Oi boa tarde pessoal tudo bem com você e eu sou a Larissa eu sou uma mulher branca de cabelo castanho hoje eu estou usando branco tô no meu quarto sentada numa cadeira aqui muito legal preta e vermelha e o meu cachorrinho às vezes vai aparecer aqui né é no meu ambiente e aí eu tô aqui para anunciar o segundo dia do Agile B Experience vou contar aí com a ajuda da Dani e para o rei para a gente dar boas-vindas para vocês beleza gente vamos lá Dani como é que você está boa tarde pessoal eu tô aqui muito 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 feliz super contente de estar aqui com vocês hoje eu sou a de uma blusa mesclada de cinza com branco assim tem o cabelo comprido castanho escuro e tô super animada para os nossos dois dias ainda de evento Lembrando que a gente tem evento hoje até umas 11 horas mais ou menos e amanhã começando às 9 da manhã o dia todo também Renatinho se junta com a gente aqui você está no mudo Renatinho Olá Renato agora sim olá Dani olá Lari olá agilistas e agilistas tudo bem com vocês eu sou Renato Lopes sou homem branco tenho cabelo castanho claro bem curtinho você vai notar que eu tenho uns correntes bem separados uns dos outros é uma marca característica do meu belo sorriso estou para variar usando uma camiseta hoje a cor é verde e ao fundo você vê a sala da minha casa e a hashtag do nosso evento abx2021 Agile B Experience de 2021 Bora lá eu queria pedir para vocês colocarem aí no chat de onde vocês estão falando para a gente poder saber em quais regiões que a gente tá o que que vocês acham conta para a gente será que a gente tem um pessoal chique também que vem de fora tinha bastante gente de fora do país ontem aqui no nosso cheque ó estava chique e aí pessoal é convidar vocês também para conhecer Abileb né sem Abileb a gente não conseguiria proporcionar esse evento aqui para vocês e a gente acredita que esse evento seja é compartilhe né as práticas as ideias mas enfim a gente pretende aí servir vocês tá bom legal pessoal e vamos responder algumas perguntinhas o que que vocês acham Dani Rê topo boa nós mais dicas aqui sim boa acho que uma das perguntas acho que uma das perguntas que mais acontece aqui para gente nesses dias foi a questão do certificado então só reforçando que o certificado vai ser enviado para quem fez o cadastro no Simpla se você não fez o cadastro ainda tem vontade de receber o certificado faça o cadastro aí tá liberado para ser feito até o final do evento então até amanhã no final do dia e que mais que o pessoal pergunta bastante Lari o certificado ele também vai ser enviado só depois do último dia tá então mesmo que você já tiver assistindo já tiver inscrito não se preocupa que o certificado ele vai ser enviado no final do último dia e vamos falar um pouquinho então da promoção de hoje quem que quem que a gente vai ter e vamos é que ele jogar o bonito eu começo falando aqui e aí vocês vão me acompanhando na sequência vem a Dani depois a Lari ó quem sabe faz ao agora ensaiando aqui para todo mundo ver bom nosso primeiro palestrante hoje vai ser o Yuri Renápilo ele é fundador né da Happy Mali do Management 3.0 todo esse conteúdo que a gente adora conhecer e ele vai trazer para a gente um conteúdo que é o The Business Life Cycle and Innovation Vortex uma tradução livre aqui seria o ciclo de vida do negócio e o vórtice de inovação vai começar daqui a pouquinho às quatro e dez e aí a gente segue com quem mais Dani o próximo convidado vai ser o Thiago Cruz falando sobre como obter sucesso na transformação ágil a Lari eu acho que a Lari ela ficou ela ficou tímida vamos ver se ela consegue voltar para cá é você tá ouvindo estamos ouvindo sim vamos lá gente problemas técnicos me desculpem vamos lá depois do Thiago a gente tem o Wagner Busca ele vai falar sobre XP para todos das 17 e 50 às 18 e 35 é isso aí na sequência a gente vai ter o Rafael Albino que vai começar a 6 e 40 e ele vai falar de métricas ágeis obtenha melhores resultados em suas equipes depois do Rafa Albino a gente tem Aline Garcia às 19 e 30 falando sobre Business Agility a estratégia para como resposta rápida ao mercado com foco no cliente depois a gente tem a Mariana Zapparoli falando de agilidade e diversidade começando às 8 e 20 e terminando às 9 e 5 boa boa as 9 e 10 da noite a gente vai receber a Mayra com toda aquela energia que ela tem para falar para a gente sobre Team Building uma delícia hein pessoal Mayra sempre que aparece arrasa não percam com certeza e a última porém não menos importante do dia será o Caio Lourenço às 10 horas falando sobre o Team Scrum como a série da Casa de Papel nos ensina a trabalhar com o time ágil gosto muito de assuntos que fazem esse vínculo né entre realidade e fantasia é super produtivo bacana e que mais gente a gente tem nossas redes sociais vamos falar um pouquinho onde o pessoal consegue achar a gente a gente pedir para fazer aquele belo jabá Bora a gente nosso canal no Instagram ajailbi.com.br onde mais Lari a gente tem o LinkedIn também pessoal no LinkedIn nós temos a página do evento né ajailbi experience 2021 e nós temos uma página de showcase a página do showcase ela vai ficar até a gente né infinita digamos esperamos que o ajailbi também seja depois ali vocês conseguem fazer essa diferença entre as duas né e aí a gente passa para a nossa rede social Facebook estamos lá também certo e pessoal lembrando Oi a Dani ia falar desculpa Lari a gente tá o que todo mundo muito ansioso para falar né aí às vezes a gente se atropela um pouquinho é só lembrando que toda a descrição da agenda toda agenda desculpa tá na descrição do vídeo então se por acaso vocês quiserem consultar tá na descrição do vídeo tem no Simpla e tem no nosso site também agenda com os participantes e não vamos esquecer das lives semanais né então toda terça pessoal a gente tem live geralmente começa às 6 entre 6 e 7 horas da noite tá bom e ali a gente sempre tem temas para a gente conversar e vocês são super bem vindos a gente vai ouvir vocês também claro se vocês não tivessem aqui com a gente nós não seríamos nada né então muito obrigada obrigada pela participação de vocês muito obrigada a quem conseguiu contribuir e boa tarde gente esperamos que vocês gostem né do dia de hoje e muito obrigada por terem participado ontem também e é isso aí boa e para deixar mais um ponto claro né esse evento ele será sim disponibilizado no YouTube mas só depois de edição então se você tiver hoje aqui acompanhando ao vivo com a gente continue por aqui para ter acesso em primeira mão a todo esse conteúdo que a gente está trazendo e aí depois quando a gente conseguir editar lá para frente fazer alguns cortes algumas coisas a gente vai disponibilizar sim mas fica por aqui hoje que eu garanto que vai valer a pena combinado tivemos uma pergunta aí quando irá começar o evento pessoal hoje o evento começa daqui um minutinho com Jürgen Appel né Rê isso mesmo a gente já vai trazer para falar aqui para vocês só terminar de fazer o nosso jabá né agradecer mais uma vez como a Lari falou o pessoal que conseguiu contribuir para a gente lá no Simpla tinha uma opção gratuita que eu acredito que a maioria usou mas também tinha uma opção de doação esse dinheiro está sendo muito útil para a gente conseguir pagar essas ferramentas todas que a gente está usando para fazer o evento a gente é muito grato por essa participação e ajuda de vocês com o dinheiro para a gente continuar fazendo essa nossa colmeia ágil crescer e evoluir muito bacana vamos colocar o Jürgen aqui então para a gente já começar a fazer as nossas introduções e seguir com o nosso primeiro palestrante vamos lá welcome Jürgen bora lá hey hello there greetings from Rotterdam hey Jürgen welcome to our JIO B Experience 2021 I would ask you to introduce yourself briefly and to describe yourself for those who cannot see us please alright so excuse me I am a dutch and blonde hair blue eyes living in the netherlands in Rotterdam and I wrote a couple of books management theory though and how to change the world and a few others that's what people know me for and it's great to be here awesome thank you very much for your time and for sharing your knowledge with our community it's very appreciated awesome awesome without further ado then I will leave you and I will share your presentation already so it's up alright thank you thank you so much Renato so first of all yesterday I woke up with a sore throat and a cough and I thought my god is this covid so I ran to the drugstore and got a self-test and thank god it was not covid it was negative so just a regular cold just a boring cold everyone else gets covid and I get boring cold anyways so I feel better now than I did yesterday but as you may hear my voice is still a bit raw so I have my glass of water here and hopefully I will survive until the end of the presentation anyways at least I have heard multiple times that I have a sexy voice when I have a cold so that's the positive thing I suppose about being ill anyways so yeah it's great to be here all the way from Rotterdam and I'd like to share a couple of things about my favorite topics the business life cycle and the innovation vortex and some people may know me from these books managing 3.0 how to change the world and managing for happiness that I wrote a couple of years ago actually the one in the middle you can get for free if you go to that url yourhanoplo.com free you just subscribe to my mailing list download the book and unsubscribe easy anyone can do that and I wrote another one startup scale up screw up I will show you near the end but this is not about these books this is about other stuff let me explain with this picture this shows the amount of change in the music industry in the last couple of decades I am so old that I remember what happened in the 80s in my favorite era the 1980s with the cassettes music cassettes and play albums etc but then CDs became a big thing in the 90s basically and then from 1999 to 2000 things started declining and then legal downloads picked up and streaming Spotify, Deezer, Pandora those kinds of platforms now you can see that in the last two decades a lot has changed and this is very normal in every industry this is just an example of one industry the music industry but this is pretty normal around the world all that change that goes faster and faster you can also see that with this picture technology adoption rates are increasing in the past it took decades for new technologies to be adopted by everyone telephone, TV, electricity that took a long time but nowadays in the 2000s and 2010s the lines are almost straight up with just a short amount of time people pick up tablets and smartphones and social media and whatnot so these things go faster nowadays and that means we have to adapt to change faster so it is no wonder that organizations struggle with this and they ask questions such as how can we be more like a startup because all these startups they evolve so fast and they out-compete us they beat us in our own marketplace we have to be more like them but at the same time we don't want to lose our scale-up culture we have our existing products and we have to keep exploiting them basically because that's what we make money with now so how do we do that? well, I have some ideas there and I'm going to share those with you what I did in the past was not so very good I was part of an innovation steering committee a long time ago that meant that I was on a committee together with a CTO and this chief marketing officer and one or two other people and I was a CIO the chief information officer and well, basically we had an idea box and people submitted ideas to the idea box and as the innovation committee we looked at the ideas and we said this doesn't work this idea makes no sense and we threw it away and then we looked at the next idea and we said oh, that doesn't work well, that's much too expensive we can't afford that so we threw that away as well and before we knew it the idea box was empty we threw away everyone's ideas and in hindsight that was the wrong approach we just did not understand how innovation works and I'm going to show you in the next 35-40 minutes the approach to take some organizations have innovation centers that would be a reasonable more reasonable approach it is suggested every now and then to have a different unit a research and development unit somewhere else maybe in another town in another city maybe even another country far away from the mother organization because if it happens within the organization basically the organization kills every new idea as I did with the innovation committee so you don't want that you want that you want it to be elsewhere but as I heard every now and then some people complain that nothing ever comes out of the innovation center they get a lot of money from the mother organization but they have all these nice offices and fluffy pillows and everything but there's nothing happening so there's a bit of complaints there as well and then some organizations have hackathons innovation days that's a good approach that's a good starting point however sometimes people say that there's nothing coming out of the innovation days there's nothing happening after the hackathon people had fun for 24 hours with pizza or whatever and then nothing happened so that's not good either it's a good starting point but you have to you have to do a bit more than just the hackathon so those are things that people try but they don't work well now let's have a look at the disruptors I have gone around Europe for a while when I was writing my last book startup scale up screw up and I visited quite a few European startups and scale ups such as Spotify in Sweden and Typeform in Barcelona and Transferwise they are now called Wise in Estonia and Booking in Amsterdam those are world wide operating companies with their head offices in Europe that we can be proud of in this continent I think and what I noticed in my conversations with founders and agile coaches and CIOs etc is that there is a common language of the maturity of ideas of businesses and they go through a number of life cycle stages basically and I created that I created a model for that I created the ten life cycle stages of business ideas stage one is someone has an idea iPod a thousand songs in your pie so maybe some of you remember that a thousand songs in your pocket that was the famous phrase that Steve Jobs came up with for the iPod so I'm sure he had an idea at some point where he said all these existing mp3 players they are too complicated nobody understood them we need to make something that everyone understands that is very very simple and that led to the iPod so that's the first idea stage one but then stage two is figuring out problem solution fit that's how they call it in the startup scene can you make something can you can you come up with an idea that solves somebody's problem without building anything yet that's important I have I have gone around Europe as I said talking with startups and sometimes I noticed that people were already building things without even knowing if they were solving the actual problem I think this is particularly a problem in the in the cryptocurrency world for example where there are lots of startups creating crypto coin solutions but the only ones interested in that are the speculators who who invest in coins but nobody's really interested in the products that are actually created by such such teams so what can you do at first as first experimentation in order to determine problem solution fit well you need to run experiments you need to try things out some call that having a minimal viable product of a low fidelity type that basically means you're going to fake it you're going to fake the product it does not exist yet you're just going to pretend that it's there or that it is coming soon and then you're going to see how much people are interested in the idea for example suppose you want a new coffee bar somewhere in your city and you think that the best location is in a certain street let's call it side street well that is a risky assumption if you want to open up a coffee bar in a specific street without doing any testing it is best to test problem solution fit first is there enough demand in that street you could test that for example by selling coffee from a mobile coffee cart for a day and then measure how many coffees do you sell with just an espresso machine on a little cart right there in the middle of the street and then you can say well when I sell fewer than 50 coffees I failed then I'm going to find another street I have lived in Brussels in Belgium for 10 years and I know a couple that actually did this test they had a little bus a little minivan and they sold espresso and cappuccinos from their car from their van and they were in different places in the city to check where they sold the most coffee that was very smart so they did exactly this kind of kind of a test problem solution fit are we solving somebody's a problem with the solution that we have in mind and the next stage stage 3 is formation when you have a green light on your test when you see that people like your idea then you can start building your coffee bar in the right street or you can you can start your product with a new product team you can begin your startup you probably need money now because that's expensive to build an actual product so you will need investors as an independent startup or in a larger company you need a budget a budget from management from the executive sponsor or from the innovation committee some call it a vision founders fit do you can you now have people who are actually the founders of that product team who are buying into your vision and who have the right resources the money to do to make a product and then stage four is product market fit that's a very famous term in the startup scene it's basically validating that you can make a product that is actually fit for the market and this is a very difficult stage because it is very easy to get people enthusiastic about your idea excuse me it is easy to get people enthusiastic about your idea but they may not buy your product they may not be interested in your product so this is a stage where many startups fail and here you need minimal viable products of the high fidelity type can you now offer a product that people actually buy but it needs to be simple and it will still be clunky it will be unfinished but that's okay you're trying to sell it as soon as you can to test if people are actually using it now when you have product market fit that means that people are actually using your product they show up they stay they don't go away then it is time to prepare for scaling up and that is stage five stabilization if you did everything well then in the back end you faked everything because you only focused on customers you only focused on can we get our users to use the product and probably you do a lot of manual stuff in the back end probably the architecture is a disaster it's it's a mess because you did so many experiments and many experiments failed but the code is still there so you'll have to clean up your code base you have to work on your design and everything before growing bigger because this is very hard to do when you're scaling it is like you cannot you cannot build an airplane while you're flying right you need to build it while you're still on the ground so that's what the stabilization stage is for and I call it business market fit you now need to make sure that the entire business is ready for scaling that means you need customer service you will need integrated financial systems you probably need different managers who are good at scaling instead of inventing so quite a number of things to do one investor told me that this can easily take another couple of years just to do all that preparation well so that you can scale rapidly with the right team and then the next stage is acceleration this is the rapid scaling to a large market in this case growth hacking is for example a a good approach growth hacking is all about conversion rate optimization of your product and your marketing tweaking all the details like the colors and the texts and and the messages and the features to get more people to use the product and to have them stay around for longer but the problem is you need to have something that works in principle because growth hacking is like multiplying something by 1000 or 100,000 but that means that the basis the foundation has to work I made the mistake of sending my team a few years ago to a growth hacking course but we had not finished product market fit yet our product didn't work so if your product doesn't really work then growth hacking makes no sense it was like multiplying 0 by 1000 the answer is still 0 it had no effect at all so that's stage 6 scaling up and then stage 7 is crystallization you are established in the market Spotify has reached stage 7 Tesla has reached the stage 7 they are established they are making profits this is important from this stage you must be profitable in the earlier stages you can still lose money as long as investors believe in you as long as the management team believes in you or the executive sponsor or the innovation board and they keep giving you budgets but by the time you get to stage 7 you need to make money you need to be profitable or else you are out of business and then stage 8 is expansion then you go to other territories other product variants I call this midlife crisis of the product when a product appears in 16 different colors you know that the end is in sight they ran out of ideas what can we do to stay in the market well maybe we can make a pink version of our product why not the entire rainbow oh what a great idea so this is this is the stage where marketers and product managers go nuts with feature bloat just to try and stay relevant with a product that everyone is not very interested in anymore stage 9 is the beginning of the end is conservation is everything has been achieved the business model is in decline there's nothing more to do and stage 10 is let's stop let's just finish it we make it a project we close this this unit we'll stop selling this product as they did with the iPod so what you see here are 10 stages that are very common all basically all products all successful products go through these 10 lifecycle stages only it really depends on the kind of product how fast all of this goes I have been to Rovio the makers of Angry Birds Helsinki with their games this takes place in just a few years stages 1 to 10 happens very fast and with other products such as insurance maybe this could take a hundred years or more so that's much slower kind of evolution but in all cases it begins with exploration exploration in the early stages figuring out what is the right thing to do what is it that people want from us what value can we offer and then we gradually shift to doing that thing right we figured it out we know what people mostly want and then most of the time we switch to execution we need to do it efficiently and effectively but there will always be a bit of exploration even near the end you will always be doing a bit of exploration and in the beginning you also do a little bit of execution it is just a gradual shift over time here you see the curve of the iPod sales in two decades or a little less it started in the early 2000s and it ended in 2014 2015 and then the iPod was dead basically now something that I learned is that different rules apply to different life cycle stages so I offer the example with my own family here you see me as a as a young guy of 10 years old and I had a brother of 7 years old and my brother thought it was unfair that I was allowed to come home anytime I wanted but he had to be home at 6 o'clock and he said that's not fair and then my mother said well Jürgen is 3 years older he is in a different life cycle stage maybe you also get the right to come home anytime you want when you are 3 years older when you have his age so we have different rules and my younger sister she even maybe she didn't even wasn't even allowed to get out of the house by herself I don't remember but that makes perfect sense for parents you do not treat them all the same because they have different maturity it is the same for businesses and products so for example very concrete example the agile community is in love with OKRs objectives and key results for good reasons because it's a really good goal setting framework that I can really recommend to look into however in the startup scene nobody talks about OKRs in the startup scene everyone talks about the north star metric the north star metric is much easier simpler goal setting framework the one metric that rules them all the one metric that the self-organizing startup team focuses on it is simpler it is laser focus so I think well maybe the north star metric applies to the young business models the young products when they are still exploring they need something simple that is not too complicated to set up but when the product is successful and it goes to stage five and six and it is ready to scale up it becomes mature and then it should do the things that mature businesses do like OKRs so why would everyone be treated the same in the company why not look at the different business units the different products and see how mature they are and then we should basically map the right agile practices to them so that is one of my main insights is that different ages need different practices and it also applies to products and and their business models the young ones the kids among the business models and the business units and the products they need different approaches compared to the older ones and I will show that again near the end so that was the first part of this session about the business life cycle the second part is about the innovation vortex and then it comes all together it starts with this picture the design thinking process now I love design thinking I read the books I talk with design thinkers I try a little bit of it myself I just have one particular problem and that's this picture I don't like this picture why do I not like this picture because it looks a bit like a waterfall sequence right step by step five steps after each other it's almost literally goes down from empathize to test so I don't really like that I miss the feedback loop it is a little bit the same with this picture it's another one it's called the double diamond this one is from the US from Stanford University this one is from the UK from the design council but they mean the same thing they use different words but in again in this case the words are in a sequence after each other there is a feedback loop drawn but you don't see it clearly I like this picture better it is from the lean startup it is a circle yay that's great build measure learn iterative approach to to startups that's that's good what I do not like is that it only said build measure learn well where do the ideas come from that you build it doesn't say so in the picture it misses all the things that design thinking is good at at empathizing with customers and ideating new ideas et cetera et cetera so what I have done is basically I looked at these different models and they use different words but they mean more or less the same thing and I mapped them onto each other and then you can see in the last column that lean startup misses the first parts which is empathizing and defining and ideating that's the stuff that design thinking is really good at lean startup mentions it in the books they say the same things but the picture doesn't show it and what the design thinking pictures miss is that last thing which is learn I find that strange because the books are full of it the design thinking books say yeah sure you have to learn from your test you have to learn from your delivery but the pictures don't show so basically I made a new picture I call it the innovation vortex and I say this is design thinking and lean startup merged into one picture it is very colorful I have my own preferred words for the seven streams in the vortex and I call it a vortex because it is non-linear it is a dynamic messy experience why because that's how innovation works innovation is a messy experience it doesn't it doesn't mean that it is a nice step-by-step approach where you do things in an orderly fashion no it is chaos basically as I know from my own life it is it is quite chaotic so one one hour you could be empathizing with customers and the next hour you could be looking at test results from the previous iteration and another hour you could be hypothesizing new ideas and it all goes in random directions that doesn't matter as long as you try to work all across the circle all across the vortex I am going to give you a couple of examples of good practices I told you about hackathons well actually hackathons are not the best idea for generating ideas the best practice is ethnographic research that means getting out of the building that is what lean startup also says get out of the building and then watch what customers are doing do not just ask them what they want because that is what agile communities always say basically ask the customer no do not ask the customer watch them just watch what they are doing because very often customers don't even know what they want they are not even aware of the problems that they are facing they cannot tell you only an outside observer can look at what is happening in a situation and they call that ethnographic research that the researcher joins the situation and just looks at stuff maybe you can make videos etc. and then you see hey the customer had a problem there and didn't even notice it but that's something we could make a solution for and then the customer could be really happy to say well I didn't even realize like nobody nobody in the world asked for an iPod or a smartphone Steve Jobs watched people and understood what they needed so that's ethnographic research and then empathy maps is another practice from design thinking and service design where basically you collect all that input and you make it a big blackboard or whiteboard and you say this is what customers talk about this is what they hear this is what they see this is what they do so really really empathizing with your potential customers and users to really get into their heads basically a great design thinking practice and then there are lean personas that's another practice from service design and design thinking that we can borrow in borrow in the agile community where you create sort of a story around a potential customer or user like this is Mark Mark is 34 years old loves coffee wants to be seen as hip and trendy he's Dutch so he has a bicycle of course because all Dutch people have bicycles at least two and there is no good coffee bar on his way from home to his work when he rides his bicycle so now we have a story in our head of a fictitious person Mark does not really exist but it is easier now for a product team to make a solution for Mark because storytelling works this is basically creating a story character for your product so that product teams have something to work with and then a very important concept that is the job to be done what is the actual thing that customers are trying to do now as I said earlier you do not just want to ask them because sometimes they don't know like when you ask me what you want when you travel I always say I want great coffee bars just tell me what is the best coffee bar in the city and I will go there and I will test the coffee and the cappuccinos and the lattes but if you actually observe me if you just look at what I am doing it could be that I end up at a Starbucks yes and that is usually not the best coffee in the city the Starbucks but there is a good reason for it why? because the Starbucks is open until 9 or 10 in the evening and the good coffee bars are not they close at 5 very often and I am Dutch I want my coffee not only during the day but also at 8 o'clock in the night so and then only the Starbucks is open and another reason is that I need a place to sit because I am a traveler so the only place I have is my hotel so when I walk around the city I would like to sit somewhere with my notebook for an hour or two and get some work done with a cup of coffee now it has happened multiple times that I try to do this at a coffee bar then they said hey sorry you cannot work with computers here and then I am like what? that is the whole point of me coming here so if I cannot sit and do my work at the great coffee bar okay I will go next door to the Starbucks and I have my coffee there so the job to be done is not to give me the best coffee the job to be done is to give me decent coffee and a place to sit so I can work for at least 20 minutes but maybe more that is the job to be done and that's why I say you should not only listen to customers but you should observe them and watch what they are doing to really understand their needs and then the value proposition canvas is an idea by Alex Osterwalder who also created the business model canvas I am sure some of you have heard of that on the one hand you have your vision the product vision on the other hand you have your lean persona and the job to be done then in the middle there should be all the ideas all the potential value that you can create with your product with your coffee bar or with your software product or whatever so those are all good practices and one more is the lean experiment template that I showed you earlier I will give you a download link at the end so that you can get all these the templates that I have for you now all of these are examples of good practices in the innovation vortex we just covered empathizing and synthesizing and hypothesizing and externalizing building stuff all those the four streams of the vortex and I have another one which is the journey map that is testing what happens when a customer uses a product a journey map is again a practice from service design it basically says this is the idea of the experience that we have for customers now is this really the experience that they have are they really going through these steps or do they have what the F moments or do they have when do they have wow moments and preferably you want to have a wow moment and you don't want what the F moments well it turns out I have what the F moments quite often in coffee bars here in Europe for example I order a coffee latte and then they give me a latte macchiato that's not the same thing as I tell the baristas all the time because the difference is a coffee latte is espresso first and then you throw in the milk it's an American invention the Italians offered cappuccinos to the Americans and the Americans said oh this is too strong so they made the cups bigger and then they threw in more milk so you have a milky coffee a cafe a cafe latte and then you can make latte art with a cafe latte that's great that's a wow moment that's instagrammable the latte macchiato is completely the opposite that is first milk and then the espresso it literally means stained milk it is milk with the stain of the espresso that you throw in from the top they invented this in Italy not in America so that's a completely different drink so if I order a cafe latte I don't want you to give me a latte macchiato because then I have a what the f moment coffee with milk is not milk with coffee right so this is something you need to understand as the product owner when do people have a what the f moment what are you giving me now that's not what I wanted that is journey mapping figuring out where are those moments of truth basically so I have another template I call it the innovation vortex assessment where you can evaluate with yourself with your team are we touching upon all these streams do we have good practices in place for empathizing with customers for hypothesizing and coming up with ideas for sensitizing and testing how customers respond to our product do we cover the entire vortex you would be surprised many teams do not cover the entire innovation vortex and as I said earlier that all the ideas all the businesses go through all those lifecycle stages if they are successful many of them die early of course but successful ones they go through these lifecycle stages and then the vortex always applies you're always innovating you're always being using lean startup and design thinking practices you're always lean and agile iterative and incremental in your approach only the kind of practices that you use those will change over time maybe in the beginning you use different kind of practices for empathizing with customers then later on when you have more people involved and they can specialize in the role for example so getting back to the original question how can we have a startup culture but we don't want to lose our scale of culture well this is the picture basically this is how it all comes together I have it bottom to top you see the ten stages at the very bottom initiation that's where people have ideas that's maybe the hackathons that's people getting out of the building to look at customers and then they have ideas and then they go through to what is called an innovation funnel it is a funnel that is standing up with ideas going to the next stages it's almost like a game basically and the further they get the fewer ideas remain this is exactly like in the startup scene where many startups die in the early stages but a few are successful and they go to the next stages and then they will get bigger and bigger you can do exactly the same in an organization and then most importantly and this is my message for the agile community the transformation should happen per stage basically the way you treat the adults those in stage 7 and 8 should be very different compared to how you treat the products that are still young that are still kids they are dope they mostly do exploration in the early stages while later on they should be focused on execution mostly and the innovation vortex always applies but the practices will change over time the more mature these products become and when you have something like this then you basically have embraced evolution in the organization because the parents the business units who operate in stage 7 and 8 they are important they pay for everyone they make all the money so we have to treat them with respect but we are going to tell them look your money we are going to use that to create a new generation of products the young ones and at some point they are going to take over and this will never end this happens all the time that the young products will take over from the older products and those will be replaced as well they will also get old at some point this is how games companies work their games are always limited in terms of their life cycle they always need to be replaced it should be the same for every company out there now all of these suggestions are in books like these by Eric Ries The Startup Way and Winning at Products by Robert Cooper and others so I am not the only one who comes up with these ideas there in several other books and one company to be inspired by is of course Apple they do exactly this the iPod was replaced by the iPhone the iPhone will at some point be replaced by something else Apple continuously launches new products that basically replace early products earlier products and that is how the company as a whole can be seen as a family a family of business models that help each other that basically replace each other all the time and if you organize yourself like that as a company you could live forever forever so my message is go forth and make more startups in your company and I hope you found some of that interesting if you do then I suggest that you go to this link bit.ly slash shift up dash sign up then I have a number of downloads for you the lean experiment template the innovation vortex but also my own sense making model and the values list and the lean agile principles values tag cloud and more stuff so feel free to sign up and that was it I hope you thought that was interesting I'm going back to the moderators to see if there are any questions that I can answer hey Renato hey you very much thanks God your voice is still there get to my voice is still there but it's still there exactly awesome content I get amazed on the way you connect the information it's always a blast to hear your speech thank you so much we have a few questions here so the first one is from Daniela Daniela and she's asking if there is any formula or method to identify where the product is in this business life cycle it's a very easy way for doing so well that's a good question the answer is of course no like there is also no formula that decides where a human being is in their life cycle probably the kids disagree with their parents like the kids think that they are teenagers and the parents think no you're not a teenager yet so people disagree with each other so the transitions are blurry and to be honest when I was 13 years old 14 years old in some ways I was still a child and in other ways I was an adult already making money but I was also playing with Legos so these things overlap right it is the same with products and business models so you can say most of what the product does is product market fit stage 4 but it seems that they're already preparing a bit for stabilization and they're still doing a little bit of formation because they haven't found one founder yet that's okay I do have as part of the downloads that I offer there is a spreadsheet with 40 different questions that you can ask and that can help you pinpoint where the product probably is so that you can get that as part of the link that I offer awesome awesome and then we have another question that comes from Carlos yeah so is there a way to transcend the life cycle of a product in the sense that for some products they will be always sought for like say a credit card or you know a business kind of product that would be evergreen right well good question hey Carlos I have seen you before nice to see you again yeah so some products exist for a very very long time maybe thousands of years we know some of the oldest professions that are still around right let's not get into details but yes some products basically never never stop but those are rare I think even credit cards I'm pretty sure at some point credit cards will cease to exist by that time maybe the entire world has switched to cryptocurrencies 100 or 200 years from now and nobody uses credit card anymore but yeah as I said for some products that could take a very very long time maybe hundreds of years when it is about a certain payment system or something and with others specifically the gaming industry as I said it is super fast the games come and go and I think that's it's great to be inspired by them because then we can see how fast things can move when the environment is unstable awesome and we have a few more minutes to squeeze another one the very last one from Felipe Felipe and how to help organizations to recognize the right time to discontinue the product good question yeah well of course I would say you try to hold on for as long as you can if you're a midlife crisis try to stay young try to exercise as I do I run every day because I don't want my life to be discontinued I can tell you that so that is what we do with products in stage eight right we keep investing in them because we think they are not they're not dead yet they have if we treat them well if they exercise if they're more if they are more agile they still could have a long and healthy life ahead of them but at some point they will get old yeah and then customers walk away and with your best intentions agile or not you cannot get the customers back because there is another product out there which is much more interesting and much more fashionable and you'll just have to start from scratch so I think the recognition is simply customers walking away and no matter your best efforts you cannot convince them to keep working with your product and then you should scratch your head and think okay maybe I have moved from stage eight to stage nine it is time for conservation we keep the product living alive for a little while longer but we really really need to invest in something else by now and actually it could already be too late because by the time you're in stage nine you're of an age where maybe you cannot invest in new products you cannot get offspring anymore kids are all physically almost impossible so you need to do that awesome Jürgen, thank you once again for your time and for sharing your knowledge with our community here and I will pop up again the link for people to find your material I have seen them already they are amazing material I encourage you guys to go there and pick up some new ideas all right thank you so much thanks for the opportunity to be here I'm going out to bed I deserved it and give my voice a little bit of rest awesome thank you thank you so much thanks Dani thanks Renato bye bye wow voltando para o português sensacional né o conteúdo dele é sempre o formato como ele apresenta tudo e a forma como ele fala assim né muito legal e o pessoal está até dando uma curtida aqui no Carlos que ele está com moral você viu que chique gente muito moral boa bom vamos lembrar o pessoal Dani que de novo as inscrições continuam abertas lá no Simpla mesmo que você já estiver assistindo aqui dá um pulinho lá porque é por lá que nós vamos mandar ao final de amanhã os certificados de participação do Agile B Experience então dá um pulinho lá no Simpla faz a inscrição porque é por lá que a gente manda o certificado uma outra coisa pessoal se inscrever nos nossos canais todas as palestras vão ficar disponíveis para vocês depois de uma edição do vídeo e aí é bem importante que vocês se cadastrem lá no nosso Instagram LinkedIn todas as nossas redes sociais para que vocês fiquem super por dentro de todas as novidades incluindo as nossas lives semanais que acontecem todas as terças às 19h pode acontecer da gente ter um ajuste de horário dependendo do palestrante principalmente se ele estiver fora do Brasil por questão de horário essas coisas mas toda terça a gente tem um compromisso com vocês e isso só é possível se vocês participarem é isso muito bom e só para lembrar o pessoal amanhã a nossa agenda começa cedinho começa às 9h da manhã 9h da manhã bora todo mundo acordar cedo amanhã amanhã é dia sábado dia de conseguir fazer todas as coisas da casa aproveitar que a gente ainda está em lockdown a gente vai deixa o aspirador de pó numa mão e o celular na outra fica acompanhando aqui o Agile B Experience usa a nossa hashtag para marcar aí nas redes sociais abx2021 e vamos aproveitar para consumir esse conhecimento da nossa colmeia ágil a gente pode começar a chamar nossos participantes aqui de abelinhas né deixa uns comentários aí pessoal se vocês tem algum nome criativo para a gente dar para a nossa colmeia aqui gosto gostei da abelinha quem aí gostou também me conta gostei gostei vamos começar então a nossa próxima palestra já deu tempo de pessoal fazer a pausa hidráulica aí sim nosso próximo palestrante é o Thiago Cruz Thiago seja bem-vindo tudo bem? você está no mudo estava no mudo desculpa olá tudo bem pessoal tudo bom seja super bem-vindo pensando na parte de inclusão Thiago a gente vai pedir para você se descrever e depois se apresentar para o nosso público pode ser? legal pode ser primeiro eu fico muito feliz aí pelo convite estou acompanhando aí o evento está sensacional né e indo na linha aí que vocês falaram né eu sou o Thiago Cruz vou me apresentar depois na apresentação aí mas vamos fazer um joguinho aqui né eu sou um homem né branco cabelo preto ondulado os homens brincam tem um bigodinho ali mais ou menos uma barbichinha estou de camiseta preta né e estou aqui bem atrás do meu armário improvisado aqui que é de uma cor branca né então esse sou eu aí maravilha vamos passar então para a apresentação vamos colocar os nossos slides aqui por favor fique à vontade então vamos lá pessoal primeiramente muito obrigado aí por participarem desse evento eu fico muito feliz de poder compartilhar alguma uma experiência com vocês né é tenho acompanhado dos meus colegas né no dia anterior hoje também vou continuar acompanhando e é isso que faz com que a gente cresça e evolua né e hoje eu vou trazer um tema bem legal aí que é como obter resultado na transformação ágil é mas como assim obter resultado né e aí eu vou entrar em alguns detalhes aqui para vocês mas só trabalhando aqui nesse primeiro slide é mais do que implementar práticas né framework ou método é como de fato eu tenho um resultado na minha transformação então eu vou trazer alguns insights algumas dicas aqui de vivência prática mesmo do que eu já participei do que já aconteceu comigo e espero colaborar com vocês aí tá bom posso passar turma manda bala por favor beleza vamos lá então então quem sou eu sou esse rapaz aqui né me chamo Thiago Ferreira Cruz eu sou Head de Agilidade na Movie Consulting coloquei uma curiosidade aqui eu sou apaixonado por filmes e séries quem gosta aí também quiser trocar algumas ideias figurinhas a gente conversa porque eu gosto de tudo aí Netflix Game of Thrones por mais de um ano então adoro aí filmes séries tenho dois pequenos eu sou casado né e meu LinkedIn tá aqui Thiago Ferreira Cruz pra quem quiser me adicionar lá a gente trocar alguma experiência é sempre bem vindo tudo bem? então vamos lá qual o objetivo de hoje tá dessa apresentação do que eu quero compartilhar com vocês primeiro ponto eu quero trazer para vocês alguns passos para você obter sucesso na transformação ágil pô mas Thiago eu às vezes você pode até perguntar agora mas eu já tô uma empresa já tá passando por um processo de transformação ágil tá tudo bem né será que tá tudo bem mesmo? e quem nem ainda entrou nessa transformação ágil né empresas que estão iniciando também é importante aqui ter alguns insights aí que eu possa contribuir com vocês então esse espaço eles servem tanto para quem está iniciando essa transformação ágil e para quem já está vivenciando essa jornada a gente sabe que é uma jornada não é algo que a transformação ágil não é algo que ela termina né na verdade ela tem só o começo ali e e o processo de melhoria contínua cada dia mais né então vou falar desse espaço para obter o sucesso depois uma solução integrada desses passos ou seja eu Thiago eu tenho vivenciado diversas transformações né no nosso no nosso mercado aqui brasileiro com várias empresas então eu tenho visto algumas coisas em comum né algumas oportunidades e algumas coisas que estão sendo bem feitas então eu trouxe aqui para vocês uma solução integrada né da minha percepção mesmo aí do que eu tenho visto tá e por último case BTG mais em plena pandemia eu coloquei isso aqui porque aí é um sendo bem transparente né eu gosto de de falar de de algo que eu vivenciei né que eu possa contribuir de fato com as dores que eu tive naquele momento então eu quis trazer para vocês um case que que eu estive lá junto com a turma do BTG mais né e aí eu vou mostrar ali para vocês como a gente conseguiu ajudar eles né e fazer esse trabalho em conjunto tá bom então fica até o final aí é que vocês vão ver que além de de teoria tem uma coisa prática aí tem um case de sucesso também perfeito primeira coisa que eu quero deixar bem na mente de todos vocês que estão me ouvindo né eu quero trazer essa mensagem para vocês né o senso de urgência ele pode vencer uma guerra ou mudar a sua empresa perfeito é Thiago de onde você tirou isso pode ver que não tem nem nem ali quem escreveu porque eu tirei aí das reflexões dos conteúdos que eu venho lendo de que eu vejo conteúdos tanto técnicos quanto fora da do mundo aí que a gente vive da parte técnica por exemplo eu leio bastante gosto de Churchill e ele cita bastante disso aqui então eu me inspirei né em livros de Churchill em livros de Cotter e aí saiu essa frase aqui né o senso de urgência pode vencer uma guerra ou mudar a sua empresa né porque pode mudar uma guerra todos aí acho que sabem do ocorrido ali da da segunda guerra mundial e Churchill ele teve um senso de urgência que ou ele ia para cima do inimigo ou eles infelizmente seriam dominados né então o senso de urgência salvou eles e acabou ali com uma guerra naquele momento então essa mensagem que eu quero deixar para vocês qual o senso de urgência né que a gente está buscando aí para as nossas transformações então pensando nisso né eu vou falar alguns passos que na minha visão são são brigatórios né é difícil eu ter uma transformação de sucesso sem esses passos que eu vou mostrar aqui para vocês e até coloquei aqui MVT né Minimal Viable Transformation nem existe isso mas será que a gente pode começar a pensar assim qual é o mínimo necessário para que eu comece a minha transformação e que já obtenha um sucesso de curto prazo então foi nessa nesse sentido que eu trouxe aqui que é o mínimo quais são os passos obrigatórios para a gente dentro de uma transformação ágil organizacional tá primeiro item é é importante que você tenha um OKR ou né a turma aí está falando de propósito o que que é mais importante aqui é você fazer uma pergunta né para a organização ou se você é da organização é o que que a gente quer com essa iniciativa queremos transformar a empresa queremos colocar práticas de agilidade o que que a gente quer tá e aí por que que eu coloquei o OKR de novo pela minha experiência mais do que um desejo eu preciso medir se eu estou alcançando esse desejo saindo do contexto que a gente vive aqui eu uso várias vezes esse exemplo turma imagina que você vai para uma academia né você fecha um pacote aí numa Smart Fit ou qualquer academia do seu interesse e você entra lá e fala eu vou fazer academia é para ficar forte ou sei lá para emagrecer mas tá é você entra lá fica um dois três meses você não monitora os resultados e aí daqui a pouco você cansa e você sai ali da daquela sua daquela sua empreitada isso acontece com a gente também no mundo corporativo quando a gente não sabe porque a gente está fazendo nem como a gente vai medir o progresso do sucesso é natural que uma hora isso se perca então é importante você ter o OKR da iniciativa Thiago eu não sei o que é o OKR até coloquei aqui embaixo é o que eu quero né e como eu sei que estou alcançando ou seja é uma metodologia que ajuda a gente a responder essas duas perguntas então é importante você ter o OKR para iniciativa da transformação porque a partir disso você sabe se a sua transformação está indo no caminho correto ou não perfeito? outro item que eu sempre falo que é importante é mais do que você ter o OKR da iniciativa é você também escolher um produto ou serviço dentro da sua organização como um piloto porque geralmente nas transformações é o mundo real tá turma você não vai chegar lá e vai mudar todas as áreas a empresa como um todo vai fazer um Big Bang não, não é assim geralmente o que acontece você tem sim a autonomia de colocar um OKR para sua iniciativa de transformação e você pode escolher um produto ou serviço como um piloto para você mostrar o valor da agilidade para dentro daquela organização e só que aí de novo olha que interessante se eu coloquei o OKR para iniciativa será que eu tenho que colocar o OKR para medir o sucesso do meu produto ou serviço? ou indicadores que mostram que eu estou tendo um produto ou serviço de qualidade que entrega valor para o meu cliente? com certeza sim então pegue o OKR da sua iniciativa e faça com que ele permeie tanto iniciativas da transformação quanto um produto ou um serviço que você escolha dentro da sua empresa como um piloto porque aí você vai mostrar para a organização como você está trazendo novos clientes e melhorando a experiência de usuário para os seus clientes atuais, enfim perfeito? Segundo passo é olha ele ali ó, senso de urgência né? Eu até fiz um bate-papo com a turma aqui do Ajail B numa outra oportunidade acho que está até gravada essa live que a gente fez sobre os oito passos de Kotter tem, até deixei aqui a literatura e Kotter ele é um ele é um ele é um, é o guru ali da quando a gente fala sobre mudanças né? sobre gestão de mudanças e ele fala sobre os oito passos dele que nada mais é você criar o senso de urgência né? ou seja, é o primeiro item que ele fala quando você quer praticar uma mudança dentro de uma empresa você tem que setar o senso de urgência depois você tem que criar alianças né? ou seja, quem são as pessoas que vão te ajudar a levar essa mensagem fazer com que essa transformação doa menos aí na parte de pessoas né? quem é que vai te ajudar com isso? comunique as pessoas de maneira assertiva né? tenha metas de curto prazo ele fala também, ou seja, você não você não tem que ficar só esperando por exemplo você tem uma meta em janeiro e só em dezembro eu vou eu vou comemorar ou eu vou desprezar o que eu não consegui alcançar não ele fala tenha ciclos curtos pra você tanto comemorar ou ajustar vocês estão entendendo que tem muito a ver com agilidade isso que ele vai falando né? então assim, o Cotter ele traz pra gente como a gente gerencia uma mudança que parte menos né? o dia a dia das pessoas e aí a gente também tem um outro fator importante que é o gmeoagem porque de novo Tânia eu vejo muitas transformações que a gente não olha pro lado das pessoas se você faz uma transformação pensando em pessoas o sucesso né? é garantido porque de novo quem faz a... até aprendi com o mestre Jürgen da palestra anterior né? ele... eu li isso que ele sempre fala né? as empresas né? elas esquecem que a empresa são as pessoas né? se você tira todas as pessoas de dentro de uma empresa acabou a empresa então... como você vai fazer uma transformação e você não vai olhar o impacto que você tá tendo pro dia a dia e pra vida das pessoas então sim, você tem que colocar iniciativas de GMO ágil perfeito? não um GMO tradicional um GMO ágil que você tenha ciclos curtos de... de feedback que você consiga... fazer as correções de rotas e eu até coloquei aqui um desenho do lado direito né? que fala o seguinte... o que que é importante pro GMO né? quando a gente fala de GMO ágil às vezes as pessoas acham que GMO é só capacitação ah Thiago é capacitação ou tem umas pessoas que acham que é só comunicação né? muito pelo contrário um conjunto de... de... de frentes como estratégia, propósito é... uma avaliação de stakeholders lembra que a gente falou? quem são? quem podem ser os agentes de mudança e quem podem ser os possíveis detratores né? porque uma transformação sempre vai ter detrator mas tá tudo bem como a gente... quais as técnicas que a gente pode utilizar para que eles virem agentes de mudança junto com a gente tá? quais são os impactos organizacionais sim né? comunicação a gente tem que comunicar a transformação o que a gente tá fazendo qualquer movimento dentro de organização que impacte a vida das pessoas é muito importante você ter uma comunicação capacitação né? imagina que você tá entrando numa empresa que as pessoas não tem não sabem que agilidade né? estão formando ainda esse mindset de agilidade e aí você precisa capacitar essas pessoas e se possível de maneira contínua tá? é... outro item aqui é realização de valor ou seja eu preciso medir se eu estou alcançando é... o engajamento das pessoas geralmente a gente foca só na avaliação de maturidade de squads, tribos e a gente não olha ali para a questão das pessoas a gente está... a gente está alcançando o engajamento da turma então... o GMO ele ajuda a gente a responder essas perguntas perfeito? é... qual o outro passo super importante que eu juntei né? nesse bloco aqui? é... é natural pessoal que as empresas elas... elas enxerguem que agilidade é... é um... é um fator importante dentro da organização para que a organização como um todo ela evolua então as empresas elas... estão criando né? outras já possuem seus núcleos de agilidade porque o núcleo de agilidade ele é um... é... ele é uma... uma squad enfim... uma... uma área enfim... como a gente quiser denominar aqui que ela atende todas as áreas dentro da sua organização então... hoje é natural que você enxergue e olhe para as empresas as empresas elas têm o seu núcleo de agilidade se... se a empresa está passando por uma transformação ágil é natural e é preciso né? que ela tenha o núcleo de agilidade porque ali é um centro de competência onde as pessoas vão atrás da informação e de como fazer essa transformação tá? é... é importante que tenha o backlog da transformação organizacional como é que eu vou fazer uma transformação ágil se eu não tenho um backlog né? é... então... é importante você ter um backlog para você saber o quanto você já evoluiu quais são as próximas... é... quais são os seus próximos empregáveis referente à transformação do próximo mês pro próximo TRI então é importante ter esse backlog de transformação perfeito? avaliação de maturidade contínua sim é importante mas vocês vão ver daqui a pouco que eu vou conectar tudo mas avaliação de maturidade contínua de times e squads sozinho é... não diz muita coisa né? eu utilizar prática de agilidade não significa que eu estou trazendo resultado para a organização é... tem outros fatores aí que eu preciso conectar né? mas é importante sim a gente avaliar o quanto a gente está evoluindo tá? é... e uma governança ágil, ou seja, eu tenho vivenciado agora também com... com... com alguns... né? algumas pessoas que eu tenho conversado é o seguinte é... às vezes a... a transformação avançou bastante né? e aí o que começa a acontecer? cada área, cada... cada squad, cada team usa o seu modelo é... e aí às vezes tem um pouco de... de confusão como manter toda aquela iniciativa de transformação ágil boa parte dela de pé né? ou seja né? é o que a gente fala aqui você tem itens de transformação dentro da... da sua organização e eles não podem se perder né? muito pelo contrário eles precisam se manter e evoluir como você faz isso? através de uma governança ágil perfeito? e aqui eu vou conectar tudo tá? porque na minha visão não é o passo um o dois o três sozinhos eles estão em conjunto perfeito? então olha... esse desenho aqui ele mostra o que eu... o que eu tô querendo explicar pra vocês ou seja... quando eu tô falando de uma transformação ágil é importante eu ter a visão ou seja... a gente tem que chegar no nível que a gente vai questionar a empresa é... aonde ela quer chegar com agilidade? ela tem que olhar lá na frente e falar eu quero ser enxergada como uma empresa que tem a cultura ágil aqui dentro que tem uma cultura colaborativa que a gente elimina desperdícios que a gente tem... que a gente não tem silos né? que a gente tem uma comunicação fluida então a empresa tem que enxergar isso né? e não perder isso de vista então essa visão ela tem que ser ser setada no início ali no momento que você está puxando seus OKRs e a empresa tem que perseguir isso até ela alcançar essa... esse... esse desejo dela perfeito? só que aí de novo a gente sai da... do imaginário da visão e a gente traduz isso pra OKR que é a linha de baixo então eu pego essa visão o que que a empresa quer onde ela quer chegar e eu transformo isso em OKR porque aí eu continuo com o desejo mas eu... agora eu consigo ver se eu estou alcançando sim ou não e aí eu fiz esses cortes aqui embaixo com a visão 3, 6, 9, 12 meses porque né? você... os agilistas conhecem da metodologia e sabem né? é... que tem esses quartis né? que a gente quebra ali numa visão de quartis e a gente vai acompanhando o... o nosso OKR por quartil por quartil e se tiver alguma... é... eventualidade que a gente precise alterar alguma coisa no meio do caminho a gente consegue a gente tem essa adaptabilidade perfeito? e por... e embaixo do nosso OKR é uma coisa que... que eu vejo que fez sentido pra mim nas transformações que eu pude participar durante esses 3, 6, 9, 12 meses é importante você colocar um senso de urgência é... o mundo né? é... buscar esse senso de urgência e... entregar esse senso de urgência ao nível que você tem que colocar um próximo senso de urgência porque o que que acontece turma? só pra exemplificar melhor imagina que você está ali fazendo sua transformação conduzindo a transformação você que é agilista você que está passando né? sendo impactado e aí chega alguém na organização e fala ó... eu quero que todo... toda a minha organização saiba o que que é agilidade isso pode ser considerado sim um senso de urgência de urgência eu quero que todo mundo estude eu quero que a gente traga o conhecimento de fora eu quero que tenha uma universidade aqui dentro enfim... eu quero isso... é... urgente aí porque a gente precisa desse conhecimento beleza isso acontece isso é natural sempre no começo da transformação isso é natural acontecer e aí daqui a pouco eu vejo que quatro, cinco meses isso se perde e daqui a pouco a gente não tem mais senso de urgência de urg... urgência desculpa a gente tem a visão a gente tem o OKR mas aí a gente para de alcançar o OKR né... os que resultam por quê? porque acabou o senso de urgência e o ser humano né... a gente gosta desse chacoalhão no bom sentido a gente quer né... alcançar algo é... de curto prazo né... então pô beleza em três meses todo mundo... um exemplo tá turma a boa parte da minha empresa foi capacitada não sabendo ali minimamente o que é o... o que é agilidade beleza daqui a... no quarto mês qual seja de urgência que a gente vai colocar aqui para organização pode ser entregar um... um MVP de um produto ou um serviço né... é... e fazer essa... esse teste mesmo falar pessoal agora que a gente né... aprendeu aqui um pouco vamos... vamos pra cima vamos tentar entregar um produto ou um MVP de um produto ou um serviço alguma coisa assim vamos... beleza... vamos pra cima... e aí a gente como agilista a gente tem que ter esse senso né... de... de que as coisas estão ficando mais... é... o que eu brinco né... quando tem o senso de urgência tá tudo quente ali né... daqui a pouco vai mordando e tal até esfriar... quando você vê que tá esfriando você pega ali naquele quartil e... junto com... com... uma camada de mid... de mid levels... uma camada estratégica que você sempre fala... qual o senso de urgência... de urgência que a gente vai colocar agora né... então... é importante vocês terem essa visão... é... e renovar esse senso de urgência... porque eu vejo que às vezes ele é citado no início... e é esquecido... E aí é natural que as coisas se percam aí no meio do caminho durante a sua transformação ágil, perfeito? Só que aí eu coloquei o desenho aqui embaixo, tá? Mas, Tiago, quem que faz tudo isso? Lembra que eu falei do núcleo de agilidade? O núcleo de agilidade das organizações, ele pode sim puxar qual é a visão, onde a empresa quer chegar com agilidade, né? Ele pode sim puxar os OKRs, tanto do piloto que eu falei do produto ou serviço, quanto da iniciativa, e ele pode ajudar a empresa a criar esse senso de urgência a cada três meses, no máximo, por exemplo. Ele pode fazer isso. Sabe por quê? Porque ele tem um backlog aqui. Então, esses itens aqui que vocês estão vendo, macro, visão, OKR, senso de urgência, o de urgência, a gente coloca no nosso backlog, o backlog do núcleo de agilidade. Tá, mas o núcleo de agilidade vai fazer só isso aqui? Não, né? De novo, o núcleo de agilidade, ele atende a organização como um todo. Mas lembra que eu falei? Isso aqui é o mínimo. Se você tem na sua transformação... Se você está numa transformação onde não tem o núcleo de agilidade, é difícil, porque para onde as pessoas estão indo? Quem é que está puxando essa transformação? E o núcleo de agilidade, não. Ele puxa essa transformação através desses itens que eu enxergo, Thiago, como obrigatórios. E até coloquei aqui, ó, mais que apenas maturidade das práticas, né, frases de CFO que eu já ouvi. Thiago, né, já... De novo, turma, a gente tem que falar os erros e acertos. Thiago, eu não quero saber só se está evoluindo em práticas, né, se a gente está utilizando melhor o Scrum, o Kanban. Eu quero saber se está trazendo resultado de negócio. Se além de implementar agilidade, se melhorar o processo, diminuir desperdício, a gente está tendo resultado de negócio. Eu quero ver isso, né? Então, se você mostrar para ele ou criar avaliação de maturidade, setar esses sensos de urgência e seguir uma visão, com certeza você vai ter CFO e boa parte da organização contente com os resultados que eles vão ver. Perfeito? Turma, eu estressei bastante aqui, de novo, é um desenho, eu não gosto, como é que fala, de desenhos mirabolantes. Eu gosto de um desenho simples, onde eu consiga levar a mensagem para vocês. E, de novo, eu tenho visto acontecer agora em algumas empresas o seguinte, avançaram bastante na transformação ágil, mas esqueceram de colocar isso aqui como uma governança, ou seja, não criaram ou estabeleceram seu núcleo de agilidade, não tem um backlog suportando a agilidade corporativa, não tem uma visão para onde querem ir, não tem o que arda a iniciativa, isso aqui muito menos. é natural que aí a gente comece, como eu falei, pela experiência que eu tenho visto aí, a gente tem problemas, e aí é o que eu falo, estabeleça isso através de uma governança, ou seja, não deixe isso aqui, se a gente fizer isso aqui só uma vez e deixar cair, a gente vai ter problema. Agora, se a gente fizer isso aqui continuamente, estabelecer uma governança, a gente vai ter uma grande chance de sucesso, perfeito? E falando, vou até para o próximo slide aqui, tá, Thiago, você falou teoria, 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 encheu a gente de teoria, trouxe várias coisas aí, várias visões, mas onde você viu isso, onde você fez isso, e aí é o que eu falei no início aqui, eu contava desde o início, eu gosto de falar algo para vocês, contribuir com algo para vocês, sempre estou aprendendo, já errei muito, turma, já errei bastante, mas também acertei, e aí a gente tem que poder contribuir com quem está vivendo, passando pelo mesmo momento que eu já passei, por exemplo, e estou passando. E aí eu trago um case de sucesso, por exemplo, que é o BTG+, onde eu estive com eles, com a turma lá do BTG, desde o início ali desse banco de varejo, eles são um banco de varejo, são declarados como um banco de varejo agora, e eu pude participar, e olha que engraçado aqui o que a gente colocou, é um case em plena pandemia, é legal você ver uma empresa, assim como o BTG, não parando, infelizmente a gente está em uma pandemia, é ruim para todo mundo, mas eles foram para cima, foram para cima, sabe aquele negócio da visão? Colocaram a visão onde eles querem chegar, como eles querem ser enxergados, e estão atrás disso, perfeito? E aí eu vou trazer um pouco do que a gente fez lá, junto com o BTG, Primeiro, trazer aqui as pessoas que eu trabalhei lá no BTG, o Elad é o líder de agilidade atualmente, o Luiz é o Head de Agilidade Canais Digitais, e são as pessoas que, fico feliz aí que desde o dia 1 ali, eu conheci os dois, e a gente veio trabalhando em parceria, de mãos dadas aí, para a gente fazer com que esse sonho aí do BTG acontecesse. Então até coloquei aqui, não liguem aí para a questão da quantidade de textos, mas é mais informativo. A brincadeira começou ali em 26 e 28 de novembro de 2019, onde o BTG, junto com a MUVEM, nós nos juntamos e discutimos ali, qual seria essa visão? Lembra da visão que eu falei? Qual é a visão? Para onde o BTG mais quer chegar? Como ele quer ser enxergado? Em questões de agilidade, em questões de produto e serviço para os seus clientes. Lembra que eu falei? Não é só agilidade. É agilidade e produto e serviço, porque senão a gente fica só implementando prática. E aí, até coloquei uma linha do tempo aqui, mais macro, tá? Não vou entrar muito no detalhe. Em outubro ali, a gente, meados de outubro, a gente começou essas discussões para ajudar o BTG, a definir os seus OKRs, a visão para onde eles queriam chegar. Em novembro, a gente definiu a estratégia, o modelo operacional. Olha que legal. Então, assim, a gente, em conjunto, decidimos qual seria a melhor estratégia para eles alcançarem essa visão que foi setada e também os OKRs, tanto para o tombamento ali do banco, quanto para o modelo operacional. Ou seja, a gente vai trabalhar com quantas squads, a gente vai trabalhar com alguma tribo. Como é que a gente vai trabalhar? Então, a gente ajudou nesse desenho também. E aí, depois, a gente foi para a apresentação dos resultados, porque, nesse período aí, 2019, vou estar na legenda aqui, a gente fez esse trabalho de desenho estratégico, de várias discussões, colaborativo. Eles estiveram na MUVEM, presencial, na época, podia estar ali. E a gente fez isso colaborativamente para a gente alcançar um resultado. Depois foi apresentado esse resultado para todos os envolvidos. Em janeiro, em meados de janeiro, a gente começou a formação dos times. Eu estou lendo aqui, tá, turma? Porque eu estou com outra tela também. Então, a gente começou a formação de times e planejamento e execução das ações de tombamento, da operação do banco. A gente olhou e eu estava junto, tá, turma? Eu olhei para um lado, olhamos para o outro, falamos qual squad que a gente vai tombar, quantas são, como é que a gente vai fazer, pelo amor de Deus. Não é fácil, né? Mas a gente estava lá juntos, trabalho árduo aí para a gente conseguir. Em fevereiro, a gente definiu e executou uma inception para o app, eles chamam de app BTG+. Então, a Movem fez esse trabalho em conjunto também, onde a gente identificou a jornada de usuário para esse app, onde são os pontos de contato, como a gente pode melhorar a experiência do usuário para esse app. Então, foi feito esse trabalho. Olha lá o que a gente está conectando, né, turma? Eu falei, aqui eu já estou escolhendo o piloto. Então, escolhemos o piloto, é o app BTG+. Porque eu não quero mostrar só a prática, eu quero mostrar também o resultado de negócio. E aí, depois a gente foi para onde? Para em março aqui estabelecer, hoje eles denominam como BAC, né, Business Agile Center, né? Lembra do Núcleo de Agilidade que eu falei? Para a condução do backlog de transformação e ações de GMO. Eu lembro que a gente discutiu bastante sobre esse ponto, né? A gente montou o backlog em conjunto, priorizamos os itens, né? E aí a gente ficou, pô, e a parte de pessoas? A parte de pessoas a gente tem que tratar com GMO. E GMO que me responda no máximo a cada três meses que eu possa mudar a minha rota, no máximo um mês, porque, imagina, turma, a gente está tombando um business novo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente não sabia nem como engajar, turma. Então, a gente teve que trabalhar aí com uma visão de um GMO ágil, perfeito? E aí, depois, a gente construiu o modelo de referência para a governança ágil e OKR, e construímos também o OKR do app. Ou seja, lembra que eu falei? E isso aí foi uma sacada em conjunto, né, do Luiz, do Elad, nossa, da Movem, que a gente falou o seguinte, pela experiência nossa da Movem aqui, a gente não quer o voo de galinha, a gente quer fazer o quê? Começar a utilizar algumas práticas de agilidade com os times, etc. E a gente já quer documentar isso aí para que a empresa saiba, né, as outras áreas também saibam que existe um modelo de trabalho, né? Então, ali, a gente deu início à criação dos modelos de referência de agilidade para o BTG+, através do núcleo de agilidade deles, tá? Aí, depois, em maio, a gente... Olha que interessante, como foi tão rápido. Em maio, foi o lançamento do MVP BTG+, né, para um público privado, né, Family Friends, né, é até o nome que eles deram ali, né? E olha que interessante ali no final, né, no meio de uma pandemia. Então, é impressionante, né? Olha o quanto tempo... Olha o senso de urgência ali, de outubro a dezembro, a estratégia foi definida, e aí, vamos embora, vamos para cima. De janeiro a março, a gente tombou os times, pegamos um piloto ali de um produto, um serviço, junto com os times, a gente também montou o núcleo, falou, vamos embora, que agora a gente tem uma operação. Depois, ali, abril, maio, junho, o produto, né, como na visão de MVP ali, para as pessoas já começarem a utilizar. A partir daí, a gente começou a falar do quê? De gestão de portfólio. Porque uma coisa é, você lança o produto, mas a gente esquece que sempre vem ideias novas, né? Estou mais falando de um cenário como esse, em plena pandemia, né? E também de um produto novo. Então, a gente tem várias ideias. E aí, como a gente faz a gestão ágil de portfólio desse produto e serviço? Então, a gente começou a discutir sobre isso, né? Várias reuniões ali para a gente começar a permear esse mindset para a turma ali do BTG+, né? E eles pegaram esse tema para eles também, tá? Aí, eu até coloquei três pontinhos, porque muitas coisas aconteceram, né? Coloquei ali o processo de melhoria contínua, monitoramento através de avaliação de maturidade dos times, né? E de resultados dos OKRs. Olha só o que a gente está falando. Além da avaliação de maturidade, a gente está avaliando a questão dos OKRs. Então, turma, é o que eu falei. A chance de ter sucesso em uma transformação como essa é grande, porque a gente responde a pergunta de qualquer pessoa. Está trazendo resultado de negócio? Tá. As squads estão evoluindo na maturidade? Sim. As pessoas estão recebendo bem essa mudança? Sim, porque tem Gmail também. E aí, a partir daí, né? Até coloquei aqui janeiro, fevereiro, são mais agora os dias atuais, né? Esse ano de 2021 foi o lançamento em janeiro, né? Lançamento oficial para o mercado do BTG+, Banco Digital de Varejo. Então, né? Depois de terem feito seus testes, foi ali lançado publicamente o Banco BTG+. E aí, fevereiro, coloquei aqui, evolução no contexto, na contextualização do cliente, no modelo de escala digital e modelo de agilidade do BTG. Olha que interessante. A gente começou, quando você começa a desenhar os seus modelos de referência, você começa a enxergar que nem tudo que está no mercado de framework, né? Serve para dentro da sua casa. E aí, só que como é que você vai saber isso se você nem está escrevendo? Então, quando a gente começou a escrever lá atrás os nossos modelos de referência, né? Na verdade, do BTG, eles começaram a enxergar que tinha várias coisas que não cabiam ali. E agora, em fevereiro, né? Eles estão remodelando, eles estão criando o jeito deles de usar agilidade dentro do BTG. Isso é sensacional. Isso é o que a gente vê em grandes empresas, né? Como, acho que até ontem, a nossa amiga Sibeli comentou sobre o iFood. Esse é o caminho, né? Eles estão montando o seu próprio modelo de agilidade e pensando agora, cada vez, na transformação digital. Ou seja, como manter uma experiência melhor para o meu usuário de serviço, quais produtos eu quero trazer. já estão falando de tribos, enfim. Perfeito? E aí, deixa eu só dar a sequência aqui. Aqui são alguns exemplos do que a gente fez. Lembra que eu falei? Então, aqui eu trouxe uma visão do desenho. Lógico, eu não posso compartilhar isso, né? O detalhe. Mas ali foi feito esse relatório final, né? Do desenho estratégico, da estrutura para ativação do banco BTG+. Do jeito que está aqui, turma, é o jeito que vocês viram aqui no... Que a gente se comprometeu no slide anterior, é o que a gente entregou, né? Aqui é só a capa aí do desenho estratégico, tá? O que mais? A gente... Lembra da visão? Olha o que eles falaram lá na época. Evoluiremos rapidamente de startup para um banco completo, eficiente e inteligente. Ofereceremos serviços em uma plataforma digital que entende, recomenda, entrega soluções financeiras que simplificam e resolvem a vida dos clientes. Meu, sensacional. Essa era a visão deles. Tanto que a turma... Mas ofereceremos... É, porque foi lá. Isso aqui é a frase daquele dia. E eles vivem isso até hoje, tá? E aí foi a formação do time. O que a gente propôs para o BTG+. Cara, trabalhem quebrando cilos, tá? Então, tenham suas squads de negócio. Se for necessário, tenham suas squads operacionais. Mas o que a gente quer mais pegar num ponto aqui é quais são os OKRs de negócio, quais são os temas que vocês querem mostrar resultado para a companhia, tá? Hoje, eles já entenderam isso. Eles já estão praticando com as suas squads, estão indo para as suas tribos. Guilds não chegou o momento ali, mas as chapters eles já possuem. Então, assim, foi isso. Essa aqui é uma visão conceitual, tá? que a gente levou e ajudamos ali no desenho de como seria a estrutura. Por fim, lembra do senso de urgência? A gente comentou lá com eles na época. Falou, turma, é o seguinte, qual é o propósito dessa iniciativa? Quem são os stakeholders? A turma está pronta para tombar em squad, para falar de agilidade? Está tudo bem, né? Quais as comunicações que a gente vai fazer? Quais as capacitações e como a gente vai medir os resultados na perspectiva de pessoas e o senso de urgência? E aí a gente colocou aqui, liderança, colaboradores impactados, novos colaboradores e parceiros. Como a gente engaja toda essa turma? Beleza? Lembra do desenho que eu falei? Ah, a gente pegou um piloto, o app, né? O app deles, app+, está aqui o desenho da Inception que a gente rodou. Resumindo, a gente focou na experiência do usuário, né? E rodamos essa Inception para eles terem um backlog para o MVP deles, tá? Resumindo a brincadeira aqui, o crescimento exponencial, porque é isso aqui que os executivos, eles querem olhar, né? Falar, crescimento exponencial do negócio e de clientes acima das expectativas. Beleza? 4.6% no Google Play e 4.8% na Apple Store. Atualmente, times Agens entregando 150% a mais em valor para o negócio, se comparado ao ano de 2020. Vocês têm uma ideia? As funcionalidades, elas têm valor de negócio. Vocês entenderam? Então, quando começa, né, com aqueles passos que eu falei, no mínimo, o resultado é isso aqui, tá? Conclusão, turma, e aí, para fechar aqui, qual é o senso de urgência? Eu acho que o recado ficou claro, não entre para a academia achando que você vai ficar lindo e maravilhoso se você não tiver o seu senso de urgência, não souber o que você quer, né, e medir os resultados. A transformação é a mesma coisa. Mais uma vez, obrigado, deixo o meu contato aqui, quem quiser me adicionar no LinkedIn, tem aqui o, né, o link do BTG+, aqui, quem quiser acessar depois, ver toda a experiência completa. Meus agradecimentos de coração, Luiz, Elad, né, pela parceria desde o dia 1 que a gente tomou a primeira squad, por parte da Movem, né, por eu poder participar desse case junto com a Movem, junto com esses caras aqui, Eldermar e Daniel Fiocchi, que inclusive estão lá até hoje, e outros que passaram com a gente também, eu agradeço aqui eles porque eu falei que um dia a gente ia conseguir, e conseguimos, então, meu agradecimento aí para todos, e para quem esteve até agora, também agradeço muito, espero ter contribuído. muito bacana, Tiago. Aqui é o verdadeiro mostrar como e onde, né, Exato. E temos algumas perguntinhas aqui, a primeira delas é da Daniela, ela está falando assim, vejo que existe uma confusão entre fazer uma transformação ágil, cultural, mais digital, e migrar para o trabalho remoto forçado, necessário devido à pandemia. Como você vê esse cenário? Eu vejo que existe uma confusão entre fazer uma transformação ágil, né, cultural, mais digital, beleza, e migrar para o trabalho remoto forçado, necessário devido à pandemia. Como você vê esse cenário? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, tá, Daniela, mas eu vou tentar responder aqui. Eu estou vendo que realmente a gente está passando por um momento onde o trabalho remoto, ele, eu não diria nem que é forçado, né, a gente às vezes não escolhe, né, os eventos que acontecem, né, é tipo aquela análise SWOT, que acontece e a gente não tem controle e veio a pandemia, era um desejo de muitos colaboradores e agora realmente está um pouco forçado aí porque não tem muito como fazer. O que eu vejo sobre isso? A transformação ágil, né, ela, para mim, eu até me surpreendi, tá, Daniela, ela continua a todo vapor. E sabe o que é o melhor? ela acelerou as transformações digitais nos nossos clientes e parceiros e dentro das organizações. Porque hoje ou você é digital ou você vai estar para trás. Então, o que que eu tenho visto acontecer de, né, trabalho remoto está acontecendo, as pessoas estão produzindo até mais, só que a gente tem que tomar cuidado aí também com a questão dos burnouts, né, a gente está no molde que a gente fica em uma reunião atrás da outra, tal, então a gente também tem que tomar esse certo cuidado, tá, Daniela? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, tá, mas do que eu entendi eu consegui contribuir com isso, tá? Bacana. Tem uma próxima pergunta aqui, Lari. Vamos lá. O Diogo perguntou sobre o uso de oquear. Nas suas vivências até aqui, quais foram os maiores desafios que já teve na implantação, no alinhamento inicial, a manutenção do alinhamento e garantir que todos estejam na mesma página? Ah, Diogo, essa é uma pergunta legal, sabe por quê? É o que eu falo também, eu já li os livros sobre oquear, legal e tal, mas na hora que se implementa oquear, não é tão fácil, estou sendo transparente, não é tão fácil, oquear é complicado, mas dá resultado. Então, respondendo a sua pergunta, sabe onde eu vi o maior desafio? Na própria Movem, a gente implementou oquear dentro de casa, e aí, é assim, como a gente faz com que todos estejam alinhados, e aí eu vou falar uma coisa que eu percebo, tá, às vezes, o oquear, ele quebra os cilos, né, então assim, todo mundo tem que alcançar o mesmo oquear, mas a gente também tem que tomar cuidado para as pessoas não se degladiarem, né, então, é, porque o objetivo é o mesmo, então, como é que a gente chega no mesmo objetivo sem brigar e todo mundo está tudo bem? Então assim, respondendo a sua pergunta, dentro de casa mesmo, a gente tentando implementar, e hoje utilizamos oquear, tá, eu vi, eu vivenciei esses desafios, né, a questão dos alinhamentos, né, a gente, é, a gente sempre tem o alinhamento, a gente que já colocou as cerimônias de alinhamento, com os clientes que eu participo também, a gente já implementou, tá rolando, o que eu vejo maior dificuldade nesse, nesse fator que eu te falei, as pessoas, elas estão alinhadas, só que, como é que eu, 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 eu deixo o outro fazer, assim, ó, como eu não, às vezes o cara tá parado, ele não tá fazendo nada, ele tá impactando oquear, que é meu também, como eu converso com ele sem feri-lo, né, então, é, é esse alinhamento aí que eu vejo uma grande oportunidade pra gente trabalhar continuamente. Então, respondendo a sua pergunta, o maior desafio aí que eu vejo na implantação é tirar do livro, colocar e fazer com que todo mundo sempre esteja no alvo daquela visão, tá, não perder essa visão de, de, de rock, tá. Legal, acho que tá respondido, né, é, Ti, a gente tem várias outras perguntas aqui, mas, infelizmente, nosso tempo chegou no limite, né, é, muito obrigada pela sua contribuição, obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente, e passar o seu conhecimento em um case, né, onde a gente conseguiu enxergar aí as coisas acontecendo, né, Dani? É isso aí, e te convidar, se você quiser continuar conectado lá no YouTube, aproveitar e responder as perguntas que a gente não conseguiu fazer ao vivo aqui, e lembrar o pessoal que a gente vai disponibilizar esse material depois, e, é isso. Agradecer super pelo seu tempo. Pessoal, muito obrigado a vocês, muito obrigado de coração, mais uma vez, fico super feliz, outros que vocês quiserem me convidar, estou aí pra, pra ajudar a comunidade, ajudar vocês, parabéns pela organização, tá, e vou respondendo, vou ficar aqui sim, pra ver se eu consigo responder a tudo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Uau, parece que cada assunto que vem é uma emoção diferente, né? É verdade. Pessoal, vamos fazer nosso intervalinho aqui rapidinho, a gente tem recadinhos novos aqui, né, Dani? O primeiro, pessoal, é que a gente super gostou da ideia da Yara e a gente resolveu copiar, né, aqui do ladinho, então, a gente tem, é, vocês estão me, oi, eu acho que eu caí, vamos lá. Aqui do ladinho, a gente tem o QR Code do Agile B, né, e tivemos dúvidas em relação a como contribuir, pessoal, aí vocês conseguem contribuir com esse QR Code, segundo o QR Code, tá? De novo, é só pra quem gostaria e por conta das próximas, das próprias perguntas que vocês levantaram pra gente, tudo bem? É, Dani? É isso aí. E o outro QR Code é o nosso Linketrix, onde tem as nossas redes sociais, então, pedi pra vocês cadastrarem no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, pra poder ficar super por dentro das novidades, acompanhar as nossas lives semanais, que acontecem todas as terças, às 19h, pode ser que em algum momento tenha ajuste de horário, devido ao palestrante, né, às vezes alguém fora do Brasil, por causa de fuso, mas normalmente terça às 19h, sempre com um assunto mais legal que o outro. É verdade, e gente, metralhem o like aqui pra ajudar a gente. Vamos pra próxima? Bora, a próxima é com o famoso Fusca, falando sobre XP para todos. Fusca, seja bem-vindo. Nossa, eu já me senti demais aqui, nossa, que isso aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Fusca. Quer começar se apresentando, se descrevendo? Pode ser, pode ser, confesso que é um pouco difícil fazer esses exercícios, fiquei treinando aqui um pouco no backstage, mas vamos lá. Bom, eu sou um homem branco, cabelo grisalho, brinco que nevou aqui na minha cabeça depois de um tempo, uso óculos, tenho uma barba, mas não tenho bigode, sou alto, magro, estou sentado numa cadeira gamer preta e eu estou bem no cantinho do meu escritório aqui para não aparecer um guarda-roupa que ia ficar muito feio nessa gravação e nesse evento tão bonito, né? Então eu dei um jeito aqui e este sou eu, estou com uma camisa verde musgo, os mais curiosos vão perceber que é a casa do Chaves, revelei o segredo de como é a casa do Chaves, ele está vendo futebol aqui, vendo provavelmente um jogo do Pelé, então é isso aí, agora você descobriu o que tem dentro do barril do Chaves, é isso aí, acho que é isso. Sensacional, a melhor descrição, eu acho. Legal. Também acho, hein? Pessoal, o Fusca vai falar aqui para a gente de XP para todos, vamos lá, bora? Estão preparados? Bora lá, bora lá, então vou fazer o seguinte, vou soltar o timer aqui, um recadinho importante, vou reforçar o que foi falado, gente, a gente dá tanta curtida para tanta coisa ruim no YouTube, quando a coisa é boa, a gente fica soltando, mete o dedo aí, gente, ô, ajuda a galera aqui e tal, não custa nada de negócio, ajuda aí, a gente curte tanta coisa, curte aqui também, né? Não quer ter um evento qualquer, mas, cara, valorize que isso é ser valorizado. Então, bora lá, vou falar um pouquinho de XP para todos, vou soltar meu timer e vamos lá. Meu nome é Fusca, o apelido é Wagner, então gosto de ser chamado assim, tá? Então, pode chamar de Fusca, se você chamar de Wagner, eu vou achar bem estranho, tá? Rapidamente, já me descrevi, mas quem quiser seguir nas redes sociais, tá aí, e-mail, Wagner Fusca, Twitter, o Instagram também, Wagner Fusca, o Twitter é Wagner Fusca, underline ali no final, LinkedIn Wagner Fusca, adiciona lá, e quem quiser ler mais conteúdo sobre agilidade e a parte técnica e sobre um pouco do que eu penso, como eu penso, está aqui no wagnerfusca.medium.com Sou um dos organizadores do Maringá Ajay, estou na cidade de Maringá, aqui no Paraná Brasil, e nós organizamos mensalmente um meetup chamado Maringá Ajay, e esse grupo faz parte desse símbolo verde que parece uma árvore, um pinheiro, que é o símbolo aqui do estado do Paraná, esse grupo se chama Deve Paraná, um movimento muito legal que acontece aqui no Paraná, onde a gente conecta diversas cidades, não somente a capital, até o movimento é muito mais forte fora da capital do que na capital do estado, e muita gente legal fala sobre DevOps, testes, agilidade, programação, back-end, front-end, e tudo mais que você imaginar, e atualmente atuo como consultor ágil na empresa Objetivo. Bom, dado o merchan, bora para o tema. Quando a gente fala de XP, o que vem à sua mente? Bola lá, o que vem à sua mente é o tal do Windows XP. Muito conhecido por quê? Por aquela imagem tão legal aí, onde você imagina que talvez vão aparecer teletubbies, ou que você ficava olhando várias vezes no seu monitor, onde esse gramado bonitão, você lembra disso. Não, mas eu não vou falar de Windows XP, Microsoft Windows XP, não, 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 eu vim falar de Extreme Programming. Não, Extreme Programming, estou ouvindo Programming, Programação, não quero saber, estou dando um trabalho com programação. eu vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre isso, tá? E para contar um pouco do que eu, para narrar um pouco do que eu quero falar, eu queria falar um pouquinho sobre uma história. E essa história, muitos de nós já vivenciou, já viveu, já sofreu, é a história do último ano da faculdade. No seu último ano de faculdade, você tem várias coisas para fazer, você vai ter que fazer estágio, muitas das vezes, você vai ter que fazer relatório de estágio, você vai ter que fazer TCC, vai ter que passar nas disciplinas para tudo isso gerar o seu diploma e você se graduar. Muitos aqui sofreram nessa época, foi um ano pesado, difícil, marcante, mas, puxa, que legal que você conquistou. Alguns estão vivendo isso, que legal. E eu vou contar essa história para vocês, a história de um curso qualquer aqui, eu não vou dar um curso, não sei se é veterinário, não sei se é nutrição, não sei se é engenharia de software, eu não sei se é um curso de graduação. Dado esse último ano desse curso de graduação, o professor responsável por essa disciplina chega, apresenta para toda a turma os critérios de como vai ser a disciplina. Ele fala que, gente, olha, a disciplina tem que ser feita durante o ano, em dezembro vai ter apresentação para uma banca avaliadora, eles aprovando, vocês passam na disciplina, eles reprovando, você tem que fazer novamente no ano que vem. Só que em novembro você precisa entregar isso para que em dezembro seja marcada a data. E vocês vão trabalhar em grupo, então esse professor apresentou para as pessoas, não pode ser individual, tem que ser pelo menos em dois, de dois a quatro pessoas em cada grupo. Aí o pessoal lá, se juntou, beleza, formado, grupo, show. Isso é fevereiro, início das aulas. Passa março, passa abril, provas, teve em maio, junho, julho, provas, com cabo, primeiro semestre. Beleza, acabou o primeiro semestre, estamos acabando a faculdade. O que mais quero agora, eu como aluno? Quero férias, é junho, é julho, eu quero descansar. Não quero mais nada disso. Quero pensar em faculdade, quero descansar. E você vai lá e tira aquelas suas férias merecidas. E aí o que acontece chegou a gosto. Começou a aparecer algum sentimento do tipo, será que o nosso TCC vai ficar pronto? As pessoas começam a perceber isso. Puxa, será que a gente tem que começar a fazer o trabalho agora? E uma dessas pessoas que percebe tudo isso é quem? É Maressa. Maressa, puxa, ela para um pouquinho e fala assim, será que o nosso trabalho vai ficar pronto a tempo? E de repente, do pouca informação que ela tem no grupo dela, que é ela e mais três meninas, a Maressa começa a se desesperar a ponto de morder o lápis aqui, como vocês estão vendo, e entra em desespero. Eu falo assim, não vai dar tempo. Meu Deus do céu, eu não posso perder isso, é o momento que minha família tanto sonha, eu vou ser a primeira pessoa a ter um diploma, isso é muito importante para mim, eu tenho que fazer alguma coisa. E de repente, ela começa a olhar cada trabalho que suas amigas fizeram e nada se encaixa. Igual essa imagem desse quebra-cabeça todo espalhado, tinha coisa feita em um Google Docs, tinha gente que fez uma parte escrita no Word, tinha gente que escreveu no Word mais antigo e salvou como .doc, o outro salvou em .docx, tem gente que fez em bloco de notas, tá uma bagunça, nada encaixa, nada completa. Tem gente que fez o resumo, o outro já fez a bibliografia, a outra menina também já fez a bibliografia e deu retrabalho. Tá desesperador, gente. Elas começam a perceber, a Marissa começa a perceber assim, puxa gente, o meu orientador é mais um desorientador. Meu Deus, ele não me orienta nada, mas também ela percebe assim, oh gente, não conversou com ele. Puxa, então como é que ele vai orientar se a gente não procura ele? E aí também, Marissa começa a perceber assim, cara, eu preciso falar para todo mundo o que está acontecendo aqui e de repente, naquele intervalo que tem na aula, entre uma aula e outra, as meninas saem para fazer um lanche e de repente, ela junta, elas falam assim, vamos refletir um pouquinho aqui? Vocês estão percebendo que o TCC não está andando? O que não está andando? O que será que vocês estão sentindo? Vocês estão tendo o mesmo sentimento que eu porque eu estou incomodada, estou falando preocupada e ela junta todo mundo ali nesse ato de coragem e apresenta, leva as meninas a refletir sobre alguma coisa e dentro dessas reflexões o que aparece? Elas percebem que elas estão tendo pouca comunicação. Umas sabem mais do que as outras e não há um respeito entre elas em ensinar ou ajudar as outras pessoas do time. Então assim, cada um fez uma parte, ah, eu peguei a parte de estudo científico, eu peguei a parte lá de métricas, de comprovar o estudo científico, sei lá, tem várias outras partes no TCC, ah, eu vou fazer a capa, outra, né, eu quero fazer o resumo, sei lá, tem várias partes. Elas percebem o quê? Puxa, o nosso professor está tão distante, ele nunca mandou e-mail, nunca foi atrás, o nosso orientador, puxa, está distante. Elas perceberam que nada se encaixa, não era só a Maria que estava percebendo isso, esse sentimento era de outras meninas. E cada uma tem um trabalho na máquina, isso está um problema. Ninguém sabe o que a outra está fazendo, por isso deu até duplicação, tem gente que fez o mesmo trabalho mais de uma vez e elas percebem que a qualidade da escrita está bem questionada, muita coisa sem acentuação, fugindo do padrão ABNT, das normas ali que tinham que ser entrega de uma escrita correta, isso começa a incomodar elas. E elas percebem assim, bom, a gente percebeu, a gente tem que fazer alguma coisa, gente. Todas aqui querem se formar, não querem? Sim ou não? Maria, você propõe isso para as meninas, olhem no olho delas para tentar gerar um acordo e, puxa, todo mundo falando, não, sim, eu quero. Não é só esse sentimento seu de vai ser a primeira pessoa a se formar na sua família, eu também tenho esse desejo de me formar, de poder crescer na carreira. Todos começam a criar esse laço, esse encontro, esse propósito que as une. Elas começam a pensar o seguinte, vamos fazer reuniões semanais para validação do que a gente está fazendo e vamos chamar um professor para estar junto com a gente? Vamos? Pô, acho que é uma ideia legal, boa, boa. Elas falam assim, gente, vamos usar o Google Drive? Uma delas falou assim, eu gosto mais, eu sei que o Word é legal, mas o Google Drive fica tudo online, dá para usar pelo celular, vamos usar uma única ferramenta? Delas padronizaram a ferramenta de trabalho. Só que uma delas falou o seguinte, ó, eu não quero que mude o texto que eu escrevi, eu quero que você comente. Vamos criar um acordo aqui que só vai ter comentário de texto sugerindo melhorias. Tudo bem? Não vamos sair alterando sem falar com a outra pessoa. show, eu me sinto respeitado agora com aquilo que eu escrevi, eu recebo um feedback melhor, boa. Todo mundo acordou. Elas pensaram o seguinte, vamos pegar o trabalho e vamos fatiar. E vamos todas, o máximo possível, juntas no trabalho? Vamos? Se não der para ir juntas, vamos pelo menos em dupla. Porque em dupla, uma valida da outra, vai escrevendo juntos, vai validando, a gente não foge do esperado e a gente vai entregar mais com maior qualidade. Que tal? Ó, vocês acharam a ideia legal. quatro tal, duas duplas, ok, ou as quatro juntas ao mesmo tempo. Legal. E aí, por último, pensaram assim, vamos criar um quadro de trabalho? Deu uma falar, a gente está usando o Trello lá na minha empresa, um pessoal de agilidade usa o Trello, acho legal isso. Aí, beleza, trouxeram, criaram um tal de uns cartõezinhos com o que precisava ser feito, colocaram lá o Tudu, o Tudu, o Tudu, legal, e colocaram até o professor nesse negócio, o professor aceitou isso nas semanas seguintes. Falou, tudo é legal. Sabe o que aconteceu após tudo isso? Elas começaram a fazer um trabalho. O trabalho começou a avançar. E aí, foi passando mês a mês. Isso tudo aconteceu em agosto. Chegou setembro, outubro, novembro, e lembre, novembro é o momento de entregar o TCC. E o que acontece, geralmente, novembro nessa época tão complicada nas faculdades? Aquele lugar tão vazio que a biblioteca enche de aluno. É tanta gente que falta lugar na biblioteca. A biblioteca ficou o ano inteiro vazia e provavelmente você está lembrando isso na sua faculdade porque da minha aconteceu e eu vi isso acontecer muitas vezes. A biblioteca enche de alunos buscando livro, varando noite, virando a noite para estudar. Eles se reúnem sábado, domingo, para escrever o TCC e o prazo está chegando. E todo mundo sofrendo, todo mundo cansado, porque está, já TCC, exceto o grupo da Marês, que já foi entregando gradativamente em agosto, setembro, outubro, novembro, e quando chegou na entrega, já estava entregue e validado. Não precisava ter validação do professor. Agora é chegado dezembro, dezembro, um momento da banca. Aquelas pessoas tão respeitadas, doutores, mestres, estão ali para avaliar o trabalho de maresse do seu time. Elas estão com medo, um monte, mas dado todo o trabalho que elas fizeram, que gerou coragem nelas e confiança, todas estavam muito corajosas e confiantes que qualquer uma delas podia receber uma pergunta, algum questionamento, elas iam responder, porque elas tinham domínio de tudo. Afinal, todas fizeram um pouco de tudo e todas compartilharam tudo entre si. E o que, qual foi o resultado disso tudo? Parabéns, Marês. Parabéns, grupo da Marês. Vocês se formaram, e se formaram com muito louvor. Por quê? Porque vocês tomaram uma atitude diferente do que os demais. E isso é XP e eu acabo minha apresentação. Calma, brincadeira, não acabei. Senão o pessoal vai entrar aqui e já vai me cortar. Não. Mas nessa pequena história de menos de 15 minutos, eu narrei para você XP. Sei que XP fala mais de Extreme Programming, mas se você olhar na raiz dele, que é a raiz ágil, você vai perceber que muito daquilo que a gente vive na agilidade com outros frameworks e métodos está ali dentro. E aí eu jogo uma pergunta para você. Por que não experimentar um pouco XP no dia a dia? Se você trabalha com software, você precisa ouvir alguma coisa de XP. Você precisa se permitir a ouvir, estudar um pouco de XP. E XP, ele é amparado por alguns valores, princípios e práticas. Vamos ouvir um pouquinho? Valores. Tenta fazer um link. E aí eu já vou deixar um recado para a galera. Gente, se dúvidas começarem a aparecer, manda no chat. Vamos ter um bom tempo aqui, uns 20 minutos, acho, para a gente trocar ideia. Eu quero ouvir muito vocês ali, ler. A gente vai trocar ideias aqui, tá? Não vai ser só o conteúdo inteiro. Quais são os valores? São cinco valores bem importantes. E tenta, eu vou ler eles aqui, tenta fazer um link com a história que a gente acabou de falar. coragem. É um valor de XP. Teve coragem na nossa história ali? Respeito. É um valor de XP. Teve respeito ali? Comunicação, simplicidade e feedback. Talvez a gente faça o link ali, pô, teve coragem de momento? Quando o Mareça se levantou e trouxe um problema e alinhou. Tem que ter coragem para fazer isso. Uma pessoa que trabalha com agilidade, se não tiver coragem, eu acho que está em um lugar errado. Se você não for uma pessoa que trabalha com agilidade e tiver coragem de propor melhoria enquanto ninguém quer a melhoria, tem algo errado. Se você está fazendo algo bem errado aqui querendo trabalhar com agilidade sem ter coragem. Respeito. Puxa, todo mundo se conversou, ouviu a opinião da outra, foi entendendo e isso foi criando um ritmo sustentável, um ritmo de respeito, uma consideração muito amparada por quê? Pela comunicação delas semanais com o professor e assim por diante. Tudo isso visando o quê? A simplicidade. O trabalho se tornou mais simples do que elas imaginavam, diferente daqueles diversos alunos que deixaram tudo para o final e a coisa saiu tão complexa e às vezes com uma qualidade bem questionável. E também muito feedback. Então, à medida que elas vinham fazendo, uma opinava, assim por diante, semanalmente, o cliente ali presente, que é uma prática de XP, no caso o professor, e tudo foi acontecendo e elas avançaram. Esses cinco valores são amparados por esses vários princípios. Então, você vai ter a redundância, a falha, a responsabilidade aceita, reflexão, melhoria, qualidade, pequenos passos, benefício mútuo, fluxo, oportunidade. nisso, até agora eu não falei nada de programação, nada de coisa técnica. Tudo isso, de repente, você pode entender e colocar no seu dia de trabalho e nem chamar de XP, mas se você trabalha com software, puxa, por que será que muitas das vezes as práticas de XP como TDD e outras que eu vou falar daqui a pouco, não pegam? Não pegam, basicamente, porque a gente vai lá e empurra a prática sem entender o valor e sem entender o princípio. E as práticas, já que você está curioso, olha quanta prática que tem aqui. Não vou ler todas, mas uma prática que está aqui no meio é histórias. O que eu acabei de fazer com vocês foi contar uma história. Talvez tocou a mente e o coração de muitas pessoas. E quando a gente conta uma história, algo acontece na nossa mente, no nosso coração e a gente consegue se envolver. Isso é uma prática de XP. Porque muitas das vezes nós, com pessoas técnicas, falamos um linguajar tão complicado e as pessoas de negócio não conseguem atingir também as pessoas técnicas por... Então, qual que é o meio que talvez possa nos unir? Histórias. Histórias sempre é legal, sempre é agradável, sempre dá vontade de ver, né? E tem várias práticas aqui. Mas um dia eu conheci uma imagem e aí, crentes da Daniel Kukier, um dos XPzeiros raiz desse país, ele me mostrou essa imagem. E aí eu fiz um link dela. A imagem dele é mais completa. vocês vão ver daqui a pouco. Mas o que ele fez? Ele vinculou, ele e um grupo de pessoas, eu não lembro o nome de todos, tá? Pegou os valores. Então, simplicidade, coragem, respeito, comunicação e feedback. Quais princípios estão vinculados a esses valores? Olha, apareceu. Ficou mais interessante, né? Então, para eu ter mais coragem no meu dia a dia, desenvolver esse valor, eu tenho que pensar em redundância, ou seja, pensar num sistema que trabalhe com falhas. e a falha não é um negócio ruim, gente. Quando você falha pequeno, legal, você aprende e retroalimenta seu sistema. Respeito, o que eu quero desenvolver mais respeito no meu time, o que eu tenho que pensar? No princípio da responsabilidade aceita do benefício mútuo, a comunicação não tem nenhum princípio vinculado. Até tem, na verdade não tem, parece que é uma setinha aqui que vincula, mas não, aqui vai vincular uma prática, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, ah, então quer dizer que esse valor não é importante? Nada a ver, gente, que é um valor importantíssimo. Feedback. Feedback fala muito sobre uma oportunidade, sobre a melhoria, sobre refletir. Fluxo. Feedback, quando você tem um fluxo de trabalho, é que ele te dá uma noção, um feedback de como está o progresso das coisas. E a simplicidade fala muito da qualidade. Mas e aí? E se pequenos passos soltos aqui não está vinculado a nenhum valor? Não, o pessoal na época não achou um vínculo, mas é importante você dar pequenos passos. E aí, fazendo um complemento dessa tela, aí a gente preenche tudo com as práticas. Vou pegar algumas delas. Se eu quero ter simplicidade, e aí falando do meu código fonte, da programação, o que eu tenho que valorizar? Qual o princípio? O princípio é a qualidade. Qual é a prática? Design simples e TDD, test dream development. Puxa, se eu quero ter qualidade, eu tenho que refatorar meu código. Eu não posso fazer um design gigantesco, acho que é Bedulf, Big Design, Upper Front, alguma coisa assim. Não, não posso Bedulfar. Eu tenho que fazer um design incremental. Faço agora e vou incrementando. Se eu quero ter mais feedback, eu tenho esses princípios que eu falei. Olha o fluxo. O fluxo me diz sobre folga, quando eu limito o IP, por exemplo. Quando eu estou falando de fluxo, eu estou falando de build de 10 minutos. Toda vez que eu estou programando, eu estou tendo feedback daquilo que eu estou fazendo. Programei, já tenho feedback, sei que eu estou no caminho certo, sim ou não. Tem histórias aqui que no XP já era proposto que outros frameworks adotaram, como por exemplo, puxa, sentar junto, tem a reunião em pé, papo em pé, conhecida como stand up meeting ou daily meeting depois do Instagram. Várias coisas aconteceram. Não quero me aprofundar na prática. Quero que você entenda que talvez quem vai conhecer mais essas práticas é a sua equipe técnica. mas você como líder gestor, você entende valores e princípios. E se você perder bem eles, você pode metrificar isso, transformar em uma métrica de negócio onde o teu negócio vai crescer. Dado que você está aplicando algo que vai melhorar o seu dia de trabalho. E o seu produto vai sair com qualidade e muito mais coerente. E para a gente caminhar já para o final, porque daqui a pouco a gente vai ter as perguntinhas. Espero que vocês estejam mandando aí elogios, críticas. e se você não concordar com nada do que eu falei, por favor, me chame para conversar, eu estou aqui para aprender. Eu tenho respeito pela sua opinião, eu não vou criticá-la. Já fiz isso. Muito. Mas hoje eu aprendi, cara, cada um está num momento da jornada. Cada um pode se ajudar. Quando a gente se comunica e troca, e dá feedback, a gente cresce. Falando um pouquinho de XP, a XP começa a surgir ali em 99 e tal. Nesse livro, surgiu antes, mas a publicação do livro aí, Extreme, Extreme, Program Explaining, Abraça as Mudanças, que é algo que muitas das vezes nós, como pessoas que trabalham com agilidade, não queremos abraçar, nós queremos um cenário sempre certinho, sendo que trabalhar com software ou projetos do conhecimento nunca vai ser certinho, sempre vai ter alguma mudança. E aí, Kent Beck publica esse livro. Aí você pensa, ah, só existe esse livro, né, de XP. Doce ilusão. Tem a segunda edição aqui do XP Explaining, depois foi lançado o XP Planning, tem o XP Installage, tem o XP Testing, tem o XP Perspectives. Perceba que todas as capas não são nada assim UX, design, empolgante, não, era da época, lá dos anos 2000, 2005. Mas é interessante que quando você lê esses livros, eles parecem ser tão atuais que muita coisa não mudou. ainda a gente ainda faz software de um jeito não muito legal. E como a gente vai mudar essa história? Mudando a nossa forma como nós fazemos. Essa é uma das propostas de XP, reparaçar as mudanças. XP vai ser, vai ter cinco valores, igual a gente já falou, simplicidade, respeito, comunicação, coragem, feedback. XP é muito mais conhecido por essas elipses aí de práticas. Durante um tempo eu achava ela legal, hoje eu não acho tanto. onde se fala que essa elipse aqui em azul são as práticas individuais ou em dupla, em verde as práticas coletivas ou de time, e em vermelho aqui são práticas organizacionais. Têm as considerações, mas é o que muitas das vezes está sendo publicado e falado no Brasil, então acho legal, mas acho que quando você entra em alguns pontos aqui não está tão legal. e uma coisa muito importante quando você vive XP é entender que tudo tem feedback e tudo é um loop de feedback e você só chega no resultado do sucesso quando você encurta o tempo da sua hipótese até a sua certeza daquilo. É a fórmula da eficácia que o Alisson Vale fala no softwarezinho. Meu tempo da hipótese até a saída daquilo mostra o quanto eu sou eficaz. Ali é a fórmula da eficácia que ele fala. Aqui uma maneira para quem trabalha com programação. Quando você codifica em segundos eu tenho feedback daquilo que eu estou fazendo. Como? Quando eu pareio, quando estou trabalhando em dupla. Mas trabalhar duas pessoas ao mesmo tempo no código fonte quer dizer que eu estou tendo desperdício porque duas pessoas estão no mesmo computador e sendo que elas podiam cada uma estar em uma tarefa e eu ganhando mais como gestor. É uma pergunta boa. Se alguém quiser mandar eu respondo mas eu não vou responder agora. Unity test. Quando você faz teste unitário você testa aquela parte do código e em minutos você tem feedback se aquilo a sua hipótese está correta. Quando você trabalha com per negotiation você sempre está validando com o cliente com o PO ou até com o seu próprio time o que você está fazendo em horas você sabe que você está indo na rota certa tipo o GPS. estou indo na rota certa se eu mudar de rota eu ia falar recalculando. Coisas assim. Stand up meeting eu não espero mais de um dia para de repente validar se a meta da nossa entrega está longe de ser atingida ou não. Se está acontecendo alguma coisa errada. Não é status de porte é monitorar se o resultado que nós acordamos vamos alcançar. Teste de aceitação em dias eu sei se o cliente vai gostar. Não espera uma reunião específica após duas semanas quatro semanas não, não, não. sempre que puder eu vou ter teste de aceitação caso o cliente não esteja disponível eu já montei isso lá no momento da planning já montei e vai ter o secretário de aceitação. E aí tem o planejamento interativo sempre com o cliente presente isso é bem importante e o release plan mensais. Lógico que hoje com entrega contínua de software a gente entrega software em minutos ou segundos. Não faz tanto sentido o release plan em alguns cenários faz todo sentido ter e não tem nada de errado nisso, gente. Então, eu entrego versão uma vez ao mês. Cara, qual é o seu contexto? Eu não posso julgar você por enquanto. E aqui estão as minhas redes sociais eu estou acabando com 25 minutos me surpreendi eu acho que eu corri um pouco espero não ter gastado muita energia mas assim gente, eu falei de feedback se você puder mandar um feedback para mim ali no site abre.ai barra formfusco nesse QR Code eu vou ficar muito feliz. Fala sinceramente ô Fusco você, pô melhora sua oratória ô, o texto foi muito legal ô, não foi legal isso pô, você me ofendeu mano, vamos trocar ideias isso é bom as redes sociais estão aí e todos esses slides já estão disponíveis aqui no SpeakDecker ou melhor isso SpeakDeck beleza? E era isso, gente eu queria conversar com vocês eu estou muito animado eu não vi nenhuma pergunta porque eu estou olhando uma tela aqui mas eu acredito que deve ter pergunta se não tiver eu tenho várias então, por favor tenha coragem traga para cá você não vai aparecer online olha que coisa legal está aqui só as pessoas que estão aqui então manda, escreve que não tem dúvida errada, gente errada é você ficar com dúvida então, é isso bora lá, gente? bora para a primeira dúvida? meu Deus vamos lá deixa eu pegar uma vamos lá a Mariana diz para a gente você pode contar uma experiência de implementação do XP em uma equipe de forma gradual respeitando o tempo do time? posso? eu vou te contar se eu pudesse contar eu contaria mais histórias frustrantes do que de sucesso tá? porque a maioria é frustrante primeiro porque quando você começa a falar de XP você começa a ter que se expor e muitas vezes a gente não quer eu lembro de alguns amigos que palestraram uma vez eles fizeram um case lá no Magalu que o título da palestra era assim troque um dev melhor, troque seu fone de ouvido por um dev o que a gente quer? a gente quer ficar com o fone de ouvido traga balhando aqui a gente não quer uma pessoa pareando tá? mas quando você percebe o quanto aquilo te dá feedback você trabalhando em par você não avança muito tempo sem ter uma validação uma história de implementação de XP de sucesso a melhor de todas é a que o que a gente trouxe assim no case eu vou ter que fazer um merchan da empresa onde eu atuo a Objective é o case mundial sobre as práticas de XP aplicadas ao extremo e foi a comprovação que as comprovações por exemplo o trabalho você pode trabalhar por exemplo com Kanban e XP na época era Scrum Ban era Scrum com XP depois Scrum Ban hoje mais Kanban e XP a Objective foi descobrindo essa jornada então assim acho que é o maior case acho que muito melhor do que eu narrar é você assistir um vídeo que está no próprio canal da Objective são duas horas de vídeo ele vai contar de ponta a ponta esse case é mundial já foi publicado na Lin Kanban mundial tem capítulos de livros reconhecidos que falam dessa história e eles vão contar passo a passo dos erros e dos aprendizados do tipo pô a gente tentou parear deu o gargalo a gente fez o que? a gente mudou a estratégia e foi indo sempre amparado pelos valores e princípios esse é o case de sucesso nacional ao meu ver tem case de sucesso legal de boas práticas por exemplo lá no Magalu nessa questão do pareamento o quanto eles reduziram a quantidade de backlog de erro ao parear então à medida que eles parearam a quantidade de erros que eles produziam que dava retrabalho quase zerou é um case legal também a gente tem RD Studio também cases bem legais Thaler também tem um case legal então são vários cases cases que o Fusca participou a maioria é frustrante poucos resultados vou ser bem sincero mas a gente percebe sim cases que gente vamos padronizar a forma como a gente abre um pull request um pull request para quem não sabe é você está programando você abre um pull request para analisar seu código cara quando você cria um certo padrão aí eu estava numa organização de 400, 500 pessoas quando você cria esse padrão a complexidade cognitiva ou seja as pessoas tem que pensar muito para analisar cara já caiu bastante ou seja os nossos pull requests começaram a ter uma qualidade maior pedido por ferramentas como o Sonar Cube ou tantas outras deixa eu ver aqui mais acho que eu iria um pouco nessa linha é difícil você ter um case completo tá e são várias coisas que podem ter acontecido tem lances de DevOps por exemplo a gente falava lá em XP antes mesmo falava de intervenção angustina antes de DevOps DevOps 2007-2008 XP 99 quantas vezes a gente tira uma coisa põe na nuvem ou a gente entrega lotes gigantes vamos tentar fazer uma entrega de software com um clique você sai de um tempo ali de lead time um cycle time de sei lá sete dias você vai para segundos se você quiser pegar a Amazon ele solta uma versão de software a cada 0.7 segundos Nubank é um outro case maravilhoso dá uma olhada para essas referências eles fazem alguma coisa diferente do que os demais muitas delas é porque tem uma galera que entendeu XP não por fazer mas pelos valores e princípios e coloca isso como uma qualidade como uma pessoa profissional talvez eu colocaria isso uma coisa que um dos autores do Manifesto Ágil o Uncle Bob fala sobre cara você tem que ser uma pessoa profissional no que você faz um médico não negocia lavar a mão para operar uma pessoa você como profissional de software não deveria negociar testes unitários por exemplo aí eu solto a polêmica mas o meu chefe não deixa eu fazer faz sim e deixa mostra o valor né exatamente com a coisa você metrifica a gente entregava tantas tarefas como se entregar menos existe várias falácias não de XP mas de práticas parear leva mais tempo não está comprovado em estudos acadêmicos que você leva no máximo 15, 30% a mais do tempo mas aquilo que você deixa de criar de bug lá na frente é gigantesco cara é o custo da omissão você não fazer um pareamento e assim se você tiver que escolher entre pareamento e TDD escolha TDD por quê? porque o TDD você mantém a simplicidade e mantém o negócio testado um case legal da Object também pô Object tinha um case tinha lá uma linguagem small talk cara por investir em testes unitários ela chaveou de um small talk para Java em pouco tempo e o negócio se manteve cara era para a empresa ter quebrado e quando você reescreve um software em outro negócio de programação você quebra ou cria mais dívida técnica do que você tem lembrando que é dívida técnica e não débito né porque débito você paga na hora dívida você paga quando der e acumula juros então não faz esse débito técnico acho que é isso falei demais já vamos lá vamos para a próxima imagina eu tenho na verdade uma dúvida uma dúvida minha Fusca nesse assunto que a gente estava falando aqui eu já vi algumas técnicas sugerindo fazer o TDD com o pair programming em vez de você colocar dois devs juntos né você tem aquele ciclo de escreve o teste faz o desenvolvimento roda o teste faz o refactor e tal mas você parear um QA e um dev como que você vê isso que experiência você tem nesse sentido cara é uma experiência legal acho que quanto mais multidisciplinar o seu time for e essas experiências de pareamento geram isso você fica com menos gargalo é aquele caso ali da puxa somente uma pessoa sabia da parte do TCC cara as pessoas vão ficar doentes se alguém quiser medir o nome dessa medida é o bus factor a métrica é a seguinte o que acontece se o Renato for atropelado não tem a live não tem a Larissa então o bus factor foi reduzido você já tem dois mas se tivesse só o Renato ou só o Denis cara coitado ele é gargalo o cara não pode nem ir no banheiro então assim acho que quando você pareia a multiculturalidade é legal gera respeito gera outras visões acho uma coisa interessante tem que fazer toda hora depende do seu contexto tem lugar que vale a pena tem lugar que não tem que parear em todas as demandas busca falando tá a opinião do busca eu acho que não tem que parear em todas as demandas por quê? uma demanda de bug onde eu sei o caminho cara não precisa parear aí sim vai ser desperdício eu sei o problema eu vou lá pum entra mas numa demanda onde eu vou estar descobrindo as coisas que geralmente é a natureza de um software por que não parear? eu faço a analogia do Rally e da Fórmula 1 o piloto de Fórmula 1 entra no carro ele sabe o circuito é a demanda de bug emergencial você tem que pilotar e acelerar mas num Rally eu e a Larissa aqui ela tá de navegador e ela vai me dando comando e a gente vai descobrindo uma analogia acho legal parear em outras frentes é legal quebra os silos as pessoas é assim aí vem uma outra dica pra galera gente se você tem medo de fazer isso entenda que você vai mais aprender do que ficar com medo tipo cara você vai ver o outro lado é uma oportunidade única que você vai poder conhecer mais do mundo de software e assim por diante o pessoal tá gostando das analogias aqui metáforas gente usem metáforas metáforas é uma das práticas XP lindas que vocês podem metaforizar muita coisa a gente usa metáforas durante o dia inteiro usem metáforas de software por exemplo tem um conhecido da comunidade XP o Guilherme Lacerda ele faz a metáfora da medicina cara ele usa assim como é que teu código tá saudável se ele entrasse no hospital como é que tá a temperatura dele como é que tá e assim vai metáfora vamos lá pra próxima imagina é isso aí que a gente precisa já te tá falando dada a sua experiência qual é a maior causa de fracasso na implementação de XP ah são vários são vários primeiro é é difícil vender XP porque com XP você deixa de criar coisas então é difícil você medir algo que você não sabe que vai existir ah deixamos de criar 10 bugs é fácil quando você tá num cenário caótico você implementa coisas e faz assim a gente resolviu de 10 bugs pra zero mas assim acho que a falta de às vezes usar dados ao seu favor é um fracasso em XP a falta de entendimento conhecer mais as práticas e não os princípios de valores é um fracasso em XP falta de apoio da liderança mas às vezes a liderança não sabe o porquê aquilo é importante porque a gente fala tanto técniquês e aí a gente quando eu me coloco um chapéu de time de desenvolvimento acho que esses são os principais casos XP muitas das vezes não precisava ser tão falado a gente só precisava fazer talvez deixe ali o brilho pro Scrum pro Kanban pra certificações dele XP não tem certificação não precisava ter nunca precisava ter só tem gente fazer é o nosso trabalho bem feito todo mundo gosta do trabalho bem feito o cara vai cortar o cabelo você quer que o cabelo saia bonitinho você chamou um pedreiro você quer que a coisa fique certa é isso você contratou um time de desenvolvimento você quer que a coisa saia e é perceptível a diferença entre times que fazem XP e não é natural é mais caro pode ser mas você deixa de gastar lá na frente com um tanto de bug ideias a se pensar então acho que os fracassos giram nessa na nossa comunicação complicada na na nossa dificuldade como eu vou dizer é difícil vender XP não precisava vender é só a gente estudar é difícil entender é difícil a gente se expor querer programar variado é difícil a gente querer mexer a gente está muito naquele quadradinho de tá bom tá confortável eu não quero sair da minha bolha né é difícil eu me expor ali mas vai vai ser legal sai da zona de conforto né isso a gente tem essa pergunta oi tem deixa eu fazer só um antes da pergunta fazer um comentário né nesse ponto muitas vezes até uma coisa que eu vejo acontecendo nos times em que eu atuo ali e tal é a necessidade de ter um melhor backlog a necessidade de ter entendimento de valor né tudo aquilo que a gente entende de bom mas normalmente são coisas que são mudanças estruturais a gente depende de um envolvimento maior de liderança de empresa né tudo mais muitas coisas que eu vejo com o XP é o fato de a gente conseguir fazer pequenas atividades dentro do time né o escopo de atuação tá muito dentro do time você enxerga isso também Fusca que é uma forma de quick win pro time conseguir atuar ali dentro sem precisar de grandes estruturas grandes lideranças mudanças de produto coisas desse tipo uma das práticas de XP ele fala muito do cliente presente e o time todo junto em todo o tempo cara é muito isso a gente tem poder de decidir o que a gente vai fazer porque a gente tá ali com o cliente e a gente juntos entendeu a gente mostrou pra ele que aquilo não ia gerar valor e ele talvez mostrou pra gente o quanto gera valor de negócio pra ele e essas decisões a gente vê ali pelo link quanto mais passagem de bastão mais desperdício eu tenho ou seja que a telefone sem fio se eu sou o cliente falo pro Renato que o Renato fala pra Larissa que é Scrum Master talvez e fala pro time não cara porque não junto todo mundo aqui a gente vai juntos acumulando valor acho que é bem isso que você trouxe né a gente tá junto empatia e ganha acho que é isso né Renato tudo que eu entendi legal isso mesmo quer puxar uma próxima pergunta Lari bora lá a gente tem mais perguntinhas o que faz com que os princípios e valorizagens se mantenham atuais mesmo através de tantos anos após definidos acho que essa é boa hein boa boa o manifesto acho inclusive fez 20 anos agora em fevereiro né XP tá de 96 99 tá mais velhinha ainda né como é que faz tão atual cara é que assim esses valores hoje eu tava conversando com o time ali que atua no Objective ali a gente tava trocando ideias bem sobre isso cara esses valores agilidade o valor da agilidade é uma coisa que não é de 2000 cara é lá de 1970 PDCA coisa assim galera é contínua a essência é essa então os valores de XP são muito nessa linha de cara tenha respeito pelo ritmo das pessoas pelas pessoas mantenha feedback mantenha coisa simples então assim por ser um valor valor é aquilo que a gente não negocia que não muda com frequência então por isso ele dura acho que as práticas evoluíram isso com certeza o livro não evoluiu tipo assim não teve uma nova versão mas muito coisa evoluiu tipo a integração contínua que era uma prática lá de antigo hoje tem DevOps dá pra fazer um evento inteiro de DevOps tanta coisa pra falar puxa a gente armazenava as coisas em banco de dados hoje na nuvem isso evoluiu mas a essência permanece a mesma acho que por isso a própria característica dos valores e princípios é não ter mudança não ser mutável eu acho que até outros frameworks não tinham os valores muito claros depois colocaram em suas páginas porque é importante coisas que são que dizem o seu valor permanecem em pé uma pessoa que tem os valores bem fundamentados ela sabe quem ela é sabe até onde ela pode ir vai até pra lua se quiser e aí a gente deixa de ser perspectivo também né Fusca quanto menos receita de bolo a gente tiver melhor porque as situações elas mudam constantemente isso mesmo legal vamos pra próxima bora você acha bora a gente tem uma pergunta do Marcelo agora como você vê o futuro do XP levando em consideração o cenário pandêmico e a glamourização do profissional de TI eu até adiciono aqui Marcelo eu já vi mais de uma glamourização do profissional de TI com o meu tempo de vida aí já nesse mundo a gente já teve lá no passado uma época que isso aconteceu e tá acontecendo de novo agora é cara é assim vou fatiar aqui pra responder que vamos fazer trabalhos pequenos né uma boa prática ágil cenário pandêmico não acho que isso atrapalhe a questão do XP você consegue fazer todas as práticas remotas tá basicamente as pessoas mudaram de lugar então assim elas não sentam mais juntas mas você pode ter momentos igual a gente tá tendo eu não sei onde Renato ali se estão mas a gente tá junto aqui nós estamos aqui em 140 pessoas online estamos juntos de alguma maneira puxa então talvez isso a prática ali no cenário pandêmico não vai dar tanta diferença quanto a glamourização do profissional de TI cara a gente tá numa geração que quer ganhar muito e não quer fazer nada e aí a galera que me conhece sabe que eu sou extremamente sincero é muito mimimi pra não ter entregado quase nada gente tem culpa da faculdade que não ensinou a galera a programar tem mas uai você você vai ficar você saiu da faculdade e após 10 anos de vida de programador permanece programando do mesmo jeito quem tá errado nessa história e assim eu fui aprendendo nessa jornada se eu quero ganhar mais se eu posso exigir algumas coisas a mais tem alguma diferença eu tenho que mostrar fatos e coisas diferentes então XP foi a saída pra eu falar assim cara primeira coisa que eu usei XP pra eu ter um ritmo de vida mais saudável depois pra ganhar mais ué porque eu falava gente todo mundo tá fazendo igual o cliente tá reclamando toda hora a gente faz do mesmo jeito então assim acho que essa glamourização tá muito alta o mercado tá muito aquecido tem muita gente pagando alto e sim cara tá difícil cara tem uma galera assim que fala nossa é tudo isso pra nossa quer ser o Neymar mas não sabe nem chutar bola cara aí tá difícil né cara então a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade levar essas pancadas aí e geralmente eu sou chamada pra dar pancada beleza cara porque eu já apanhei muito cara eu não quero que os outros sofram na vida pô todo mundo pode crescer cara essa semana eu tava fazendo uma analogia cara como é que surgiu o tal dos métodos dos ágeis aí cara a gente parar pra olhar a gente tá fazendo software e tendo crise de software igual em 94 lá no Chase Report lá cara mudou muita coisa ah era pra sair de 80% de produtos não entregues pra sei lá 10 hoje tá em 60 se duvidar ó cara passou tanto tempo ainda a gente continua empreendendo mal por quê? porque nós não temos uma postura ética e profissional de ser um profissional de TI ganhar aplauso é legal mas tem que merecer cara então cuidado que se glamoura desculpa a sinceridade se eu ofendi alguém manda um e-mail por favor o papel vem com a responsabilidade né não adianta querer o papel e se omitir dessa responsabilidade tem gente falando aqui que você vai ganhar 900 pontos na batalha zen com essa apresentação Fusca nossa eu tô fazendo softwarezinho de volta lá então tem muita coisa que tá brotando na minha cabeça que dá solta as coisas aí boa isso aí Fusca chegamos ao fim do nosso time box aqui muito obrigado pelo conteúdo excepcional o formato o formato de apresentação a sua leveza as piadas a clareza a franqueza tá de parabéns muito obrigado 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 pelo feedback gente precisar da tua disposição aí contem comigo aí ótimo se você quiser depois o pessoal que tiver ainda na lista tiver mais alguma pergunta pro Fusca deixa aqui no comentário a gente tenta fazer um link pra responder algumas outras coisas que aparecerem por aí tá joia? combinado obrigado fechado obrigado um abraço valeu por trazer a realidade como ela é bora pessoal a gente tá no intervalinho de novo a primeira coisa aqui que a gente queria falar com vocês é um muito obrigada né Rê por que gente? porque esse é o nosso primeiro evento né do Agile B e nós não tivemos patrocinadores os patrocinadores foram vocês então muito obrigada pela contribuição feita no Simpla feita aqui pelo Pix né então a gente colocou o QR Code vocês já contribuíram muito obrigada mesmo e a gente esse evento é pra vocês e foi financiado por vocês então muito obrigada mesmo tá legal né Rê a gente conseguiu aí fazer o o suporte para as ferramentas que a gente tá usando para os nossos próximos eventos e interações a gente vai continuar aí buscando patrocínio e se alguém tiver alguma sugestão manda pra gente tá? vocês podem encontrar a gente nas redes sociais manda uma mensagem e a gente responde muito obrigada gente é isso mesmo a gente quer sempre promover evento gratuito e conteúdo gratuito para enriquecer a nossa comunidade mas se tiver ajuda para custear isso vai ser muito bem-vindo sempre eu queria aproveitar também exatamente é isso aí e eu queria aproveitar para convidar vocês também para assinarem o nosso Telegram entrar lá no nosso grupo de discussão do Telegram é o t.me barra a Jailbi t.me barra a Jailbi cola lá que a gente consegue trocar umas ideias trocar experiências e novidades que vierem pelo caminho é uma boa fonte para a gente conseguir divulgar também o que mais? o que mais? certificado pessoal a gente tem certificado todos os inscritos no Simpla vão conseguir a gente vai usar essa ferramenta para enviar os certificados para vocês então se você que está aqui com a gente assistindo no YouTube não fez a inscrição no Simpla faz para a gente poder te enviar beleza? Né Rê? aqui a gente começou a passar o Telegram para vocês conseguirem entrar e aí a gente consegue também no primeiro QR Code aqui do ladinho acessar o nosso Linktree o Linktree ele é um pool onde a gente coloca todos os nossos links de todas as nossas redes sociais para ficar mais fácil para vocês certo? Live semanal quer falar? Isso mesmo toda terça-feira se você não se assinou ainda aqui no canal inscreva-se no canal para receber a notificação toda terça-feira às 19 horas a gente faz uma live com um desses palestrantes do mesmo gabarito com esses conteúdos fantásticos que a gente está vendo aqui no nosso evento ela dura normalmente uma hora e a gente também tem espaços ali para trocar ideias para fazer perguntas um formato bem semelhar do que a gente está fazendo aqui mas uma versão pocket menos densa do que um evento com esse tamanho todo então inscreva-se aí no canal do YouTube e fique preparado já deixa na agenda aí que terça-feira tem sempre conteúdo filé aparecendo o próximo é de acessibilidade pessoal e aí o último recado aqui é que se vocês entrarem no nosso Instagram vocês vão conseguir dar uma olhada nas pílulas de agilidade que a gente posta tá bom pessoal então tem bastante conteúdo legal por lá também vamos chamar nosso palestrante vamos para o que interessa vamos trazer para cá Rafael Albino seja bem-vindo e aí galera boa noite a todas todos e todes vocês conseguem me escutar bem? sim boa noite Rafa boa noite tudo bem com você? tudo certíssimo tudo tranquilo por aqui e com vocês legal ah com a gente tudo ótimo a gente está curtindo bastante com o pessoal aqui falem para a gente pessoal vocês estão gostando? manda aqui no comentário Rafa se descreve para a gente com certeza para a galera que provavelmente tem algum tipo de dificuldade visual eu sou um homem negro de óculos cabelo escuro estou com uma camiseta colorida e estou aqui com o fundo da minha casa que é uma parede branca que infelizmente não tem muita graça é só uma parede branca certo? então esse sou eu ótimo todo mundo se virando para fazer o home studio a gente trabalha de home office e a gente se apresenta no home studio é bem por aí ótimo vou trazer o conteúdo então a gente já pula para a nossa palestra perfeito vamos lá então galera espero que todas todos e todes que estão na nossa transmissão no youtube estejam bem saudáveis dentro do possível se mantendo em casa enfim se mantendo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo dentro do Brasil e usufruindo a maior parte das pessoas que trabalham na área de tecnologia de alguns dos privilégios de poder trabalhar de casa e poder ter trabalho dentro de uma situação tão difícil que a gente está vivendo mas fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho de conteúdo bom a palestra obviamente ela tem a ver com métricas as pessoas quando elas costumam me convidar para os eventos elas costumam me chamar pô Rafael tem como você falar sobre métricas e para mim é sempre um prazer e o título da palestra acaba sendo um homônimo de um livro que eu escrevi que é o Métricas Agens Obtenha Melhores Resultados das Suas Equipes foi publicado lá em 2017 e enfim mas o conteúdo da palestra vai ter bastante coisa nova que eu fui aprendendo durante essa jornada pós publicação do livro para quem não sabe hoje eu estou no Nubank eu trabalho como agilista dentro do Nubank dentro do capítulo e também como gestor de pessoas desse capítulo então tem sido uma jornada muito interessante de conhecer uma empresa que acaba sendo muito querida pelas pessoas clientes e estar dentro desse organismo e saber um pouquinho do que se passa dentro desse organismo então vai fazer um ano que eu estou dentro dessa jornada está sendo incrível e assim acho que como um Nubank é muito eu fico muito satisfeito por aquilo que nós temos feito para as instituições financeiras e para os serviços financeiros não só no Brasil mas na América Latina e acho que a gente tem contribuído bastante para desburocratizar um pouquinho esse universo queria deixar aqui para quem não conhece o livro Métricas Ágeis que é um convite para vocês consumirem um pouco dos conteúdos que estarão aqui dentro dessa palestra lá dentro do livro eu tento dialogar bastante sobre uma série de estratégias para que nós possamos analisar os números e trazer significado para esses números então eu acho que é um pouquinho desse o meu gatilho aqui para esse nosso bate-papo e aí eu acho que é importante dizer que as opiniões que vão ser comentadas aqui elas representam apenas a minha visão sobre o assunto então vai ser um prazer conversar aqui dentro do chat ou conversar dentro da própria comunidade sobre os tópicos que forem abordados aqui então fica o convite para nos conectarmos e continuarmos essa conversa aí tem aquela responsabilidade porque depois do Fusca que um grande amigo aqui vem com toda a sua didática eu vou tentar ser o mais breve possível dentro da exposição para poder deixar espaço para a gente poder bater papo e aí eu acho que um ponto importante que eu queria trazer aqui de provocação para vocês é justamente desse livro o Lean Enterprise que ele fala um pouquinho sobre como trazer performance para empresas que estão inovando que acho que assim o Humble ele foi muito feliz ao dizer que em organizações burocráticas que tem uma cultura burocrática a métrica em si ela acaba sendo usada como uma forma de controle e as pessoas elas escondem informações que desafiem as regras existentes a estratégia e até mesmo as estruturas de poder e aí tem uma frase de uma das grandes pessoas da administração que é o Deming que diz que em qualquer situação onde exista medo você vai ter o número errado certo então o que eu queria trazer aqui o tema é métricas e aí fica aquela aquela ideia será que estamos utilizando as métricas da forma como poderíamos e deveríamos ou estamos usando como o Goutra trouxe lá no livro A Meta diga como me medes que eu direi como me comporto então eu abro essa nossa conversa hoje aqui tentando mostrar para vocês que se a gente quer de fato ressignificar o trabalho do conhecimento e ressignificar as organizações nós precisamos também enxergar as métricas de uma nova forma certo e aí eu acho que para isso eu tenho provocado muitas pessoas em tentarem utilizar as métricas não como uma meta como aquilo que eu de fato vai dizer se eu estou certo ou errado mas sim como um instrumento de diagnóstico ou seja um sensor então é um pouco daquela ideia de que o dado por si só ele é apenas um fato quem vai trazer significado para o dado somos nós pessoas então eu brinco muito com as equipes né poxa o dado está dizendo olha estamos lidando com muitos erros aqui ok e aí o que a gente vai fazer com isso quais vão ser as ações que nós vamos colocar em voga para conseguirmos de alguma forma contornarmos esse cenário que nós estamos vivendo então gente dado por si só ele não resolve problema nenhum então acho que essa é uma reflexão quando a gente está falando sobre esse assunto a segunda é para que o dado ele faça sentido é muito importante a gente colocar uma lente de contexto porque se não não adianta nada a gente tentar interpretar algo que a gente não entende o que se passa dentro daquele ambiente então é muito aquela relação e eu imagino quem nunca aqui nessa vida teve uma seguinte situação de reunião onde chegou lá uma pessoa diretora e disse olha está aqui o gráfico que apresenta produtividade de dois times o time A e o time B o time A ele entrega 10 funcionalidades por semana e o time B ele entrega 5 funcionalidades por semana então o time A ele é duas vezes mais produtivo do que o time B verdade ou mentira isso? e aí a provocação aqui é se eu não sei qual é o contexto do time B que entrega 5 funcionalidades como eu posso julgar esse dado? certo? então como eu posso dizer que essa comparação ela faz sentido então o que eu queria deixar aqui como reflexão para vocês pensando aí segunda-feira vocês vão chegar lá no dia a dia será que nós estamos colocando a lente do contexto ao interpretar uma métrica? então fica aqui a segunda provocação a nível de sensor a métrica como sensor e a terceira é ao entrar dentro de um contexto novo e aqui é uma mensagem muito para o coração das pessoas que são agilistas para as pessoas que são agentes de mudança a gente precisa buscar ferramentas que vão nos ajudar a criar insumos para que a partir deles a gente possa criar hipóteses então qual que é a minha hashtag fica a reflexão ao invés da gente ir com aquela ideia das receitinhas de bolo que qualquer framework seja Scrum Safe modelo Kanban o método Kanban enfim ao invés da gente ir com esse tipo de abordagem para de alguma forma mudar um contexto eu Rafael falando prefiro muito mais criar sensores que vão me dizer o que está acontecendo dentro daquele contexto criar hipóteses em cima dessas informações que eu recebo desses sensores para aí sim pensar em uma mudança certo então acho que essa é uma reflexãozinha aqui que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês porque métrica gente de novo ela é uma ótima ferramenta para nos dizer o que está acontecendo mas a gente precisa olhar e observar interpretá-la e aí obviamente eu gosto sempre de deixar dicas de leitura aqui porque eu acho que beber de fontes de livros e coisas do gênero acaba sendo sempre muito rico tem esse livro do Daryl que é o Como Mentir com Estatística que ele nos conta uma série de estratégias e vieses que são criados dentro dessas estratégias criadas pela nossa cabeça no momento que nós estamos interpretando gráficos e estatísticas certo então se você como eu não quiser de fato se enganar com essas estatísticas leia o livro do Daryl e treine a sua cabeça assim como eu tenho treinado a minha cabeça para não ficar enviesado e não achar que a métrica ela tem como referência responder aquilo que eu quero certo mas no fundo eu tenho que modelar minha cabeça para dizer será que eu estou aqui tirando o meu viés então eu acho que essas provocações iniciais eu quis trazer elas justamente porque métrica por métrica acaba não fazendo sentido nenhum e aí para entrar mesmo no conteúdo que eu queria trazer para vocês eu vou compartilhar quatro perguntas que as pessoas elas acabam me fazendo quando o assunto é métricas que eu acho que estão muito no dia a dia de vocês e eu queria mostrar para vocês algumas abordagens para enfim que as métricas podem ser úteis para resolver ou responder ou criar possibilidades de resposta para essas perguntas a primeira delas é será que tem alguma coisa atrapalhando o fluxo de trabalho de uma empresa então quem nunca lidou com esse tipo de pergunta e aí as três métricas básicas que eu geralmente indico para as pessoas começarem a medir dentro de um ambiente de uma organização são as métricas oriundas lá da lei do John Little que isso foi criado lá na década de 60 nos sistemas na modelagem de sistemas de fila e o Little ele nos contou que é muito importante você conseguir controlar ou monitorar a quantidade de trabalho em progresso isso significa a quantidade de trabalho inacabado então sabe aquela historiezinha que está há mais de três semanas dentro do seu quadro esse é trabalho inacabado isso se enquadraria aqui dentro do WIP a segunda métrica que ele diz é a vazão é a quantidade de coisas que estão saindo estão sendo entregues então é qual tem sido o ritmo o pace de entrega daquele time ou daquela estrutura então quando a gente começa a monitorar o throughput nós começamos a observar se de fato a nossa estrutura ela está tendo ali o que seria de fato enfim um modelo de ritmo de entrega e realmente saber se esse ritmo ele está ou não em cima das expectativas do negócio e a terceira métrica que o Little traz é o lead time que é o tempo que a gente leva entre o ponto de compromisso então quando eu disse vou atender essa demanda até o momento que eu entrego aquela demanda então o que essa fórmula gente ela nos conta e eu acho muito legal conversar com a fórmula é dizer assim se eu aumento a quantidade de coisas em aberto ou trabalho em progresso e eu tenho uma baixa cadência de entrega um baixo throughput o que vai acontecer com o meu lead time que é o tempo que eu levo para fazer as coisas ele vai crescer então acho que é um contra às vezes até se torna um contrassenso dentro das organizações as pessoas dizerem não a gente está entregando pouco e qual que vai ser a estratégia para a gente remediar essa situação abrir mais trabalho então acho que quem está escutando essa talk aqui lembre-se de uma frasezinha que é pare de começar e comece a terminar porque ela é a essência por trás de medir essas três métricas certo então é controlar o IP controlar o trabalho em progresso aumentar a vazão que seria o throughput e tentar ao máximo otimizar o tempo que a gente leva para entregar as coisas então acho que essa aqui hashtag fica a dica três métricas básicas para serem monitoradas dentro do seu dia a dia e aí fica também uma discussão que eu acho que falando um pouquinho sobre essa questão do que está atrapalhando o fluxo que é justamente a gente conseguir dentro das organizações visualizar o trabalho porque tem muita gente que diz assim pô Albino eu estou estafada minha estrutura está estafada tem muito trabalho acontecendo e muita pressão sendo recebida a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é onde está esse trabalho ele está visível dentro de um quadro então esse é um exemplo de um tipo de visualização que a gente usa muito dentro do Nubank que mostra todas as iniciativas que estão acontecendo dentro de uma tribo da empresa dentro de uma unidade de negócios da empresa e aí fica muito óbvio quando a gente olha para essa visualização aqui para esse quadro que existe muito trabalho em desenvolvimento e pouco trabalho entregue então gente eu acho que a reflexão que esse quadro traz a nível de gestão é será que faz sentido tudo isso que ainda está em desenvolvimento será que não deveríamos descartar coisas para gerarmos foco então eu queria deixar aqui uma segunda frasezinha de efeito para vocês levarem na segunda-feira que é você não gerencia trabalho invisível então pensando um pouco em dicas práticas para vocês levarem para os contextos é visualizem os trabalhos porque é a partir dali que vocês vão conseguir fazer esse tipo de gestão aí vamos imaginar o seguinte eu imagino que vocês estão naquele contexto de dois, três, quatro cinco times trabalhando tem muita gente que fala de age escalado e coisas do gênero e aí na essência o que o age escalado tenta resolver é um pouco da orquestração entre as iniciativas entre as equipes entre as estruturas e uma coisa que eu acho super importante quando a gente está gerenciando a quantidade de trabalho em aberto desse tipo de cenário é a gente conseguir mapear dependências porque uma das coisas que eu gosto de dizer nas estruturas é não é localmente que você vai resolver os problemas é nas interações entre os times que você vai gerar as entregas de valor de fato aquelas entregas que vão surtir os resultados de negócio então se você está numa situação onde tem cinco equipes trabalhando dentro de um programa super importante da sua organização além de você visualizar o trabalho visualize também as dependências mapeia essas dependências coloque né pra quem está aí usando muito Miro como ferramenta de gestão visual coloque setas ali porque essas setas vão ajudar você como pessoa gestora ou você como pessoa que está instrumentalizando aquela estrutura desse programa a entender quais são os caminhos que vão ser necessários pra que as entregas elas aconteçam então gente eu acho que o real valor quando nós estamos pensando em ágil escala é fazer com que as dependências elas sejam otimizadas e elas sejam de alguma forma né bem gerenciadas certo então fica aqui mais uma terceira dica com relação a estratégia pra vocês aí tem aquela estratégiazinha que é a mais do dia a dia dos times né que é quando eu estou lá numa reunião diária e aí quem nunca aqui né participou daquelas deles que a galera está de baralho cruzado e fala assim ah o que eu fiz ontem o que eu vou fazer hoje será que tem alguma coisa atrapalhando o meu trabalho né aquelas deles desengajadas assim eu sempre brinco com as pessoas que quando o ambiente está desse jeito nós como pessoas agentes de mudança nós temos que tentar propor dinâmicas ali que mexam um pouco com o ambiente e aí qual que é a estratégia que eu gosto de trazer e principalmente pensando em responder se tem alguma coisa atrapalhando o fluxo é olhar pro quadro da direita pra esquerda e dizer o seguinte galera hoje esses itens que estão aqui em teste o que nós precisamos fazer pra que amanhã eles estejam finalizados pegando né seguindo pra esquerda os itens que estão na coluna pronto para teste eles estão prontos para serem puxados pra teste se tivermos capacidade então gente esse tipo de estratégia ajuda demais a tirar aquela daily focada no trabalho individual e a levar a discussão da daily da reunião diária pra gestão do fluxo então lembre-se dica aqui número 4 na daily de vocês da segunda-feira observem o fluxo observem o quadro da direita pra esquerda e tentem ao máximo fazer com que o trabalho ele flua pro final do fluxo ele chegue naquilo que seria a entrega certo? então acho que essas são algumas das estratégias que acabam sendo muito úteis pra gente ir limpando a quantidade de trabalho em progresso e aí eu não podia deixar de falar de uma métrica que tem sido muito útil nas discussões dentro das equipes que eu tenho trabalhado no Nubank que é a idade do progresso da idade do item em progresso esse é um gráfico relativamente simples da gente conseguir enxergar porque dentro do eixo vertical a gente tem total de itemzinho aberto e no eixo vertical a gente tem a quantidade o estágio daquele item então aqui eu fiz um recorte de uma visualização só da etapa em progresso de uma estrutura e aí o que a gente percebe cada uma dessas bolinhas representam um item e as bolinhas que estão em vermelho elas são as bolinhas bloqueadas ou itens que estão parados e as bolinhas em laranja são os itens que enfim estão ali em aberto e o time está atuando a pergunta que eu gosto de fazer pra esse tipo de gráfico é mais ou menos assim o nosso WIP ou o nosso trabalho em aberto ele está ficando velho ele está perdendo aquilo que ele tinha como expectativa de resultado faz sentido esse item envelhecer dentro do nosso fluxo então eu acho isso muito interessante porque as empresas às vezes elas têm uma dificuldade muito grande de descarte porque elas ficam presas naquela ideia nossa a gente já trabalhou tanto a gente já colocou tanta energia aqui a gente já colocou tanto dinheiro mas se a gente observar o impacto daquilo que a gente está trabalhando no hoje talvez aquele item em aberto ele já tenha perdido sentido então a última dica que eu queria deixar aqui com relação a avaliar e entender o que está atrapalhando o fluxo é a gente está gerenciando com carinho aquilo que é o nosso WIP ou a nossa quantidade de trabalho em progresso e a gente não tem deixado esses itens envelhecerem então eu acho que essas são dicas muito práticas para ajudar a responder aquela pergunta aquela primeira pergunta se é tem alguma coisa atrapalhando o fluxo a segunda pergunta é por que a gente tem a impressão de trabalhar para caramba e as coisas não fluem aqui e aí quais são as estratégias que eu tenho sugerido para as pessoas para conseguirem terem conversas em cima disso a primeira primeira ferramenta que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o gráfico de CFD ou cumulative flow diagram ou o gráfico de fluxo acumulado e o que a gente tem dentro desse gráfico eixo horizontal semanas ou tempo eixo vertical a quantidade de itens acumulados e dentro dos estágios as cores desse gráfico elas representam os estágios do meu fluxo então aqui nesse exemplo que está sendo projetado nós temos uma etapa de backlog uma etapa em desenvolvimento uma etapa em testes e uma etapa finalizada o que esse gráfico nos dá quais são as visualizações ou os atalhos que a gente consegue extrair desse tipo de visualização primeiro é enxergar se existem filas dentro do nosso fluxo e aí a gente consegue saber está formando gargalo naquela etapa e aí gente tem uma frasezinha que eu gosto de trazer também que é o gargalo gargalha então se nós não administramos esse gargalo é ele quem vai determinar a nossa capacidade de entrega e aí é muito engraçado porque às vezes está tendo um gargalo lá em publicação por exemplo para quem trabalha com software e aí fica a galera não traz mais trabalho para desenvolvimento traz mais trabalho para desenvolvimento e aí eu falo gente para que construir mais se a gente tem um baita de um estoque de coisas aqui paradas para serem publicadas então esse é um tipo de gráfico que ajuda a levar esse tipo de conversa outra ideia que esse gráfico traz é o aumento de entradas dentro do fluxo então é mais ou menos assim será que a gente está recebendo muito trabalho das áreas demandantes então se a gente perceber que as entradas têm crescido o gráfico do CFD ele vai ilustrar isso porque ele é um gráfico acumulado certo então eu acho que assim é um tipo de visualização eu costumo brincar com as pessoas que eu leio esse tipo de gráfico há mais de sete anos e toda vez que eu interajo com ele eu aprendo alguma coisa nova então não é do dia para a noite que a gente ganha assim fluidez para interpretá-lo mas para mim é um ótimo instrumento para que nós possamos gerar boas conversas para sabermos como está a saúde do fluxo de trabalho de uma estrutura ou de uma equipe então eu acho que essa é uma dica que eu queria deixar e eu só queria fazer um comentário aqui do gráfico de CFD que é cuidado para quem vocês apresentarão esse tipo de gráfico porque eu tive uma experiência que eu gosto de contar ela de apresentar esse gráfico numa reunião executiva com uma pessoa CEO e essa pessoa CEO o gráfico era todo colorido aqui ele está numa escala de preto e branco para o pessoal que é daltônico conseguir interpretá-lo mas na reunião eu acabei levando ele todo colorido e aí as pessoas chegaram e falaram assim pô Rafael o CEO o que você quer que eu interprete desse gráfico porque eu estou vendo um arco-íris aqui então cuidado é um gráfico que ele acaba exigindo uma carga cognitiva alta certo então cuidado com o CFD mas ele pode ajudar muito a gente a enxergar a saúde de fluxo a terceira pergunta que eu queria trazer para vocês é quem nunca aqui lá na Suíça isso é muito comum a gente ter que responder será que é possível entregar antes sabe aquela coisa assim né esse projeto aqui a gente consegue entregar antes quem nunca teve que lidar com esse tipo de questionamento e aí eu acho super interessante essa questão assim que é existe um tamanho ótimo de relação entre a quantidade de coisas que nós entregamos e a quantidade de trabalho que a gente consegue processar essa areazinha que está sendo representada dentro desse gráfico né que tem no eixo horizontal o trabalho em progresso e no vertical a questão da vazão das entregas é o nosso ponto de equilíbrio de equipe não adianta a partir do momento que esse time ou essa tribo ou o que seja atingiu esse 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 platô aqui ou essa relação querer achar que colocar mais trabalho vai fazer com que o time entregue porque o efeito na verdade ele vai ser contrário quanto mais trabalho entra menos sai certo então eu acho que essa é uma reflexãozinha aqui que é priorizem bem a capacidade das equipes de vocês acho que esse é um outro hashtag fica a dica às vezes a gente fica muito preso e preso na ideia de precisamos entregar mais rápido e precisamos entregar mais e a gente esquece de se perguntar se nós estamos fazendo as coisas que deveriam ser feitas certo então acho que fica aqui reflexãozinha de se estamos priorizando ou não bem o trabalho que ocupa o WIP ou a quantidade de trabalho em aberto da equipe e aí eu acho que tem um mapa que fica aqui como referência para vocês que é do John Cutler que é uma pessoa que eu adoro assim porque ele é um designer produteiro e ele faz uma série de infográficos interessantes e dentro desse desse diagrama a gente consegue perceber que quando a gente aumenta a quantidade de trabalho em progresso dentro de uma estrutura sistemicamente ela vai gerar efeitos em vazão tempo de aprendizado tempo de entrega as pessoas elas vão começar a cortar atalhos as pessoas vão começar a lidar com pressão de tempo elas cortando atalhos vai aumentar a desconfiança aumentando a desconfiança as pessoas elas vão ficar menos ali seguras elas ficando menos seguras elas vão começar a deixar as coisas menos visíveis então eu acho que esse esse diagrama do John Cutler ele é muito interessante porque ele gera ótimas conversas com as pessoas diretoras quando elas dizem assim não é só aumentar uma pessoa na equipe que a gente vai conseguir entregar isso que foi comprometido aí eu falo veja bem minha querida meu querido não é bem assim vamos entender aqui em que caminho provavelmente essa decisão de aumentar mais um item no escopo de trabalho da equipe vai refletir então eu acho que esse esse diagrama ele é incrível fica aqui como dica para vocês interpretarem ele porque dá para passar aqui cinco horas falando sobre eles e contando causos de cada um dos impactos sistêmicos aqui de uma definição muito simples de aumentar ou colocar uma pressão dentro das equipes aí eu queria trazer uma última reflexão aqui sobre o entregar antes que tem muito a ver com essa questão de priorização que é fazer vocês refletirem se tudo é prioridade certo então tem uma frasezinha que eu gosto também de citar que é quando tudo é prioridade nada é prioridade e qual é a fonte que eu gostaria que vocês acessassem quando vocês estivessem pensando sobre esse assunto é a questão do custo do atraso e aí eu acho que essa é uma grande um grande contributo do don do don do don heinestsen que ele fala o seguinte tem coisas que se a gente atrasar elas vão ter um impacto a partir de um determinado momento do tempo então tem um custo do atraso fixo então é o quanto eu estou deixando de ganhar ou gerar ali economicamente falando a partir de uma determinada data então demandas regulatórias para quem trabalha em banco é muito característico o atraso disso porque a partir do momento que a lei entrou em vigor a multa ela enfim a gente sabe muito bem quando ela vai acontecer se nós não estivermos aderentes ali aquilo que foi colocado existem coisas que elas de alguma forma são padrão a gente sabe que já está perdendo e a gente vai perdendo ao longo do tempo tem coisas intangíveis que a gente não sabe muito bem qual o impacto qual é o custo do atraso daquilo e tem coisas que são urgentes então é mais ou menos assim uma empresa concorrente entregou uma determinada funcionalidade danou porque todo mundo começou a migrar para essa empresa então tem demandas urgentes que a gente tem que realmente apagar esse tipo de incêndio o que eu queria trazer como reflexão para vocês aqui quando a gente observa esse tipo de racional com relação ao custo do atraso é porque justamente a gente quer chegar para as pessoas demandantes e dizer qual é o impacto disso que você está pedindo certo então eu acho que a grande questão aqui a grande reflexão aqui é mais ou menos assim gente se nós não trouxermos um racional econômico de priorização pelo fato da gente trabalhar com muitas atividades do conhecimento as pessoas acham que a nossa capacidade ela é infinita certo então hashtag fica a dica tenham clareza com relação aos critérios de priorização e a última pergunta que eu queria responder aqui e trazer aqui algumas ideias para vocês é por que que um fluxo eficiente ele acaba sendo tão importante para as organizações e aí o Fusca citou a fórmula da eficácia aqui hoje que do nosso queridíssimo Alisson Valle que é um dos grandes filósofos que a gente tem aqui da gestão no Brasil e o Alisson ele diz o seguinte a gente vive num universo onde existem hipóteses sendo criadas a todo momento então eu crio uma hipótese de aumento de vendas eu crio uma hipótese de aumento de receitas eu crio uma hipótese de atender melhor quem é cliente eu crio várias hipóteses e aí a ideia da fórmula da eficácia é o que? Eu quero de uma forma muito eficiente minimizar o tempo entre a criação da hipótese e a validação dessa hipótese então quando as pessoas me falam muito sobre isso assim né Rafael por que a gente tem que entregar rápido a gente tem que entregar rápido pra aprender rápido pra saber se a gente não tá desperdiçando dinheiro energia das pessoas e tempo em cima de algo que não faz sentido então a reflexão que fica aqui a partir da fórmula da eficácia é o seguinte se a gente quer fazer as coisas certas nós precisamos ter lotes pequenos porque esses lotes pequenos vão ajudar a aumentar o feedback lotes pequenos também ajudam a ter menos dependência e ajudam a reduzir risco e obviamente pra gente poder ter feedbacks mais mais frequentes com quem é cliente a gente tem que ter boas práticas de engenharia de software certo? então o que que eu que eu queria trazer aqui acho que como um grande uma grande ideia sabe aquela questão de ficar trabalhando num projeto ou numa iniciativa 10 meses 12 meses 2 anos a reflexão que eu quero colocar aqui pra vocês é será que essa solução ela vai resolver as dores de quem é cliente ela vai ser eficaz então acho que a mensagenzinha aqui é pensem sempre em como diminuir o tamanho dos lotes e aí pra quem curte leitura e curte conteúdos tem um livro que é o Accelerate que fica aqui a dica de sugestão pra vocês que ele fala mais ou menos a autora do livro ela fala mais ou menos assim uma gestão lean dentro de uma organização é o que? é saber limitar muito bem a quantidade de trabalho em progresso é conseguir ter gestão à vista é conseguir ter feedback de produção ou feedback das pessoas que são clientes e é conseguir diminuir o fluxo de aprovação e ter uma gestão lean vai fazer com que a cultura organizacional melhore com que a performance de entrega de software melhore e com que você tenha menos burnout as pessoas trabalhem bem o Fusca falou sobre isso ele foi atrás do XP pra parar de se sobrecarregar nível de trabalho então muita gente me pergunta por que eu tenho que pensar em lean ou uma gestão mais enxuta é justamente pra isso pra respeitar as capacidades das pessoas e fazer com que a gente consiga cada vez mais entregar coisas que façam sentido e aí eu acho que pra finalizar tem um diagrama que eu gosto bastante que sistematiza o que seria uma visão organizacional dessas métricas assim né porque muita gente me pergunta pô Albino é só eficiência 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 e aí eu costumo dizer pras pessoas que não quando a gente tá olhando pra métricas organizacionais nós temos que olhar pela perspectiva do negócio então nós precisamos saber conversar sobre receitas custos manutenção de receitas novas receitas satisfação de quem é cliente então a gente precisa saber instrumentalizar a empresa pra olhar por essa perspectiva da saúde do negócio tem a questão do processo e aí sim é saber se esse processo ele tá sendo eficiente entregas frequentes redução do tempo que a gente tem levado pra entregar as coisas tem a terceira perspectiva que é a perspectiva das pessoas a gente precisa ter pessoas satisfeitas e pessoas engajadas então a gente tem que criar instrumentos que nos digam se as pessoas elas estão bem ou não e no mundo remoto que a gente tá vivendo nesse mundo online que a gente tá vivendo tem instrumentos que nos ajudem a semanalmente perguntar pras pessoas se elas estão bem diariamente questionar se elas estão bem vai ajudar demais a gente ter esse tipo de sensibilidade e como a gente tá falando muito de transformação digital transformação ágil e coisas do gênero a gente não pode negligenciar métricas técnicas pra dizer se um dos principais ativos das organizações no século 21 que é software está saudável ou não então frequência de publicação taxa de reversão tempo de recuperação cobertura de testes proporção de documentação são todos são todas métricas que quando estipuladas elas nos ajudam a dizer se estamos maduras ou maduros a nível de qualidade técnica por fim eu queria deixar aqui algumas frasezinhas de efeito que pode ser assim os tweets desse 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 meu compartilhamento primeira é tenha instrumentos pra analisar a organização métricas são sensores segunda dica interaja com quem é cliente não faz sentido nada a gente construir coisas que não são úteis pras pessoas terceiro ponto escute os dados de mente aberta questione os vieses de vocês quarta dica promova pequenos lotes feedback constante a gente quer entregar rápido pra corrigir rápido o caminho se nós não estivermos indo onde gostaríamos quinta dica avalie mais os resultados do que as entregas não adianta nada você ter um time super produtivo mas com clientes insatisfeitos e aí eu acho que tem uma frasezinha que compila muito bem o meu entendimento sobre métricas que ela é mais ou menos assim a métrica o número ou o fato eles ajudam as pessoas a reduzirem as assimetrias existentes entre as relações entre nós pessoas e a construírem um denominador que gere alinhamento e aprimore a tomada de decisão então gente o número em si ele é um ótimo vetor de conversa entre as pessoas a gente tira os achismos quando a gente instrumentaliza as estruturas com métricas então eu acho que essa era um pouquinho a mensagem que eu queria trazer pra vocês aqui e a gente abre pra perguntas gente o Albino falando é o que né não entendeu o que falar é muito incrível a gente fica até apaixonado por métricas ouvindo você falar Albino uma primeira pergunta aqui do Fábio existe uma cadência que podemos olhar as métricas para avaliar oportunidades com o time opa opa a gente deu uma travadinha aqui agora foi agora foi foi voltou se existe uma cadência que podemos olhar as métricas para avaliar oportunidades com o time perfeito Fábio ótima pergunta e acho que a dica que eu daria é pensando nos loops de melhoria contínua retro né o mais acho que é o nosso loop mais conhecido eu tenho sugerido muitas pessoas e tenho facilitado retrospectivas onde a introdução da retro é olhar algumas métricas de eficiência né então olhar poxa tempo vazão a questão do tamanho do whip né o que está vindo também para o backlog de trabalho do time então a retro para mim assim eu sempre brinco uma retro madura é onde a gente começa a conversar em cima de dados e aí não fica aquela retro também ah eu estou triste eu não estou né então assim se a gente quer uma retro de melhoria a métrica é um ótimo convite para isso então eu diria assim e aí Fábio se você é um agente de mudança né uma pessoa agilista ou uma pessoa gestora inclusive dentro da organização a minha dica é você olhar isso diariamente ali né ter aquela aquela sempre dar aquela olhadinha para saber para criar alguma hipótese e falar hum parece que está tendo um gargalo aqui deixa eu tentar validar se está fazendo sentido essa informação que eu estou recebendo do gráfico então eu acho que diariamente como gestora gestora e agente de mudança excelente a gente tem uma pergunta combinada agora que elas falam todas mais ou menos do mesmo assunto então vamos como o Jack nos ensinou por partes a Isabela ela está falando aqui para a gente ela está vivendo exatamente esse momento na empresa que são dicas valiosas está pedindo se vai ter o material compartilhado sim nós vamos deixar depois todos os materiais das palestras compartilhados numa pasta e aí ela começa a falar como mostrar o valor do gráfico CFD para a equipe e aí ela ainda complementa ela diz que ela ainda tem muita resistência por parte da equipe e mais uma ainda no mesmo assunto que é o Carlos trazendo para a gente que é como ajudar a interpretação do CFD nas primeiras interações com ele normalmente esse desconhecimento causa esse aversão que a equipe tem e tal apanhadão ótimo apanhado acho que as três muito bem encadeadas e conectadas eu acho que trazendo um pouquinho a resposta para a primeira pergunta de como levar isso para dentro da equipe e como fazer com que as pessoas se acostumem com isso acho que uma primeira estratégia é justamente não levar logo de cara para dentro do dia a dia dos times então eu sempre brinco com as pessoas que é você como pessoa agente de mudança saiba você primeiro interpretar saiba você primeiro criar hipóteses em cima do gráfico inclusive pensar nessas hipóteses para propor as ações de melhoria contínua dentro do time então eu acho que é um pouco daquilo você como pessoa agilista está sentindo tranquila para poder dominar aquilo que o gráfico está contando e inclusive ter esse processo de storytelling de ir lá e falar para o time pelo gráfico a gente consegue explicar isso consegue explicar esse gargalo consegue explicar esse aumento na entrada consegue explicar essa semana que a gente não entregou nada então assim é mais ou menos assim você usa sua habilidade de storytelling com o gráfico sendo um instrumento e passa a introduzi-lo para o time como sendo ali a sua bússola dessa história então eu acho que essa para mim é uma estratégia que ela tem funcionado e ela tem gerado menos fricção e menos resistência ao mostrar o CFD aí trazendo um pouquinho para a pergunta do Carlos assim né então como a gente consegue de alguma forma fazer essas primeiras interpretações e aí Carlos eu acho que assim a minha acho que nada como a gente ler gráficos assim né e ficar criando essa rotina de leitura então tem muito conteúdo disponível online de padrões de CFD padrões desse tipo de gráfico a dica que eu deixo é quando você olha esses textos e você volta para o seu gráfico ali para o seu time para o seu contexto você consegue identificar um desses padrões isso é um primeiro insight porque aí se você conseguiu opa então peraí deixa eu ver aqui qual foi a abordagem que as pessoas usaram para tentar melhorar esse padrão aqui porque geralmente é uma disfunção de time né geralmente é muita entrada gargalo em uma etapa baixa entrega os cascajos da vida que a gente consegue enxergar dentro do CFD enfim então eu acho que a primeira dica é essa é você pegar essas referências desses padrões e literalmente instalar na sua mente é você treinar ela para que você consiga identificar esses padrões porque isso ajuda demais a otimizar o processo de leitura do gráfico aí obviamente como eu falei isso vai gerando alguns vieses então é muito bom de tempos em tempos você chegar e falar assim deixa eu pegar alguém que não conhece o gráfico do CFD deixa eu como pessoa que pareço estar conhecendo bastante do gráfico tentar explicar para ela o que está acontecendo então é um pouco do exercício de você pessoa agilista pessoa que está usando o instrumento ao utilizá-lo e a sensibilizar as pessoas de será que eu estou levando uma mensagem fácil será que as pessoas estão conseguindo interpretar ou ler o que eu estou vendo aqui depois de entender o que o gráfico demonstra então eu acho que essa é um tipo de abordagem pensando um pouco muito eu estava vendo até a primeira palestra falando sobre gestão de mudança isso é um processo de gestão de mudança então assim não adianta a gente empurrar porque a primeira resistência é lá vem aqui alguém querendo me empurrar algo que não faz sentido nenhum e que vai querer me microgerenciar então assim a gente não quer isso de novo métrica ela tem que servir para ajudar a diagnosticar ela nunca deve ser o fim ela não é o fim então assim se alguém vir aqui e vai tipo não métrica é o fim gente aí o Goutra já contou para a gente há 30 anos atrás é a galera da K21 ressignificou a frase do Goutra falando métricas moldam comportamentos né mas a frase do Goutra é de 31 anos atrás diga como me mede que eu direi como me comporto então sem game sem brincar com as métricas acho que essa é a dica final perfeito e aí puxando um gancho com essa última pergunta tem aqui como atuar com os antimétricas dentro de uma organização uma pergunta do Tadeu ótima pergunta Tadeu essa aqui é assim o exercício que eu tenho feito muito grande dentro das organizações é conseguir convencer os diferentes stakeholders da importância de medir né então assim quando a gente pensa numa abordagem de baixo pra cima geralmente a galera vai ser antimétrica mesmo porque foi acostumada foi doutrinada a entender que aquilo vai ser usado pro mal vai ser usado pra não agora a gente vai estabelecer um processo aqui muito enfim né que vai cobrar vocês e tal né então quando vem de baixo pra cima geralmente tem mesmo as pessoas antimétricas no entanto de baixo pra cima você tem pessoas promotoras e aí eu achei incrível porque como pessoa agente de mudança né a ideia de uma pessoa agilista aí é uma opinião minha não é ela ficar eternamente dentro de uma estrutura não é ela ficar ali assim né aquela coisa é a âncora de todos os problemas né de fluxo e de coisas do gênero então uma das coisas que eu gosto de fazer dessa mudança de baixo pra cima é identificar pessoas promotoras no time ou pessoas que curtem essas pessoas que falam assim pô isso aqui faz sentido porque isso ajuda a mostrar cadência ritmo isso ajuda a mostrar gargalo isso ajuda a mostrar dependência que as dependências estão sendo bem gerenciadas e aí usar essas pessoas como sendo as alavancas de falar sobre o assunto então essa é uma abordagem que eu tenho feito de baixo pra cima de cima pra baixo entendeu é mais ou menos assim se você fala com qualquer pessoa diretora ela quer a métrica ela quer saber o que tá acontecendo ela vai querer ela vai ser muito no exercício de tá bom meu time minha estrutura tá boa eu tô entregando eu tô conseguindo entregar as coisas mais rápido e aí tem sido muito interessante gente ver esse exercício dentro do Nubank assim que é de como é importante você educar as pessoas líderes as pessoas que estão mais no alto nível a interpretar a métrica como um instrumento de melhoria contínua e não como um instrumento de você vai chegar na reunião abrir e ela fala eu não tô entregando nada e eu não sei o que não no S é do tipo gente né o que que tá pegando eu como liderança posso fazer alguma coisa pra ajudar a remover esses bloqueios que estão atrapalhando o ritmo então esse exercício de cima pra baixo entendeu ele é muito mais educativo pra usá-las pelo bem assim então acho que essa é um pouquinho da ideia de como atuar excelente excelente vamos puxar mais uma outra pergunta agora que vem do Igor ele tá dizendo aqui pra gente em contextos onde não há uma cultura de validação de hipóteses e métricas quais seriam os primeiros passos essa pergunta do Igor aqui Igor é assim aquela pergunta do milhão assim dá pra mais uns 40 minutos de papo né a gente foi porque eu falei e aí Igor eu acho que tem algumas coisas que valem muito a pena colocar como visões que eu tenho do assunto pela experiência que eu tenho como eu fui consultor durante muito tempo e tal então assim eu acho que tem alguns elementos que ajudam a tentar ir criando esse tipo de cultura tá dentro das organizações porque natural principalmente em ambiente que já tá muito consolidado sabe aquelas empresas mais que já estão há mais tempo no mercado que elas estão mais enfim são líderes no segmento e tudo mais é natural ela criou aquele organismo em cima de muitas vitórias ao longo do tempo né então ela se acostuma a dizer aqui a gente só ganha então é mais ou menos assim a gente sabe fazer isso né a gente sempre fez assim e aí entra um pouco o viés do status quo né eu sempre fiz assim e tem que ser assim então pra quebrar isso Igor acho que a primeira dica que eu te dou é identifique uma estrutura promotora então imagina só que você tem uma pessoa líder ali uma diretora um diretor que quer levar essa cultura pro time então só pra você ter uma ideia a gente tem feito uns experimentos aqui dentro do Nubank na área do jurídico pra criar esse tipo de cultura nesse tipo de estrutura que é uma galera formada no direito formada em leis tipo assim falar hipótese falar não a gente vai testar um produto aqui a galera fala não a resposta padrão é não não aqui ó segundo sei lá tal lei diz isso o Bacen né o Banco Central diz isso enfim então acho que assim né mas quando você tem uma liderança que embarca no assunto você consegue já ter uma boa alavanca segunda dica que eu te daria pegue um problema e use esse fluxo de validação e métricas em cima de um problema então é mais ou menos assim cria um case porque aí você consegue mostrar olha só como foi útil o uso das métricas aqui pra provar que a gente conseguiu chegar no caminho certo olha como foi útil criar hipóteses e principalmente declinar algumas dessas hipóteses e dizer que elas não acabavam fazendo sentido nenhum então acho que é isso é você conseguir criar um case com pessoas que estejam abertas e aí o porquê que eu tô dizendo tudo isso Igor porque se você for numa estratégia de governança onde geralmente você vem com aquelas coisas de cima pra baixo ah tem aqui agora o método framework XYZ da empresa ou não sei velho assim é vai se gastar muito dinheiro vai se gastar muito capital social que às vezes você levou muito tempo a construir esse capital social né principalmente se você está na empresa há muito tempo e você vai simplesmente cair um pouco naquele descrédito de ah ajo não funciona então é isso assim acho que essa seria a minha dica pra você perfeito Rafa a gente chegou no nosso time box a gente já ficou como lições aprendidas pro próximo evento a gente aumentar o tempo de palestra porque 45 minutos passa muito rápido ainda mais com assuntos assim tão bacanas assim tão fáceis de discutir né queria te agradecer super queria ver se você quer deixar os seus contatos aí pro pessoal e aproveitar e te convidar se por acaso a gente já percebeu que você já estava nos assistindo desde ontem né se você quiser continuar com a gente e responder o pessoal lá no pelo youtube fica super convite perfeito 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 eu gostaria de te agradecer demais o convite né eu assim como eu entendi a minha mente pra mim é muito poderoso ser feito na realidade assim né então a galera a galera está sexta-feira à noite assistindo palestra Rafa desculpa desculpa te interromper mas está com você está com poltergeist aí no seu microfone agora ficou mudo eu acho que está no mudo no StreamYard agora foi agora foi voltou eu queria eu queria compartilhar com o pessoal assim né que é um pra mim esse efeito comunidade ele é incrível porque as pessoas que estão aqui sexta-feira à noite eu espero que quem gosta da cervejinha esteja tomando uma cervejinha quem gosta mais que não curte nada de álcool esteja tomando a bebida que curte mas enfim esse efeito comunidade ele é muito bom porque ele vai gerando essas relações positivas assim então a grade do evento né ontem poxa teve enfim foram palestras muito muito massas assim aí hoje também poder reescutar o Fusca falando sobre XP é muito incrível assim eu fico sempre muito apaixonado por como o XP foi importante pra ele é importante pra ele então daqui a pouco uma queridíssima amiga minha Marisa Paroli vai estar aqui falando sobre agilidade e diversidade amanhã mais ainda a continuidade então assim é muito legal eu agradeço demais eu acho que eu gostaria só de deixar pra quem está escutando a gente aqui ao vivo o convite a comunidade do Agile Brasil abriram as inscrições aqui pro evento que vai acontecer né esse ano ainda remoto infelizmente por conta da pandemia mas fica então assim pra quem quiser se conectar com o Agile Brasil que também é um tipo de evento criado pela comunidade pra comunidade fica o convite as submissões de palestras estão abertas e a gente adorará receber e dar feedbacks com relação às submissões perfeito super obrigada fica o convite pra você voltar em alguma live com a gente alguma terça sempre que você quiser sempre será recebido de braços abertos obrigada um beijo é isso a gente fica aqui até apaixonado por métricas né é gostoso né e agora a gente já aproveita a gente já tomou até um pouquinho mais do time box né conseguimos ali encaixar as perguntinhas e a gente já engata direto na nossa próxima convidada vamos trazer ela pra cá Dani bora Aline bora seja bem vinda olá boa noite obrigada tudo bem tudo e vocês tudo joia a gente vai te pedir pra você se descrever pro pessoal pensando na parte de inclusão assim contar pro pessoal como você é fisicamente eu sou vou dar um critério antes que eu gosto mais eu sou uma apaixonada por café quem me conhece sabe né adoro um café gatos né tenho três gatinhos aqui então se vocês virem alguém correndo por aqui não se assustem elas fazem isso adoram entrar em lives e palestras e reuniões né eles adoram participar fisicamente puxa já mudei bastante eu tenho cabelo agora mais comprido ultimamente pela idade né começando a ser uns branquinhos e a gente dá uma uma mexida pra dar uma escondida né na idade depois da pandemia eu sou a pessoa sem maquiagem que usava todos os dias e abandonei na pandemia meu limite tá sendo protetor solar porque eu fui do lado da janela quando eu lembro mas eu tirei o açúcar do café então eu não engordei muito quem me viu antes né agora na pandemia não né tô tentando aí manter um ritmo saudável nessa nessa loucura de pandemia mas acho que é isso eu brinco na pandemia né que antes da pandemia eu bebia de vez em quando e tomava banho todo dia agora eu bebo todo dia e tomo banho de vez em quando a gente abandona umas coisas que fala puxa né ótimo vamos pra nossa palestra então tem algum conteúdo que você quer dividir com a gente já pode compartilhar a tela por favor prontinhos estão vendo minha tela sim a ideia é falar um pouquinho de business agility e dessa estratégia pra que a gente consiga responder de uma forma rápida ao mercado com foco no nosso cliente ainda mais agora nesse momento de pandemia acelerou um monte de empresas já vi outras pessoas falando isso antes um monte de empresas foram forçadas vamos dizer assim a acelerar essa transformação a mudar um pouquinho a forma com que elas trabalham às vezes a digitalizar processos acelerar um pouco também esse aspecto de digitalização nem necessariamente de transformação e a ideia é passar um pouquinho desse contexto pra vocês então eu sou a Lini hoje eu atuo na Lelo tô como superintendente responsável pela transformação digital só pra passar um pouquinho do contexto trabalhei bastante tempo no Itaú trabalhei ali no processo inicial da transformação do Itaú depois passei na Everest na Meta no C6 e hoje tô lá na Lelo passei por bastante clientes aí que me trouxeram um conhecimento muito bacana cenários bem distintos e a ideia é compartilhar aqui com vocês e aí foi bem interessante essa fase de consultoria porque um dia eu falava de carro e caminhão na Sascar no outro tava falando na Globo de TV no outro de banco e trouxe uma bagagem interessante aí pra gente poder compartilhar e aí falando aqui um pouco dessas mudanças que a gente comentou da pandemia né a gente tem o ritmo de mudança extremamente acelerado e eu entendo que isso daqui com o cenário atual tende na verdade até a ser mais acelerado do que o que a gente já venha né vendo em diversos segmentos e isso vai ser cada vez até mais rápido do que a gente tá acostumado as empresas elas todas né são afirmadas por isso independente da tua indústria do teu tipo de produto de entrega então elas precisam mudar de forma mais rápida né e atender a essas mudanças do mercado de forma mais rápida e é muito importante que a gente não pode fazer o trabalho de hoje com o método de ontem se eu pretendo estar no mercado de amanhã né eu preciso entender o meu cliente eu preciso entender o meu trabalho os métodos o que a gente tem hoje e a era digital né o que a gente tinha que antes ela já vem revolucionando muito o modelo do negócio mudança do formato de negócio do consumo né antigamente a gente não podia pedir comida no iFood vamos em qualquer lugar aqui com o Uber né eu tenho tudo a qualquer hora a qualquer lugar né esse conceito do cliente ter isso a qualquer hora a qualquer lugar veio muito com essa era digital e isso vem acelerando cada vez mais e hoje a gente tem que pensar que não é mais aquela empresa grande né que come a pequena é a rápida que come a lenta e geralmente a maior é muito mais lenta do que essas menores então aqui é muito nesse com esse aspecto mas o que a gente entende por ser ágil ainda tem muita gente que acha que ser ágil é ser rápido na verdade não a agilidade é a gente se adaptar rápido né é eu ter a capacidade de transformar o objetivo em resultado e aí sim essa entrega é ser rápida aí eu não perco o meu mercado né e as pessoas veem hoje muito isso nas empresas como puxa então eu preciso transformar a minha TI né e não né eu preciso ouvir mais o meu cliente eu preciso entender os meus problemas né se eu não sei quais são as minhas oportunidades os meus problemas né e não é só TI aqui um um desenho aqui do Venture Design ele surgiu no Google e ele mostra muito aqui só pra só pra dar uma linha né do tempo do porquê que não é só TI qual que é a minha direção pra onde eu quero ir qual é a oportunidade o problema que eu quero resolver os problemas hoje eles são o nosso é assim é o nosso tesouro né o que que eu tenho que fazer o que que eu tenho que resolver né é uma oportunidade a gente não pode ver o problema como algo ruim a partir daí eu preciso entender pra quem que eu tô fazendo isso quem são os envolvidos né quais são as pessoas quem é o meu cliente quais são as minhas alternativas e a partir daí eu faço um experimento eu entendo aqui quais são as minhas hipóteses e benefícios e gente até aqui eu não tô falando de TI né a gente tá falando de negócio de entender o cliente de entender as necessidades entender os problemas eu vou construir um MVP da minha solução e aqui sim eu entro mais com TI eu vou aprender com isso eu preciso mensurar né o Albino falou agora e no final ali principalmente quando eu preciso levar algo pro executivo é número qual que é o retorno qual que é o resultado esperado disso por que que a gente está fazendo dessa forma eu aprendo com isso e eu entendendo o meu cliente o meu experimento eu mensurando né eu consigo entender se esse meu MVP fez sentido como que meu cliente reagiu a isso é muito importante sempre olhar pra essas oportunidades de crescimento né entender isso daqui é algo que não não é comum hoje a gente ver nas empresas uma área olhando pra growth olhando pra quais são as minhas oportunidades como que eu agrego isso o que que era ideal como que eu olho pra essa estratégia de crescimento às vezes aquilo que eu tô oferecendo pro meu cliente não é necessariamente aquilo que eu preciso e eu preciso rapidamente voltar pra cá putz não reagiu bem não era isso eu aprendi com isso eu experimento de outra forma e eu começo novamente aqui o meu processo não era isso qual é a minha alternativa então qual é o novo experimento que eu vou fazer quais as hipóteses que eu quero testar como eu mensuro isso e assim de uma forma fluida que a gente consiga olhar pra tudo isso e quem faz isso hoje é T e não a empresa inteira a gente tem envolvimento desde aqui eu preciso ter negócio às vezes eu preciso ter um jurídico um marketing enfim áreas de estratégia entendendo olhando analisando mensurando executando e voltando pra trás aqui caso não seja o que a gente precisa caso não seja a melhor solução então não chegar mais pro meu cliente com um copinho e falar você quer meu copinho não peraí será que o que o meu cliente queria era isso eu tô oferecendo pra ele aquilo que realmente ele precisa que realmente ele gostaria então é validar e olhar sempre pra isso hoje a gente tem no mercado alguns frameworks né que falam sobre business agility que falam sobre essa agilidade nos negócios é quebrar filos é a gente olhar pra organização inteira e entender como eu crio alavancas de mudança como eu trago benefício pro meu cliente meu cliente ele precisa estar no centro esse daqui é um desenho do frameworkzinho lá do do business agility do business agility institute onde ele traz aqui algumas frentes né vamos dizer assim que eu olho eu olho pra liderança pros indivíduos pra operações sempre focado no meu cliente pra que eu consiga olhar pra empresa olhar pro que eu preciso alavancar quais são as mudanças e qual é o benefício que eu tô trazendo pro meu cliente da mesma forma tem aqui também o do safe onde ele tem o cliente novamente no centro ele tem né traz aqui muito ao portfólio como que eu organizo os meus times como que eu olho pra aprendizagem contínua dessa empresa como que ela aprende com os problemas e consegue reagir de forma rápida como que a gente olha pras nossas entregas pros produtos né pros times enfim pra liderança e como que eu me adapto rápido pra que eu consiga entregar rápido pra que eu consiga inclusive entender quais são as oportunidades emergentes né quais são as soluções inovadoras que eu consigo trazer pro meu negócio isso envolve a empresa inteira sempre olhando pro cliente isso que é bem importante e que esses frameworks já trazem hoje como base sempre olhem pro cliente cliente no centro e eu preciso fazer o que? planejar pensando nele começar a centralizar olhando pra ele qual que é o fluxo de valor do meu cliente né o que que ele o que que ele deseja como que eu faço pra oferecer uma experiência pra ele que ele volte né que ele permaneça comigo que que ele seja a minha prioridade né que eu atenda as necessidades dele e como eu demonstro isso pra ele isso também é muito importante né aí a gente tem também outras práticas no mercado que auxiliam muito nisso então customer centrist por exemplo a gente tem ali o cliente eu preciso ter a experiência com ele eu preciso olhar pra essa experiência eu preciso entender como eu conecto ele e tenho a colaboração dele hoje é muito comum e muito importante ter a colaboração do cliente porque eu vou testando as minhas hipóteses baseado na colaboração desse cliente o fato dele participar disso também faz com que ele se sinta parte do que foi construído e permaneça com você ah essa empresa me ouve olha eu posso aqui dizer o como o que eu gostaria né eu vou dar o exemplo eu trabalhei num banco digital que a gente colocava coisas no Twitter olha o que vocês preferem que saia primeiro e depois as pessoas se sentiam felizes por puxa a feature que eu votei é a que saiu mesmo essa empresa me ouve né eu consigo fazer parte disso eles olham pra isso e assim a gente consegue testar hipóteses e a gente consegue olhar pra dados esse ponto em específico também é muito importante hoje a gente tem uma tendência a não olhar pra isso não entender o comportamento não entender o histórico que a gente tem de informações e como usar isso focado nessa experiência e focado em como eu trago o resultado ao mesmo tempo eu consigo ter esse meu cliente satisfeito com o meu serviço essas empresas né que costumam fazer isso que costumam ouvir o cliente elas tem algumas características né alguns hábitos então é conseguir ouvir ele continuamente é acompanhar de forma contínua esse feedback seja a gente via rede social seja enfim deixa eu ligar pro cara entender porque que não funcionou ou qual é a dor dele que talvez eu não tenha visto antes né não planejei como que eu faço pra agir de forma proativa antecipar problema né como que a gente gera essa empatia com o cliente e pode ser por meio de processo e política da empresa ou seja eu já tenho ali uma empatia e aí eu consigo ser proativo né as coisas se conectam é a gente respeitar a privacidade dele tem muitas pessoas que que puxa eu não quero que apareça meu nome por exemplo eu quero que apareça um apelido eu não gostaria que fosse ou aparecesse dessa forma eu quero customizar o como isso vai acontecer eu não quero ser exposto né o como que você compartilha o conhecimento internamente né com os clientes eles fazendo mais parte ele co-construindo com você dessa forma você também motiva os seus funcionários mantém eles engajados é muito bacana quando a gente tem sessões de co-construção com o cliente porque o o funcionário ele inclusive ele entende e enxerga o que que eu tô entregando tem valor pra esse cara e olha que legal ver ele ali motivado me ajudando a construir algo que faça sentido né tem que tomar cuidado aqui com alguns aspectos a gente não pode fazer algo para um cliente né para uma pessoa eu tenho que olhar os dados e entender se isso faz sentido para os meus clientes e como eu segmento isso mas eu posso fazer isso com eles eu posso ter as pessoas próximas né os principais que vão me trazer hipóteses ali que eu vou conseguir validar essas minhas hipóteses é agir de forma sistêmica para que a gente consiga melhorar essa experiência né ter responsabilidade com as melhorias quando a gente disser que vai entregar algo né como esse cara tá próximo tá junto ter que entender isso e adaptar né ali em tempo real o que for necessário para o cliente e aí gente aqui entendam não é ah esse cliente aqui ele é muito grande então enfim ele me traz um retorno muito grande eu vou fazer algo específico para ele para atender ele não é isso tá aqui é entender essas demandas que são geradas no teu serviço que vão servir para os seus clientes né às vezes é um cara que te traz o input né e não é resolver problema e construir funcionalidade para um único cara especificamente sempre com esse olhar para o todo por isso que é tão importante ter dados para isso qual que o que a gente comenta então assim sempre comecem olhando também para qual que é a cadeia de valor né como que eu construo isso olhando para essa jornada do cliente para necessidade desse cliente eu construo eu olho para essa cadeia eu plugo os sistemas eu plugo os meus principais objetivos para onde eu gostaria de ir olhando para o fluxo principal desse meu cliente para essa jornada e que traga o que necessidade de negócio com valor que me traga retorno né que traga a gente consiga olhar para qual produto ou serviço que eu estou fazendo que atenda essa necessidade mas que me traga um retorno e que obviamente deixe o meu cliente feliz ah essa cadeia de valor é perene não necessariamente ela pode mudar de acordo com a necessidade tua do teu produto do teu serviço é importante ter ela mapeada porque a gente para de olhar para projeto a gente começa a olhar para produto e valor né o projeto não necessariamente ele tem um valor para o todo eu não sei se necessariamente eu estou entregando algo que faça sentido para o todo eu sei que eu estou fazendo aquele trechinho mas eu não sei ao que ele está associado as pessoas se sentem inclusive mais engajadas em trabalhar nesse formato porque ela sabe qual que é a principal missão né dessa cadeia quais são os principais objetivos inclusive os times conseguem contribuir de uma forma melhor e com mais valor quando eu olho para esse todo né isso é algo bem importante também e bem interessante quando a gente transforma né quando a gente olha para a transformação e quando a gente olha para os nossos times dentro de casa e como que a gente organiza né por valor lembra que eu comentei no começo ali do comportamento do consumidor né as pessoas a gente hoje precisa olhar para esse comportamento o que que nosso cliente quer ele quer gente qualquer coisa a qualquer hora em qualquer lugar e isso isso é nosso hoje a gente ficou vamos dizer assim mal acostumados e bem acostumados com putz agora eu posso pedir um iFood eu estou aqui não importa onde eu estou aqui eu estou na minha mãe eu estou em um determinado lugar eu vou conseguir pedir a comida eu posso pedir um Uber enfim eu posso personalizar né aí eu queria que o meu app fosse sei lá azul porque eu prefiro azul não gosto de amarelo então eu posso personalizar e não só isso eu quero ter uma carinha aqui customizada para mim enfim isso gera engajamento né eu preciso que o cliente use isso e se ele se sente né conectado comigo e colabora ele permanece mais tempo comigo legal então eu olho muito para esse comportamento eu entendo que eu preciso de plataformas para isso e aqui eu entro muito né em TI aonde eu olho quais são as plataformas digitais ah eu vou usar blockchain big day taiyoti enfim eu tenho diversas não se apeguem a isso que são exemplos tá tem N outras acho que depende muito aqui do teu cenário do que que você precisa entregar do que que você precisa fazer enfim acho que aqui é muito de acordo com a sua necessidade necessidade da tua empresa e aí eu vou entender como que eu faço esse conteúdo experiência experiência para esse cliente também aqui são exemplos existem diversas formas e diversos itens né que poderiam estar a mais aqui mas enfim pode ser desde uma gamificação né uma brincadeira com ele outro colocando aqui um omnichannel com um produto como serviço enfim é mídia social como você consegue ter esse conteúdo de experiência e as competências digitais né qual que é a proposição de valor meu cliente está no centro eu tenho dados eu experimento eu vejo hoje muito isso de forma geral as empresas elas não experimentam muito né a gente põe para rodar e ver o que dá tudo bem se eu faço dessa forma então eu tenho que ter dados eu preciso entender se esse meu chute ainda está valendo né se esse meu teste fez sentido eu preciso olhar muito para a privacidade ética né se isso é uma inovação aberta enfim ou como eu inovo se a gente está fazendo isso de forma se eu estou entendendo dentro até de casa gente assim esse meu processo é enxuto eu consigo aonde eu tenho mais gargalos como que a gente minimiza isso como que eu entendo né essa necessidade se meus times são autônomos se eu diminuo um handoff entre eles por isso que é muito importante ter todo mundo junto né e não ser ah eu fiz meu pedaço agora você faz o seu né não o problema é de todo mundo é ter olhar para o que tem de práticas que consigam me trazer mais performance me deixar mais mais ágil né mais rápido me adaptar mais rápido então olhar para DevOps para microserviços né para RPA enfim para o que for e fizer sentido para a minha necessidade e aqui não necessariamente para todas as empresas são esses itens e são essas práticas tá a gente existem N plataformas enfim e competências e conteúdo experiência tá são exemplos e olhando para essas competências processo cultura pessoas né o que que é importante olhar quando a gente fala gente de transformar de mudar de fazer as pessoas trabalharem junto o que que é o mais importante pessoas né quem faz tudo isso acontecer são as pessoas então a gente precisa olhar muito para mindset precisa entender o que que a gente está fazendo dentro de casa para gerar esses comportamentos para que as pessoas contribuam e a gente consiga quebrar esses silos fazer as pessoas trabalharem olhando para um objetivo e engajadas sem olhar para o próprio né cada um para o teu próprio umbigo ali para a tua torre vamos dizer assim para o teu silo e não para o todo né ou como que eu tenho times de alta performance então entendam que é juntar diversas pessoas de áreas distintas fazer com que elas trabalhem juntos de forma autônoma que elas entendam quais são as práticas o que que a gente tem né para trazer isso e para conseguir montar e construir isso então ter olhar sei lá para Sprung, Kanban Age in Scali existem hoje já diversos frameworks e aqui um cuidado em especial não copie olhem aquilo que é necessário para tua empresa às vezes um framework imenso não é o que você precisa começa testando coisas olhando para as pequenas coisas ao invés de vamos testar tudo olhar para tudo né ou implementar tudo não funciona como que eu automatizo porque com isso eu ganho velocidade né eu faço as coisas de forma mais rápida e aí aqui já olhando gente muito também para Lean para como eu melhoro meu fluxo como eu otimizo os meus processos né quando a gente fala aqui de sistemas então como que a gente deixa os nossos sistemas mais modernos uma das coisas que eu mais ouvi em consultoria era não consigo fazer isso porque eu sou monolito tudo bem então o nosso maior desafio é como a gente sai disso qual é o próximo passo né é micro serviço é API é cloud é mobile enfim é uma plataforma nova ah puxa eu não posso fazer isso agora eu não tenho dinheiro então eu tenho que começar a construir de forma diferente eu tenho que refatorar o que eu tenho o que a gente precisa fazer para dar o próximo passo tudo que a gente mostra aqui são passos né é baby steps a gente vai conseguir fazer daqui para o que um framework diz em uma ida a gente vai precisar planejar entendeu como que eu vou fazer isso e devagar e montando e construindo esse roadmap para se chegar nesse nível que a gente gostaria e estratégia né é muito importante que tudo isso esteja conectado à estratégia da empresa que a gente saiba para onde a gente quer chegar para onde a gente quer ir aonde a gente quer chegar vai conseguir fazer isso na primeira de uma forma muito rápida não é um aprendizado não é tudo que funciona para qualquer empresa existe a adaptação a necessidade a dor daquele momento o principal problema que você precisa resolver então tem que focar muito em como olhar para isso e entender qual que é o principal e aonde precisa fazer isso aqui primeiro ah dá para fazer tudo junto depende 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 do quanto você gostaria de dedicar tempo para isso quanto você gostaria de dedicar pessoas para fazer isso acontecer né lembrando que o mais importante independente de fazer um ou fazer todos são as pessoas são as pessoas que fazem isso e para que eu consiga mobilizar isso né e ter isso é ter essas pessoas todas trabalhando de forma conjunta diminuindo o handoff olhando para um objetivo único tendo uma estratégia então é olhar muito aqui para cada pedacinho da tua empresa aqui eu trouxe um pouquinho só do que a gente tem tem feito na Lelo ali então olhar para a gestão desses produtos a gente tem uma área olhando para melhoria contínua né um grupo para transformação e para para a área de gente né ou como que a gente justamente nesse pedaço em específico né ou como que a gente faz a transformação olhando para a cultura e para as pessoas né para a arquitetura para a governança para dados para portfólio e aqui e para a inovação e aqui a gente vai incluindo frentes de acordo com o como cada uma dessas consegue andar sozinha então hoje a gente olha também um pouquinho para marketing hoje a gente consegue olhar um pouquinho para jurídico para áreas cross que ajudam os meus sistemas ajudam né os meus times a conseguir entregar de uma forma mais rápida é fácil gente não é fácil a gente precisa ter pessoas para olhar para todas essas frentes entendendo quais são os próximos passos construindo esse roadmap em conjunto integrando não olhando para o meu pedacinho não olhando para uma meta esse aqui tem uma meta esse aqui tem outra meta não funciona ele não vai se integrar ele vai fazer o que ele precisa esse aqui vai fazer o que ele precisa e acabou as pessoas precisam trabalhar de forma né conectada juntas para que a gente consiga melhorar e ser mais ágeis entregar essa agilidade para o negócio de uma forma mais rápida mais coerente mais adaptável com objetivo e sempre pensando no cliente então aqui um pouquinho de como a gente está fazendo isso na Lelo se vocês quiserem até mais detalhe trocar experiências por favor me procurem adoro fazer isso é muito bom porque a gente sempre aprende nessas trocas e aqui só para finalizar quando a gente fala de problema né gente as pessoas tendem a falar não gosto de problema né mas que uma frase do Silvio Meira que eu gosto muito né que todo todo grande problema é uma mega oportunidade eu preciso entender o que que é isso né e como resolver isso e aí aquele até trouxe essa frase que eu achei bem bacana né que com a pandemia várias empresas iniciaram a transformação mas ela não pode ser feita de qualquer jeito né a gente precisa ser estratégico fazer de forma centrada no nosso usuário centrada no nosso cliente se a gente tem isso de forma estratégica e centrada no nosso cliente a gente tem essa agilidade nos negócios a gente consegue ser business a gente consegue olhar pro todo de forma integrada sendo mais objetivo entregando resultado então fica aqui minhas dicas quem quiser trocar mais experiências no LinkedIn pode me procurar se quiserem trocar experiências também na empresa estamos sempre abertos pra essa troca muito bacana vamos para as perguntas a gente tem aqui uma pergunta da Tati é possível ter cliente no centro com uma área interna mesmo sem contato com o cliente final é difícil o principal passo pra ter o cliente no centro é falar com o cliente o seu cliente final pode ser uma área interna mas é muito importante que você fale com o seu cliente seja uma área interna seja alguém fora da tua empresa seja o externo mas ele tem que estar junto com você sempre se não dificilmente porque assim a gente não consegue necessariamente pensar como cliente porque eu posso não ter o problema que ele tem eu não consigo então medir e identificar se eu não falar com ele é aquela história do copinho que eu brinquei não é chegar e falar olha eu tenho um copo você quer usar? não, pera será que eu quero um copo? e se for uma garrafa? e se for não for nada disso e dependendo do tamanho da minha empresa eu tenho grande chance até de falir a minha ideia não foi validada será que é isso que eu quero? tem cases inclusive de grandes empresas que lançaram produtos que tem a Amazon a Amazon lançou celular por exemplo que a gente nem sabe tem é aquela história de gerar a demanda também e ter a demanda então eles tem produtos que a gente nem sabe que existiu porque a ideia foi tão ruim que eles cara não esquece isso vamos mudar não vai dar certo não é o nome da empresa que vai me fazer vender mais celular não é só isso eles testaram a hipótese não deu certo boa vamos para a próxima a próxima vamos lá vamos para a próxima perguntinha o Alisson disse aqui para a gente Fizzes Agility por onde iniciar na corporação? essa é boa hein? essa é boa difícil hein? assim eu vejo muitas empresas começando por times então vamos ter diversos times vamos fazer esses times performarem usarem as melhores práticas scrum kanban etc e se eu tenho uma estratégia ruim o que esses times vão entregar? eles vão entregar um produto ruim porque é a minha estratégia né? o que eu geralmente indico onde eu trabalhei e o que eu mais tentei fazer foi vamos começar pela estratégia se eu sei para onde eu quero ir e eu sei para onde eu quero o que eu quero fazer a prática que se encaixa é muito mais simples de você depois explicar ensinar construir esses times olhar para isso é mais simples se você sabe qual que é a tua estratégia ah, mas está errado então se eu faço isso há 10 anos não, se você faz isso mas você tem uma estratégia ali você sabe o que você quer entregar você olha ali para o teu cliente está fazendo sentido tudo bem só que isso precisa ser integrado senão fica aquela história né? ah, tá bom fiz isso ah, tá aqui o indicador ah, evoluiu não evoluiu ah, mas isso não faz sentido para a minha estratégia ou mas isso eu não consigo ver valor no que vocês estão fazendo né? a gente ouvia muito ah, eu consigo ver valor nesses times por quê? porque eu não sei se essa entrega faz sentido para mim mas era o que eu queria estar conectado à minha estratégia como que eu priorizei esse projeto que entrou esse produto essa demanda para esses times né? assim, eu é difícil porque isso geralmente vem bottom né? a gente sabe que começou o movimento bottom né? mas o o ela começa a ter valor para mim quando vai estratégia para baixo tem uma estratégia bem definida e meus times sabem o que eu estou entregando eu sei o que eu preciso fazer eu sei o que eu vou testar faz mais sentido muito bacana a próxima pergunta é como manter o business agility em startups que estão escalando no sentido de começarem a aparecer em silos necessidades de handoffs não ter visão sistêmica etc em startups que não estão escalando é quando a gente constrói silo já começa a ficar difícil quando tem muito handoff o que eu acho que você pode fazer aqui na verdade para ajudar a manter o business agility e mostrar que faz sentido não ter os silos né? e minimizar esses handoffs medir gente indicador ah eu sei que putz tem muito time que fala é chato tem que medir tem que medir tudo a gente tem que medir cada passo se eu meço e digo olha eu estou ineficiente porque eu tenho muitos silos que estão gerando um handoff muito grande eu entregaria muito mais rápido se eu tivesse isso daqui mas eu consigo mostrar isso em números né? eu consigo apresentar isso a gente consegue melhorar ter fatos e dados para mostrar o porquê que a gente precisa mudar né? e aí fica muito mais simples de se reorganizar isso e aí você começa a ter uma visão sistêmica você começa a mexer lá na estratégia entender puxa eu tenho que fazer isso aqui como que eu derivo isso para os times então como que a gente distribui quem eu preciso ter para formar um time a gente sofre bastante com isso hoje mesmo com empresas que tem esse olhar porque não necessariamente uma área cross por exemplo vai ter pessoas para trabalhar em 100% dos times como que a gente distribui essas pessoas minimizando o handoff preciso olhar o ciclo entender qual que é os meus principais pontos de gargalo qual é a prioridade da empresa para eu saber principalmente onde eu vou colocar essa pessoa eu tenho aqui uma capacidade limitada não posso contratar legal qual é a prioridade então eu sei que aqui eu vou ter um foco maior aqui eu vou ter um foco menor e eu vou distribuir dessa forma e vou medir olha agora faz mais sentido faz mais sentido trazer para cá olha agora este grupo vai me entregar mais valor e assim você vai medindo é simples não é gente e não é tão fácil assim ter esse indicador esse lead time bonitinho cycle time olhando para o todo mostrando onde está o gargalo sem furo sabe de uma forma que o executivo lá entenda mas é medindo eu acho que essa é a melhor forma de se mostrar é o famoso contra fatos contra dados né contra métricas não argumentos não argumentos não argumentos Larissa faz a próxima pergunta bora o Ivan Ferraz o Ivan tudo bem com você o Ivan está dizendo aqui para a gente hoje nas empresas a grande dificuldade é ter uma estratégia bem definida e deixar claro para todos como fazer isso é difícil hein Ivan geralmente o que a gente está usando vou te dizer eu trabalhei bastante tempo com o Ivan né inclusive o que a gente faz hoje né a gente tenta deixar essa estratégia melhor definida em OKR assim como o Tiago falou lá atrás é fácil de se implementar não é fácil de se de começar a ter isso muito claro definido com objetivo com indicador e medir tudo isso não quando a gente começa a implementar principalmente a OKR estratégica a gente descobre que a gente não mede um monte de coisa e que a gente não sabe às vezes nem como começar a medir isso isso é um fato um outro fato as empresas tinham um costume grande de falar assim putz a minha estratégia é de quatro anos mas tá bom como que eu fatio esse bolo porque eu não quero quatro eu tenho que olhar agora pra um e com a pandemia gente com seis meses pra onde a gente vai pode ser que isso mude em menos tempo então é ter pelo menos essas metas menores mais claras ela não pode ser meta de time ela não pode ser meta de diretor ela tem que ser a meta da empresa onde eu quero chegar como empresa né e daí derivando isso eu vejo que a OKR ela funciona muito bem pras empresas que começam a implementar e constroem isso dessa forma e ajuda a ter esse direcionador porque eu faço a estratégia que eu derivo isso pro tático eu derivo isso pro operacional e tá todo mundo conectado a mesma coisa né então é uma das formas E aí a próxima pergunta aí puxando um pouco o gatilho sobre OKRs é a do Alisson a utilização dos OKRs na corporação torna mais viável acontecer um alinhamento estratégico com isso a agilidade fica mais vendável para alta gestão eu assim o que que eu tenho acompanhado das implementações tá de OKR o que que é muito importante acontecer o setup do OKR quando a gente vai fazer o OKR estratégico tem que ter um bom setup onde eu olho quais são as métricas que eu já tenho o que que eu já consigo olhar o que que eu consigo implementar de maneira rápida porque na hora que eu vou para esse alinhamento com os executivos para definir a estratégia que eu consigo ter esse alinhamento de forma mais concisa ou seja as pessoas elas entendem o que que a gente tá colocando ali e aí depois esse acompanhamento torna na verdade até mais fácil que eles enxerguem essa parte da agilidade o quanto isso tá trazendo de valor por quê? porque é esse resultado que eu trago ali nos check-ins mostrando o que que a gente evoluiu por que que evoluiu o que que não evoluiu tem coisas que não é dali então vamos falar de um NPS não é um time que vai trazer isso isso é um pouco maior do que mas eu consigo ter ações para que esses times façam e eu consigo dizer um pouco melhor olha eu acredito que no próximo release em sei lá três quatro sprints a gente consiga mudar esse olhar e aí eles começam a olhar de outra forma para agilidade né mas sempre sempre olhando para número e alinhando essa estratégia e essa etapa antes do que a gente já tem do que a gente não tem torna mais difícil tá se você é uma empresa que mede menos vai ter uma dificuldade um pouquinho maior nesse aspecto vamos para a próxima muitas perguntas aqui hein o pessoal está ativo o Léo falou como fazer para ter integrações entre as áreas sem que isso gere medo sensações de perda de poder e reatividade do tipo estão mexendo no meu bolo isso é muito difícil para que isso aconteça a gente precisa de ações de change management mas essas ações gente ela tem que ser feita ela tem que começar quando você está preparando a organização para mudança você já tem que trazer tentar trazer aqui um ambiente seguro né e aí eu tenho que fazer o change management durante e a gente tem que fazer depois senão as coisas se perdem né então é algo que eu tenho que começar antes ah mas a minha empresa já está fazendo independente como que você constrói ali uma base do que eu quero gerar esse determinado tipo de comportamento nas pessoas eu preciso que as pessoas estejam engajadas eu preciso eu preciso que a empresa o que a empresa espera né de skill de comportamento de enfim inclusive dessa parte do não mexeu no meu bolo não mexeu no meu o que já se misturou tudo aí agora o outro está fazendo o que eu devia fazer gente eu ouço isso todo dia como você organiza isso de forma né que não gere essa sensação a gente tenta gerar coisas itens fatos eventos que gerem mudem esse comportamento faça porque as pessoas tenham um ambiente seguro para isso não é simples não é fácil eu preciso de todo mundo ali super envolvido e engajado nisso vou dar o exemplo da Lelo a gente tem o presidente olhando para isso fazendo ação junto com a gente entendendo para onde a gente quer ir como que a gente faz para gerar esse comportamento não é a Aline que chegou lá e falou assim gente olha só mudou agora isso aqui vamos para lá mas não tem medo eu não vou te expor o ágio traz isso estou trazendo visibilidade do dado você está dizendo que eu não estou entregando por que você está fazendo isso olha você está dizendo que eu estou brigando com fulano e não está funcionando não a gente está dizendo que a gente tinha esse problema ele ainda não foi resolvido e ele vai ser resolvido dessa forma e até as pessoas entenderem isso gente é difícil então a gente começa com ações de team building com ações de comportamentais envolvendo as BPs as BPs precisam estar envolvidas nisso o departamento de gente o tempo inteiro olhando como que as pessoas estão se comportando com cada coisa que você sugere de mudança tentando te ajudar como você comunica alguma coisa como você pode mitigar o que já foi porque já foi já comunicou já gerou tá bom o que eu faço agora então para resolver o que eu já geri e é difícil às vezes eles não vão confiar em vir falar para mim ou falar para um AM para um coach enfim independente vai falar para essa BP então é ter isso gente muito integrado não é simples e vai gerar sempre e aquela coisa não adianta a gente falar assim não você tem um ambiente seguro você pode falar comigo você pode confiar em mim não enquanto a pessoa não se sentir assim enquanto ela não perceber não tem jeito é difícil conquistar é muito fácil perder exato e aí tem mais uma pergunta aqui do Ademir CX faz parte da estratégia desde o início ou depois de definida uma estratégia de business deveria estar desde o início e que a gente vê também na maioria das empresas não tem tem muita empresa a gente que acha que CX é ter um X dentro de um time desenhando tela isso é bem comum a gente vê isso e passei em consultoria 98% das empresas entendem que é isso deveria estar na estratégia deveria inclusive entender e desenhar junto olhando para o mercado olhando para dados é algo que a gente vem questionando bastante eu já vi diversos modelos em empresas funcionarem melhor talvez com a pessoa num perfil numa determinada área ou em outra determinada área mas sempre assim eu vou fazer isso tá bom mas tem alguém olhando para o mercado qual é a tendência o que eu preciso fazer para onde eu deveria ir isso está sendo visto antes a gente quer tratar essa hipótese mas olha baseado no dado do comportamento do meu cara aqui esse talvez não seja o melhor caminho será que é para cá mesmo que eu preciso fazer ou é isso que eu preciso fazer e se isso não está sendo envolvido lá atrás desde o início não é só desenhar uma tela bonita e achar que as pessoas vão usar né então sim tem que estar desde o início faz parte da ideia da mudança né vamos lá vamos para a última pergunta o Renatinho colocou aqui para a gente business agility enterprise agile coach tem uma distinção clara entre estes papéis gente eu acho papel é um negócio bem engraçado né o que eu acho que é importante né não sei não sei nem se business agility poderia ser um papel já vi empresas que tem pessoas que se intitulam business agility eu entendo que são pessoas é uma pessoa ou pessoas um grupo porque uma pessoa não move nada que vai fazer essa mudança e que vai trazer isso e vai começar a trazer práticas vai trazer cases benchmark olhar para isso para o mercado e falar gente talvez esse caminho faça mais sentido para nós não tem uma receita de bolo não existe um framework que vai atender 100% da tua empresa você vai precisar olhar para fora olhar para dentro entender o que tem e o que faz mais sentido eu não sei se se isso tem um papel sabe definido a gente até brinca assim dentro de casa gente vamos escrever o que a gente faz o que a gente não faz né o label ele é muito é a mesma coisa que o label das siglas de cargo ah porque o cara é um sênior um júnior um pleno você consegue me ajudar a construir isso aqui ó nosso objetivo é esse não é o cargo sabe eu acho que é muito mais importante esse aspecto do que que eu preciso para a empresa é um papel que vai olhar e vai evoluir a empresa não é um um label é assim incrível e o Ivan até comentou aqui né é verdade hoje tem papel para tudo é verdade isso infelizmente infelizmente é um pouco do que a gente estava falando com o Fusca né às vezes tem algumas coisas que estão até um pouco banalizadas assim né sobre queima muito a humanidade está acostumada em rotular tudo né independente do que seja é impressionante mas estamos aqui para evoluir né pessoal com certeza Aline muito obrigada pela sua participação obrigada a vocês pelo convite fica super convidada para se você quiser voltar mais vezes fazer live com a gente às terças para poder trazer outros assuntos outras trocas de experiências super obrigada e fica o convite se por acaso a gente tiver pulado alguma pergunta ali no chat se você quiser entrar lá depois e responder a galera pode deixar super obrigada é isso um beijo obrigada a vocês boa noite boa noite obrigada boa noite o Ivan está bem ativo aqui com a gente amanhã a gente tem Ivan Ferraz né falando disso você lembra o tema Dani portfólio link portfólio conectando a estratégia de operação valeu vamos começar nesse intervalo rapidinho aqui para a Mari já para a gente puxar a Mari para o nosso contexto nossa próxima palestrante é a Mari da Parole a gente ainda tem mais além da Mari mais duas palestras hoje e amanhã a gente tem o que o dia inteiro de evento ainda e quem ainda não se inscreveu pode fazer o que Mari quem ainda não se inscreveu pessoal a gente tem ali no Simpla nossa conta ativa ainda tá é só ir lá digita abre o Simpla digita AgileB Experience e vocês já vão cair ali no nosso evento ou dá para acessar aqui ó tá aqui o nosso QR Code do AgileB tá o que que é isso gente ele é um link free que o primeiro linkzinho ali vai ser a nossa pontinha do Simpla ficar bem facinho para vocês tá legal e aqui de novo muito obrigada todo mundo que colaborou para que esse evento acontecesse né Dani é isso aí a gente tem aqui um QR Code aqui aqui acontece foi uma solicitação do pessoal né algumas pessoas perguntaram como poderiam contribuir quem não conseguiu fazer a inscrição lá com a contribuição esse valor foi todo revertido para que a gente conseguisse manter as nossas ferramentas e fazer esse evento para vocês que está sendo uma experiência incrível para a gente e é isso certificado temos certificado será temos a ideia do certificado é que iremos enviar para as pessoas que fizeram a inscrição através do Simpla então quem tiver interesse em ter o certificado e ainda não fez a inscrição corre lá para a gente poder mandar para vocês após o evento e uma das perguntas que fizeram também é se só uma inscrição vale sim só uma inscrição vale para os três dias a gente vai mandar um certificado para vocês depois a gente manda o link aqui no comentário daqui a pouquinho tá bom pessoal é outro ponto não sei se vocês já conhecem as nossas lives o nosso Instagram enfim a gente posta bastante conteúdo lá toda semana tá legal então é para a gente se ajudar é esse o nosso propósito é para isso que a gente está aqui né para isso que a gente construiu um pouquinho desse nosso pedacinho né e a gente vai se ajudar eternamente é para isso que a gente vive né pessoal vamos e já lembrando foi só mais uma rapidinho é que a próxima live que nós teremos na terça vai ser um assunto muito interessante que é sobre acessibilidade e agilidade né então a gente vai ter uma dupla ali para poder falar sobre esse tema com a gente então se vocês puderem participar vai ser muito legal e agora vamos chamar a nossa convidada a Mari Oi Mari Olá pessoal boa noite tudo bem tudo bom e você tudo bem parabéns pelo evento obrigado pessoal que está aí estava vendo a galerinha aí Ivan o Carlos a turma hoje a tarde também consegui assistir algumas coisas que me deixou super feliz de ver o pessoal super ativo nas conversas né muito bacana pessoal está aqui Oi a gente ia pedir para a Mari poder se descrever sim fazendo a parte de inclusão eu sou a Mariana Zaparoli sou uma mulher branca de cabelos pretos estão na altura do ombro meio liso meio ondulado hoje na pandemia sem cortar o cabelo mais liso do que ondulado e estou vestindo uma blusa de meia manga com bolinhas brancas com fundo branco bolinhas pretas e mangas pretas também top vamos para o que interessa pessoal acho que está todo mundo bem ansioso Mari inclusive eu vamos lá legal vamos lá boa hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre agilidade e diversidade né como é que esses assuntos se encontram aqui nas chamadas transformações ou enfim evoluções dentro das organizações tá então resumo só uma introdução né como eu já falei meu nome sou a Marisa Zaparoli Martins a minha formação é em tecnologia eu sou graduada em engenharia de computação depois fiz mestrado também em computação computação musical mas é computação é me auto denominei agilista desde 2013 que foi quando eu realmente virei a chave né depois de algumas experimentações é de que era esse assunto que eu queria estudar exercitar aprender porque achei que fazia muita diferença na minha rotina de trabalho eu sempre trabalhei com tecnologia eu trabalhava até então fui desenvolvedora fui líder técnica de equipes e tal e tinha uma vida muito difícil em grandes instituições né então minha trajetória ali em telecom na telefônica depois eu passei oito anos entre Itaú e Unibanco e grandes organizações sempre nos trazem bons aprendizados né nos trazem muitas coisas boas mas também nos trazem vivência de dores né e eu vivi muito a dor de gargalo né como tecnologia e foi a partir daí que a agilidade entrou na minha vida depois eu passei quatro anos no PagSeguro à frente ali da área de governança de portfólio e agilidade organizacional o Pag foi uma fase incrível né da minha trajetória onde tive oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis com lideranças incríveis um ambiente de efervescência de experimentação então uma fase incrível e faz um ano e meio que eu tô na Bem Company decidi trilhar um caminho de consultoria né pra ver como é que era esse universo de ampliação de contextos outros mercados outros negócios achei que seria interessante resumidamente essa sou eu tá vou fazer uma introdução do conceito de agilidade hoje eu quero dar foco mais em diversidade do que em agilidade mas só pra gente ter uma linha mestra de pensamento tá então eu costumo dizer e o que está escrito aqui também tem pensamento de muita gente de quem a gente vai captando né ideações que agilidade né isso é uma frase meio óbvia que a gente usa é a capacidade de se adaptar às mudanças né não é à toa que a gente usa o leopardo com muita frequência pra falar de agilidade porque ele é um animal veloz sim que é uma das características muito procuradas nas organizações e nas pessoas consequentemente ah quero ser mais ágil porque quero ser mais rápido ok a velocidade é uma característica que aparece mas a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente acha que a gente vai fazer o mesmo trabalho de outra forma e aí isso vai me trazer uma velocidade eu consigo fazer o mesmo trabalho com menos tempo o que não é verdade não é o mesmo trabalho ou seja não é o mesmo grande projeto orçado no início do ano com a previsão de oito meses que você vai fazer agora em quatro meses não é isso essa é a questão tem todo um paradigma aqui de fatia de trabalho que eu vou falar né então a essência é adaptabilidade e pra isso eu preciso de pessoas motivadas e capacitadas então como a Lini tava comentando aqui o Ivan também nesse mundo de papéis o Fusca comentou também né a gente quer colocar label nomes nas coisas nas pessoas nas funções e a gente delarga ou esquece o quanto é necessário capacitá-las pra fazer bem feito e muito dessa calibragem depois da maturidade vem com exercício então precisam ser ambientes que tolerem que suportem tentativa e erro inevitavelmente né e pra isso pra gente conseguir tornar as empresas adaptáveis que é a consequência da nossa própria adaptabilidade é preciso alavancar duas competências na cultura da empresa primeira as pessoas aprenderem a entender o que é valor pro contexto delas né o que que resolve o problema do meu cliente do meu consumidor que necessidades essas pessoas têm e como a empresa ajuda a resolver a diminuir ou a sanar as necessidades isso é valor então as pessoas precisam se reconectar com o cliente né famoso trazer o cliente pro centro e entender o que é valor no contexto delas pra daí aprender a fazer as fatídicas entregas incrementais então entregas que se complementam ou seja aprender a fatiar uma grande necessidade um grande problema e uma hipótese de solução que a gente vive ainda se fala muito do projeto da solução que nos fala do problema muito menos na necessidade então aprender a quebrar os problemas grandes e problemas pequenos pra fazer entregas de valor que resolvam o problema de alguém em ciclos cada vez mais curtos e aí vem a velocidade né então cadência ritmo acelerar a cadência da organização aprendendo a fatiar e a entregar valor em ciclos curtos e também incansável melhoria contínua né então sair do paradigma de ocupação sair do paradigma de que a gente precisa que fazer qualquer discussão como uma retrospectiva é desperdício de tempo né se omitir de opinar sobre o que precisa melhorar que é porque é mais fácil você sentar no café ou agora nem isso tem no ambiente virtual né reclamar no whatsapp com as pessoas do seu trabalho do que não funciona é muito mais difícil você se envolver em proposição de solução né então ambientes autônomos com mais auto-organização como a gente fala que a gente quer promover na agilidade eles exigem da gente um comportamento diferente também né eles exigem processos claro diferentes capacitação e uma série de outros elementos da empresa que nos impulsionem mas ele também exige que a gente saia da posição passiva de sermos pessoas tarefeiras que alguém nos manda uma tarefa a gente faz e acabou no máximo faz um crivo ali se está na minha meta ou não para sermos pessoas preocupadas com cadeia de valor né com melhoria contínua tá então agilidade é muito mais sobre comportamento né e é interessante que o manifesto ágil né se apresenta dizendo o que valorizamos então o manifesto fala de valorização o manifesto não fala fazer a dele mais que o status report o manifesto fala de valorização de comportamento indivíduos interações mais que processos ferramentas assim por diante então ele já declara que é sobre comportamento né e muita gente ainda por muito tempo muitas empresas foram evoluindo na perspectiva do método né vai lá na TI trabalha diferente barará sem entender que todas as práticas impulsionadas por um frame como o Scrum por exemplo no framework são para induzir comportamentos e aí que as coisas começam a ficar difíceis né que não funcionam porque faz a dele mas o time nos comunica né que a questão é outra e velha frase do Demi né do Edward Demi diz olha é um sistema ruim né bad system vai acabar detonar engolir uma pessoa boa né porque mesmo que você tenha boas intenções se o sistema não te favorece uma hora você se desgasta e sai então é a soma dessas partes o sistema precisa favorecer e as pessoas precisam se mobilizar que isso funciona o mercado já sabe né aqui estão os números da pesquisa State of Agile Report que está disponível aí na internet vocês colocaram da versão 1 vocês vão achar de 2021 até onde eu vi não saiu ainda e ela dentro dos critérios de comparação que ela faz ela nos traz olha as empresas mais ágeis promovem 74% melhor experiência para o cliente do que as empresas ditas tradicionais 74% de mais velocidade time to market reação ao mercado né que é o que a gente espera né se a gente traz a necessidade do cliente para o centro a gente aprende a fatiar e faz entregas de valores ciclos curtos então eu estou dando uma mensagem ao mercado de que eu estou me movimentando né eu estou reagindo no meu entendimento de necessidades 70% melhor habilidade para gerenciar mudanças de prioridades porque se eu quero fazer se eu consigo fazer entregas em ciclos curtos eu deveria conseguir revisitar as minhas prioridades em ciclos curtos isso vai me gerando opções de adaptabilidade né maior aumento 58% de aumento de produtividade isso vem decorrente desse processo de melhoria contínua de olhar o processo de trabalho o fluxo entender onde está o gargalo trabalhar as esperas dentro do possível eliminar as esperas e isso deveria nos trazer mais eficiência e por fim 76% de aumento de satisfação de equipe do time né o que também a gente espera porque quando a gente traz as pessoas para se responsabilizarem pelo aquilo que fazem a gente também precisa falar de estratégia precisa abrir a caixa do negócio da visibilidade sair de um grupo restrito de pessoas para falar sobre aquilo que a empresa vai buscar então esse senso de pertencimento tende a aumentar e de engajamento também né relembrando né velhos para velhas analogias que a gente faz né se alguém se algum cliente chega para a gente fala tô com fome e o cliente mesmo diz ou algum diretor ou diretora da empresa fala aqui beleza somos uma empresa de bolo vamos matar a fome do cliente com o bolo a gente muitas vezes se engana colocando os times para trabalhar em ciclos de sprints que vão fatiar o seu bolo da seguinte forma primeira fatia depois a segunda fatia depois a base do bolo né e durante todo esse ciclo onde os times estão achando que estão entregando fatiado né e medindo throughput por essa fatia né que o Dave trouxe ontem isso para de medir vazão por tarefa e não por entrega de valor né então as pessoas medem tarefa e aí tá o time tá bombando e o cliente tá lá com fome não comeu nada e não deu um real de receita para a empresa e é como nos diz Carole né fala assim olha beleza a gente pode aprender a fazer a fatia inteira do bolo que é o ideal né você dá para o cliente comer e vai mitigando a fome do cliente principalmente vai pegando feedback se esse bolo que você fez é aquilo que o cliente queria comer porque Carole nos disse que provavelmente ele não vai querer o seu bolo ele vai querer um cupcake né você tem que ser capaz de fazer cupcakes mais até do que se preocupar com toda a fundamentação desse bolo tá então é essa essa condição de atender a necessidade do cliente que torna os clientes felizes nos torna felizes também afinal de contas a gente quer fazer coisas que as pessoas gostem consumam e dar resultado para a empresa diferenciar as empresas e também cito a frase do Warren Buffett né que preço é o que a gente paga valor é o que você leva que é a solução de problema né e por isso que empreender alguém disse essa frase que eu não consegui achar quem que é o autor por isso tá em aspas não é minha eu li em algum lugar mas empreender é resolver problemas difíceis né então a gente precisa aprender a entender a necessidade do outro para poder trabalhá-la bom beleza dito isso vou entrar um pouco mais aqui no foco na visão de de produto né de entendimento de necessidade quando a gente pega lá o canvas do Osterwalder lá de 2010 do Business Model Generation ele já falava né se a gente quer fazer algo que seja consumível por alguém acho que é o Carole também que faz uma traz um exemplo no cortador de grama que é muito bom mostra várias cortadoras várias versões de cortador de grama mega high tech aparentemente produtos maravilhosos só que se a pessoa não tem grama em casa se ela mora em apartamento aquele produto não serve pra nada né então o o Alexandre diz assim olha a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente vai construir um produto ou um serviço é a proposta de valor é pra que que serve que problema resolve e aí pra frente lá ele faz uma analogia do teatro né você entende o seu cliente vê como é que como é que você vai se relacionar através de que canais que receitas ou benefícios você quer obter pra trás você tem que ter toda uma estrutura de atividades chave ou parceiros enfim recursos em geral e o investimento pra você conseguir viabilizar aquilo só que a coisa mais interessante pra mim nessa conversa além dessa estrutura de canvas que eu gosto muito é olha proposta de valor não é aquilo que você empresa ou liderança acha que resolve o problema de alguém proposta de valor é o encaixe é aquilo que você entende que resolve o problema de alguém e que este alguém percebe que o problema dessa pessoa é resolvido por aquilo que você oferece tá e depois o Mary Curious e nos traz um Lean Startup né fala olha pra você achar esse encaixe aqui você vai pensar em boas ideias você tem que explorar e tenha condições através de métricas faça experimentos pra saber se você valida suas hipóteses se você pivota né se você troca de rota ou se você cancela ela invalida aquela hipótese de solução dado o feedback que você obtém com essa experimentação então ele nos traz o mundo da experimentação né pra esse mundo rígido dos negócios esse mundo estático de requisitos né e faz com que a gente perceba que assim longos planos longas descrições não se aplicam mais para a volatilidade que nós temos de necessidades né então o feedback loop é essencial nesse caminho e aí então quem são os clientes que a gente tem que atender né ou quem somos né se a gente pensar quais problemas da vida a gente tem que resolver a cada semana mesmo em pandemia trancados em casa provavelmente a nossa prioridade vai mudar semana a semana dependendo do problema que a gente tem que resolver a gente vai dar uma prioridade pra resolver aquilo o que eu vou comprar né eu vou comprar algo que me resolva o problema da vez né então por exemplo a minha filha aqui já na pandemia já quebrou nove fones hoje foi o nono nono fone de ouvido ela tem quatro anos e nessas questões de horário de escola enfim a gente tem que deixar ela um tempo no celular que não é o ideal mas usa fone pô pra mim pra poder trabalhar comprar um fone de ouvido novo pra ela amanhã é prioridade porque se não segunda-feira eu vou ter problema certo até ontem não era você fala assim Mari você vai comprar um fone de ouvido bluetooth não vou porque eu não preciso hoje eu preciso e é urgente então a gente tem volatilidades né algumas circunstanciais como essa que eu trouxe e outras decorrentes do momento como uma pandemia certo como o padrão de consumo das pessoas mudou na pandemia tem diversos estudos inclusive da BEM da BEM Company quem tiver interesse muitos estudos disponíveis sobre padrão de consumo né até eu vi um da semana passada sobre artigos de luxo o quanto se cresceu em algumas regiões né enfim e são coisas que a gente até não espera ler mas beleza nesse mundo achismos não funcionam mais sabe aquela coisa da minha experiência de 20 anos nessa indústria nesse mercado me garante que três pontinhos não rola não funciona mais como receita de sucesso é preciso aprender a entender necessidade da perspectiva do outro início exercícios de empatia não é à toa que as técnicas muitas técnicas de design fazem essa coisa da empatia ser exercitada né que é da jornada do outro né do perfil do outro para as necessidades do outro que te parece uma solução porque a gente precisa tentar aproximar a nossa visão da visão dos clientes certo então quanto mais nós fomos diversos dentro das nossas organizações que se propõe a oferecer serviços e produtos ao mercado maior a nossa condição e capacidade de fazer esse exercício de empatia de entender necessidade da perspectiva do outro certo então diversidade nos times que fazem produtos e soluções é um fator extremamente importante extremamente relevante para o sucesso daquela organização tá então algumas referências aqui tem esse livro do Reinaldo Bugarelli que é um cara ótimo tive a oportunidade de conhecê-lo e o livro é muito bom também chama Diversos Somos Todos e eu peguei dois pedaços dele aqui esse livro de 2008 ele diz assim a valorização da diversidade é uma oportunidade de ter uma visão mais ampla de tudo que nos cerca a soma de perspectivas e valorizar significa conduzir a vida considerando as diferenças para que elas adicionem valor sem transformá-las em problema sem desaparecer com elas porque a primeira o primeiro hábito que a gente tem quando a gente se depara com um pensamento diferente é tentar aproximar do nosso e quando isso é feito em grupo principalmente dentro de uma cultura organizacional com os perfis que a empresa é acostumada a contratar é muito comum a gente querer remodelar a pessoa para dentro da cultura da empresa e não fazer o contrário não abrir a cultura da empresa para receber o pensamento diverso tem um post não está aparecendo o link todo aqui depois eu arrumo para compartilhar o material do Luiz Felipe L.F. Dias que na época ele estava na Totor hoje eu não sei onde ele está e ele trouxe uma compilação de fatos a partir de outros estudos que ele também cita nessa publicação e os fatos a partir dos estudos são primeiro ambientes multiculturales estimulam a criatividade por serem mais propícios a considerar e combinar diferentes perspectivas e pontos de vista então para ser criativa eu preciso ter soma divisões segundo a simples interação entre indivíduos diferentes força o grupo a se preparar melhor antecipar ponto de vista alternativo e entender que chegar a um consenso demanda esforço porque isso é uma grande verdade a gente não se prepara para discutir com quem concorda porque você sabe que as pessoas concordam então discutir perspectivas diferentes consome esforço e faz a gente pensar melhor certo isso é fácil não é é sempre confortável não é mas é necessário na vida quanto mais no trabalho precisa ter a predisposição de escuta para que isso aconteça de um jeito bom só que quando a gente olha aqui a realidade em 2019 a gente viveu situações como essas aqui capas de revista com opa acho que tivemos um problema com a Mari tá com conteúdo travado vamos ver se ela consegue voltar se você tiver nos ouvindo a sua tela deu uma congelada agora vamos ver se ela volta voltou e tá no mudo opa voltei mas fui a cair eu acho né ela deu uma travadinha voltou mas ouviram até aqui sim sim pode conseguir então em 2019 a gente viu essas capas de revistas né pessoas brancas como brasileiros do ano somente pessoas brancas e essas capas de empreendedores empresários de sucesso que são completamente masculinos né como se não tivesse nenhuma mulher nesse país que fizesse um bom trabalho como empreendedora ou grande líder de uma organização né e também vimos empresas ditas preocupadas né nesse caso é a foto de uma empresa que se colocou na época como uma empresa preocupada com diversidade apresentaram seus treinis num número bastante razoável também sem nenhuma pessoa negra né o que gerou uma intensa discussão ainda mais essa coisa do treini que entra na empresa muito com essa perspectiva de ser a liderança do futuro e tal né que é o início da caminhada a gente vê uma distorção dessa né num país de majoritariamente pessoas negras agora em 2020 já melhorou né a gente viu empresas com processos seletivos focados em aumentar a diversidade seja pra pessoas negras pra mulheres né esses aqui são só três exemplos do Magalu que acabou sendo a empresa apesar de outras já terem feito iniciativas anteriores o Magalu teve uma exposição enorme né porque a Luiz Helena foi pra discussão ela não se omite o que é maravilhoso foi uma discussão muito intensa né mas a Gerdau também tem programas assim a Bayer acho que tinha sido uma das primeiras em 2020 e outras vem aparecendo na sequência diversas empresas recentemente eu vi um post da GetNet falando de treinamento dedicado a mulheres formação de mulheres em tecnologia e tal então vimos um movimento ativo no mercado né sair desse funil aqui ó natural né e totalmente enviesado né a gente precisa inserir forças nesse ambiente pra que as coisas mudem de perspectiva fiz recentemente até uma palestra que tá no meu slide share falando disso de inércia né e como é importante a gente inserir forças no ambiente pra mudar a rota da inércia né se nenhuma força é inserida o movimento automático vai nos levar pro mesmo caminho conhecido e quando a gente olha isso aqui o estudo da BEM com o LinkedIn tá aqui o link também chama Sem Atalhos a curva de crescimento de mulheres desde a do universitário até presidente do conselho de organização olha o que acontece isso aqui acho que esse estudo é de 2019 se eu não me engano mas não deve ser muito diferente hoje né a gente vê mais mulheres entrando na universidade só que conforme a gente cresce na famosa escadaria alpinismo né da hierarquia organizacional a curva se inverte por completo né e abre uma boca imensa de tendência que não se explica isso né não tem explicação pra isso aqui a não ser viés machismo é isso não tem como ter uma inversão dessa de curva sem a existência clara de viés na nossa sociedade de maneira muito consolidada este é um dos exemplos né mas o gráfico da realidade é esse certo então convido vocês a verem um estudo que é muito bom o estudo da Bem com o LinkedIn agora 2021 a gente tem algumas mudanças né apareceu a Cris Junqueira como CEO do Nubank o Davi Velhos foi lá cuidar do grande Nubank né mais abrangente tem a Ana Karim na frente do BMG já há algum tempo né acho que desde 2019 e 19 eu acho que a Ana Karim já está à frente do BMG acho que foi a primeira né mas não é só em mercado financeiro temos a Andréa que é sensacional à frente da Wirp o Andréa Salgueiro uma executiva incrível né e também temos agora a Gerdau anunciando mulheres no seu corpo executivo então felizmente temos exemplos começamos a ver movimentos mais ostensivos de mulheres em posições de liderança tá então são sinais positivos né que elas posicionem cada vez mais além da maravilhosa Luiz Helena que já faz isso né e que disse no Roda Viva do ano passado que não tinha como a gente falar de diversidade sem ter pessoas diversas dentro da empresa né algumas alguns países no mundo já criaram essa força para mudar a inércia né desde 2008 a Noruega tem restrições regras né cotas de 40% de mulheres em conselho de empresas listadas até 2019 com os Estados Unidos em tempo de um presidente não muito cabeça aberta e a gente continua não aparecendo nessa lista né então como a gente vai ficando para trás nessa quebra de inércia do tema de mulheres no mercado de trabalho altamente penalizado com a pandemia né o índice de saída de mulheres no mercado de trabalho é altíssimo nos levou a patamares de regressão absurdos de décadas atrás e a gente vai ter que patinar muito para retomar a presença das mulheres depois desse ano de home office onde as mulheres culturalmente muitas vezes também por opção né acabaram largando suas atividades de trabalho para poder cuidar de toda essa confusão dentro de casa né três recomendações aqui para vocês um perfil da da Neiva que usa a hashtag onde estão as mulheres e aqui estão as mulheres toda vez que uma mulher vai para o cargo executivo ela marca onde vem divulgações de eventos em mulheres ela marca gosto muito o Faça Acontecer da Sherry que é um livro maravilhoso o Lean In e o Sem Atalhos da Pesquisa da Bem sobre esse tema de mulheres tá agora será que a tecnologia né então a gente está falando de agilidade impulsionada nesse mundo digital essa adaptabilidade que vem da capacidade das pessoas e da empresa de entender necessidades e conseguir reagir né para isso a gente precisa aumentar o nosso espectro de entendimento de necessidades incorporando visões diversas dentro das organizações deixando esses viés e os preconceitos de lado né e nesse mundo tech que deveria que tínhamos a hipótese de que tech seria mais inclusivo né porque mais acessível né quando a gente olha os números de acessibilidade internet no Brasil é uma vergonha que a gente está vendo aí com essa dificuldade de aula online mas nesse mundo tech de maiores possibilidades será que a gente está caminhando a favor da diversidade e qual é a nossa responsabilidade real de hoje dessa comunidade aqui que trabalha com tecnologia e não precisa ser desenvolvedor ou desenvolvedora não que está ao redor deste mundo tech que dificilmente não tem um business que não seja tech hoje em dia qual é a nossa responsabilidade nisso o quanto a gente se preocupa o quanto a gente se omite o quanto a gente não presta atenção nesse tipo de notícia aqui né que aconteceu no Twitter um hashtag algoritmo racista por casos muito reais de tratamento de fotos diferentes entre pessoas negras e pessoas brancas né relatado por diversas pessoas e foi assumido até que pelo designer ou diretor de design de Twitter de que existe um erro né muito feito por automações né muita gente usando inteligência artificial redes neurais que pegam todo todo o conjunto de dados históricos né então que que pega todo o preconceito que a gente sempre distribuiu em formato técnico em formato digital aprende com ele e replica né que é isso que uma rede neurônica faz ela aprende com dados se os dados são viciados o resultado é viciado também né e casos mais recentes do zoom né esse aqui é a foto do professor negro que colocou uma parede atrás um fundo falso e teve a cabeça cortada dentro do zoom né também isso reconhecimento facial os mecanismos de reconhecimento facial já apresentam deficiências enormes no tratamento de pessoas brancas ou negras né ou até de outras características físicas ou seja as pessoas que estão produzindo essas soluções não estão testando observando essas características nas suas escolhas de construção de produto né não estão elas estão enviesadas com o entendimento de que a necessidade é do perfil delas não do outro certo é isso que esses casos nos mostram e tem coisas mais preocupantes como o algoritmo de score de reincidência de probabilidade de reincidência nos Estados Unidos só um minutinho então esse score de reincidência ele é muito sério porque ele passa a ser uma variável observada em tribunais sobre como é que essas pessoas vão ser vistas no julgamento então tem um sistema chamado Compass esse aqui de 2016 dessa reportagem né que tem a sigla lá que traz consequências tipo essa aqui pessoas com que aí ele olha uma série de variáveis né onde a pessoa estudou rede de relacionamento histórico familiar qual é a cidade em que nasceu o bairro em que viveu e todas essas variáveis compõem um score de probabilidade de reincidência criminal usado nos tribunais não como único fator mas como um elemento de decisão tá e aí quando a gente olha aqui os casos entre pessoas brancas e negras olha baixo risco alto risco e olhos históricos né então a pessoa branca com assalto a mão armada roubos e etc e a pessoa aqui com uma ocorrência juvenil um furto qualquer olha a diferença de score que o sistema apresenta né tem uma série de exemplos que mostram como essa automação acaba viciada pelas variáveis pela qual ela é ela bebe da fonte né e o gráfico de quantidade de pessoas versus score é totalmente diferente para pessoas negras e pessoas brancas então aqui o gráfico nos diz olha essa é a distribuição de risco de pessoas negras entre pessoas de menor risco até de maior risco de reincidência 10 você vê que é quase flat agora pessoas brancas você tem uma altíssima concentração para o lado esquerdo da curva a tendência a ter baixo risco por ser pessoa branca certo e nós estamos nessa seara de tecnologia aqui então recomendo fortemente que vocês assistam este vídeo aqui que mostra uma saboneteira uma pessoa de mão negra e eu acho que isso aqui é na África porque o linguajar falado enfim e eu já vi essas referências nos lugares a pessoa passa a mão na saboneteira com a mão negra e não sai sabão aí ela vai pega um papel branco põe em cima da mão passa na saboneteira e o sabão sai desse jeito né então a gente é essa experiência que a gente está proporcionando para as pessoas é isso que a gente quer proporcionar a gente quer expor a pessoa a este tipo de situação constrangedora pela cor da pele dela é esse tipo de tecnologia que a gente vai oferecer para o mundo não dá né não dá a gente precisa se preocupar com isso também recomendo o talk da Gabriela Guerra da Totworks também né esse aqui é um TED dela feito até em João Pessoa falando sobre a nossa responsabilidade neste futuro que estamos construindo e como a gente precisa ser ativo nisso não dá para ser passivo quando a gente fala não dá para ser não dá para não ser racista não você tem que ser antirracista porque você tem que colocar uma força diferente no sistema senão o sistema vai seguir na inércia ele vai caminhar para o mesmo lugar precisa inserir uma força diferente então a gente precisa se posicionar sobre todas essas deficiências sociais e culturais que a gente vive né e como provedores de soluções a gente precisa ter isso em um dos nossos principais temas de reflexão né também recomendo a Carla Vieira que fez essa eu assisti essa palestra dela no TDC um tempo atrás sobre a caixa preta da inteligência artificial foi bastante interessante a palestra dela e a Bárbara Fraga né que também fala conteúdo da Take Bleep e tem conteúdos muito bons delas disponíveis por aí para a gente ler, aprender se inspirar tá era isso que eu queria trazer para vocês agora vamos ter um tempinho aqui para a gente fazer perguntas bater um papo até a Maera chegar aí tá vou deixar os meus contatos aqui também para quem quiser seguir a conversa trocar ideia LinkedIn, Instagram e etc muito obrigada Mari arrasou o pessoal aqui está comentando bastante eu acho que a gente precisa né desse dessa realidade sendo mostrada para que a gente consiga seguir pelo caminho certo né e é um pouco aí da nossa do nosso propósito da Jailbi então a gente quer também trazer esses insights para que as pessoas estejam no mesmo ponto de vista né ou pelo menos na mesma página que a gente precisaria estar obrigada pela visão que você trouxe não imagina eu vi vocês essas pequenas coisas né que é você se descrever eu não teria pensado nisso e é importante é importante se alguém aqui não consegue me ver me descrever ajuda a pessoa a se ambientar é relevante pô eu vou fazer uma talk sobre acessibilidade na próxima terça vamos falar sobre isso a gente precisa falar sobre isso né mesmo os casos que foram eu postei esse negócio da CEO da Cris Junqueira no LinkedIn teve uma boa reverberação e eu sabia que alguém ia questionar e me questionaram pô e o que ela falou no Roda Viva que eu vi ao vivo no dia também né é falei olha gente é todo mundo erra porque somos enviesados somos preconceitos somos preconceituosos ponto assumido isso quando uma pessoa pelo menos publicamente né não consigo ler o coração dela mas quando publicamente a pessoa e a empresa assume errei erramos se retrata ó realmente a gente não tinha ou entendido com profundidade ou procurado as ajudas certas não 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 tava bom mesmo então vamos fazer diferente e fez todo o movimento como o Nubank tem feito com fundo de investimento trazendo pessoas e assim por diante eu prefiro olhar essa metade do copo cheia do que a vazia porque se a gente fizer isso se a gente reconhecer esse movimentar de maneira positiva já vai levar a gente pra outro lugar o problema é que a gente nem reconhece se a pessoa fala tem uma frase racista que a gente tem a gente fala e alguém fala nossa frase racista fala imagina não foi que frescura aí não tem caminho né aí é difícil agora pô realmente falei uma coisa ruim desculpa errei vou revisitar meus pensamentos tá bom né é por aí que a gente começa pois é pra galera aqui né a gente tava tentando pro evento é óbvio a gente tava tentando patrocínio pra ajudar com os cursos aqui uma das primeiras coisas que a gente gostaria de fazer é justamente de trazer tradutores Libras porque do mesmo jeito que tem pessoas que podem não estar nos vendo podem ter pessoas que não estão nos ouvindo e a gente gostaria muito de ter esse conteúdo também em Libras fica uma nova bandeira pra gente aí se a gente conseguir nos próximos eventos nas próximas atividades ter essa possibilidade de custear esse esse benefício também né a inclusão é sempre bem-vinda vamos pra primeira pergunta bora o Carlos disse aqui pra gente Mari Mari você como você tem estimulado uma integração de diversas visões como incorporá-las numa cultura sem que ela perca sua essência olha eu vou falar até da BEM né que a BEM a BEM Company por ser uma empresa uma construção estratégica ela faz um processo de recrutamento e tal muito cercado em determinados perfis públicos né e é claro que isso traz um perfil muito semelhante de pessoas dentro da empresa e é claro que quando a gente olha por exemplo a quantidade de mulheres na liderança ou pessoas negras na empresa não é muito diferente do mercado então pegando a BEM como exemplo a BEM foi a público esse ano globalmente dizer temos muito que melhorar internamente e queremos ajudar as empresas também a melhorarem isso naquilo que fazem e está colocando tempo dinheiro foco em uma série de ações de diversidade de inclusão para promover mudanças reais dentro da BEM uma delas eu até postei essa semana também no LinkedIn é o processo de mentoria então tá bom se eu tenho dificuldade de achar pessoas prontas como é que eu ajudo a formar então a gente fez fazendo mentoria para pessoas negras o BEBS mentoria para o BigLED que é o grupo que eu faço parte o grupo LGBT mais QI mais também então vamos pegar as pessoas do BigLED e mentorar as pessoas do BigLED para a gente conseguir tentar alavancar esse assunto vamos ter foco para empatia não só não é restrito a gente tem uma série de consultores e consultoras que são pessoas brancas que estão ou que não são do público BigLED mas que estão ajudando isso é super aberto mas você dar foco provocar mudanças diretas é super importante do meu da minha ação o que eu tenho feito dentro dos times a gente tem falado mais sobre isso então quando a gente vai montar um time o time não tem menina por que não tem menina pessoas negras infelizmente a gente tem muito poucas na função de consultores e consultoras na BEM mas mulheres dá para achar equilíbrio por que tem esse time de 4, 5 meninos e essa conversa eu tento sempre fazer discutir um pouco sobre esse assunto elogiar quando a gente está com clientes que tem que é tão raro isso fazer conversas executivas com a maioridade de mulheres tão raro então eu também procuro reforçar e tenho tentado ao máximo falar desse assunto por onde eu passo para tentar ajudar um pouco nesse awareness das pessoas perceberem que esse negócio é relevante e quando a gente fala da cultura perder a essência é sempre complicado porque claro que você tem pedras fundamentais na cultura mas eu preciso mexer na cultura sim se eu quiser ter mais diversidade eu quero que a diversidade impacte que diferencie a minha cultura porque isso vai acontecer né mas para frente né para um novo momento para o melhor né que se eu partir da premissa que minha cultura tem que ser preservada a cultura inteira e não talvez elementos dela aí não tem como inserir corpos diferentes né como e na BEM tem sido muito legal porque o expert como eu nessa posição de especialista ele é um corpo diferente mas a gente fala sobre isso todo mundo fala cara a gente não está acostumado a gente não sabe como lidar e aí você vê treinamentos acontecendo grupos de discussão acontecendo assumindo que é novo não sabemos ajuda a fazer isso aqui funcionar é isso é o mesmo caso da Cris né vamos assumir que não sabe tá tudo bem excelente e até nesse mesmo gancho né a Daniela fez uma pergunta que você já até falou um pouquinho ali do lance da mentoria né qual a sua percepção sobre empresas que querem incluir as diversidades mas que ainda pedem né critérios muito altos inglês faculdade de primeira linha e coisas do tipo é complicado porque assim vou dar o meu exemplo eu entrei na BEM com o meio inglês eu achava que era que era um inglês bom descobri que não era porque era um inglês bom pra você ouvir palestra falar uma coisa ou outra mas não pra você fazer uma discussão profunda de um problema numa organização complexo sabe e eu tive problemas com isso no primeiro ano assim que eu falei cara a minha capacidade de agregar valor na discussão ficou totalmente restringida pela minha incapacidade de exercitar uma nova língua e isso me levou a reflexão dessa coisa do inglês porque uma coisa que a gente já vinha eu não tão ativamente mas a BEM já vinha discutindo sabendo que o inglês é um elemento que restringe muita gente no funil de contratação e se discutir por que não tira o inglês e ele falou bom gente se a gente queria ter pessoas no pool de consultoria nesse grupo de consultores falo por mim é doído é doído porque você ou você é excluído porque você não consegue ou você vai fazer uma atuação aquém do que você poderia se você não tem a língua é complexo é complexo sabe não estou dizendo que não tem que restringir não é isso não mas eu estou vivendo um pedacinho dessa complexidade não é trivial parece simples ranca não é assim porque a pessoa não tem a mesma oportunidade de janela de discussão porque ela está restrita por uma condição que ela não tem item para faculdades assim é difícil depois você tem que tratar o antes e tem que tratar o depois também porque você insere a pessoa muito diferente no ambiente e ela não consegue evoluir aí o que acontece você vai restringir as bases baixas da pirâmide porque ela não anda não caminha não desenvolve relação de confiança que foi o processo que as próprias cotas passaram nas universidades públicas quem já tem uns quarentinha que nem eu acompanhou isso põe lá para dentro e depois depois não acompanha então tem que fazer alguma coisa vai fazer aula de reforço vai complementar com não sei o que como é que você suporta as pessoas nesse ambiente onde elas não estavam antes tem que suportar então é complexo precisa olhar esse negócio com carinho o que a BEM tem feito tem falado sobre isso tem testado modelos diferentes sei que não é a única empresa fazendo isso mas a mentoria tem sido um elemento chave a gente nesse ano colheu os primeiros resultados das mentores do ano passado uma, duas, três pessoas que entraram dessas processos de mentoria que já é uma baita vitória é um outcome é um resultado de um trabalho que envolveu muita gente então a gente está caminhando está caminhando agora restringe restringe que foi um pouco da questão do Nubank também que a fala ruim que a Cris fez lá era sobre isso mas eu só estou querendo alertar que precisa pensar no depois também porque esse depois não é complexo eu vi a minha esposa é muito envolvida com essa questão principalmente de pessoas trans por onde ela passa ela traz essa bandeira faz contratações e tal e é isso é desde quando a pessoa vai ao banheiro da empresa a questão básica de ser observada 24 por 7 o tempo inteiro que ela está ali tem aquele horário de frente então não é trivial mas a gente precisa fazer se a gente se omitir de fazer porque é complexo de novo inércia a gente não sai do lugar tem uma próxima pergunta não sei se a gente já pode ir para a próxima pode respondi se eu respondi pode se eu não respondi para mim respondeu vamos lá a Grazi colocou aqui Mari pensando em pessoas PCD o quanto você acredita que as empresas estejam preparadas para recebê-los genuinamente está vendo esse é um bom exemplo do depois porque PCD é uma coisa que já existe nas corporações há bastante tempo e eu vivi algumas experiências anteriores na Unabem da maneira de abordar PCD quase que desrespeitosa tratando essa questão da cota de um jeito muito ruim dessa diferenciação de observação depois de oportunidade de evolução nem olhava nem nada e até a discussão de consequência que é diferente não, mas se desligar perde a cota que essas variáveis estão na mesa elas estão no jogo não é só culpa das pessoas ruins que fazem isso tem muito de incentivo do sistema né se está na sua meta ter x% de não sei o que é um indutor fortíssimo de comportamento então eu em geral não acho que as pessoas estão genuinamente preparadas mas vivi por exemplo no Itaú tinha muita gente PCD no Itaú e isso é muito importante você entrar no elevador e rotineiramente encontrar pessoas com características físicas diferentes de você foi no Itaú que eu aprendi a lidar com cachorro com os cachorros que acompanham as pessoas com alguma questão visual né então assim ter a normalidade disso botar crachá no cachorro eles fizeram uma época é importante é importante e no Itaú tinha muita gente então foi o primeiro contato mais rotineiro que eu tive e inicialmente te chama atenção por quê? porque não está na tua rotina mas precisa ser normalizado meu Deus precisa então beleza a experiência dessas pessoas não sei dizer se eram as ideais né porque eu também acho que tem muito espaço para fazer melhor mas o fato de tê-las num ambiente de trabalho faz a diferença a gente precisa daí pra frente né se tê-las num ambiente de trabalho não é mais opcional como é que eu melhoro a experiência delas como é que eu normalizo a circulação e o trabalho dessas pessoas como é que eu insiro elas nas mesmas reflexões que as demais tem né de evolução e de oportunidades né porque existe eu também acho que existe não são expostas às mesmas oportunidades e não são expostas às mesmas evoluções não são tá perfeito e até toda a questão de etiqueta né no Itaú eu convivi também muita coisa com o cachorro e o cachorro quando ele tá trabalhando ele tá trabalhando quando ele tá solto no andar você pode interagir tudo bem mas ele tá lá pra fazer uma função também né então até como as outras pessoas convivem com aquela etiqueta é muito muito legal essa parte educacional né eles falavam não mexa com o cachorro quando ele tá com o dono ou a dona né tinha toda essa isso é muito importante eu concordo eu também passei por isso e foi no Itaú que eu também comecei a conviver né porque a gente quando a gente não convive pra gente é uma condição longe né da realidade mas não é longe da realidade a gente tá falando de pessoas né as pessoas precisam fazer parte do contexto do dia a dia que move né que nos move aí pros nossos objetivos então as pessoas são pessoas é esse é esse o o contexto e o e o meu a minha conclusão Mari a gente tá chegando no friozinho deixa eu espremer uma última pergunta aqui que eu acho que era muito legal Lari que é assim se você quer mudar seja mudança né e a Carolina pergunta exatamente isso pra gente né Mari como quando você acha que correu essa mudança na sua visão né como que você buscou essa mudança e como que isso daria o clique pra outras pessoas mudarem também cara comigo é uma boa pergunta Carolina obrigada acho que eu nunca pensei nessa trajetória mas sem dúvida ela começou no Itaú com essa exposição a pessoas diferentes do que eu tava acostumada a trabalhar é tem a minha condição também de ser uma mulher gay né uma mulher casada com uma mulher né uma mulher da comunidade LGBT e isso também é uma diferenciação e eu tive a oportunidade de encontrar pessoas na minha vida que me alertaram muito sobre esses temas então o Rafael Albino que tava palestrando aqui é uma pessoa altamente inspiradora pra se falar sobre isso o Panda o Antônio Gerent sobre machismo né até eles gravaram um episódio do podcast vamos fazer diferente sobre masculinidade no ambiente de trabalho que é maravilhoso você ouvir homens falando sobre esse tema de maneira tão genuína né e também todas as pessoas que eu citei né eu li o livro da Sherry que eu ganhei comecei a acompanhar a Neiva assisti a palestra da Gabriela Guerra assisti as meninas falando então essas pessoas vão trazendo essas perguntas pra nossa cabeça que se a gente estiver atento a gente se revisita se revisita né e hoje eu sou mãe de dois de três filhos dois são crianças negras então são pessoas que eu quero preparar pra uma realidade que existe mas que eu quero promover uma sociedade um ambiente melhor pro futuro delas né eu quero ao máximo tentar evitar que os meus filhos também passem por situações rotineiras que a gente vivencia hoje perfeito evolui sempre né Mari muito obrigado mais uma vez pelo ótimo conteúdo pela forma inspiradora que você traz pra gente já fica o convite pra voltar outras mais vezes aqui pra falar com a gente sempre que possível contamos com a sua parceria na nossa colmeia obrigado obrigada pelo convite sigo ouvindo as demais palestras esse tchau foi difícil obrigada gente obrigada Mari na sequência do evento beijo beijo e é isso aí pessoal chegamos mais um intervalinho que já tá quase acabando e eu já gostaria Lari de falar um pouco pra galera como é que vai ser a agenda de amanhã então amanhã a gente começa às nove da manhã com a abertura do evento e o nosso primeiro palestrante vai ser o Antônio Muniz o tema dele vai ser como o líder e os times podem acelerar a colaboração na sequência quem que vem Lari depois do Muniz a gente vai falar com o Manuel Pimentel ele começa às dez e termina às dez e quarenta e cinco e ele vai falar sobre unlocking the organization gente eu não sei pronunciar essa palavra me ajuda aí meu inglês é péssimo plasticity plasticity vamos lá depois a gente começa às dez e cinquenta vem a Annelise Grip e o tema dela é como lidar com os comportamentos que surgem numa escalada ágil depois a gente vai falar com o Suman André Suman pessoal começa às onze e quarenta e termina às doze e vinte e cinco ele vai falar sobre Kanban estilos e o caminho alternativo para agilidade ótimo lembrando que as nossas redes sociais estão aí só procurar por Agilbi a gente está em quase todas elas façam as inscrições deixem os seus likes e tudo mais que isso ajuda bastante a gente a promover o nosso conteúdo para a nossa comunidade de forma gratuita e se você quiser ajudar a gente quiser contribuir com a gente esse código de barra esse QR Code que está aparecendo aqui na tela um deles é para a nossa lista de links para facilitar encontrar onde nós estamos presentes e o outro é para fazer uma contribuição uma doação que você queira para ajudar a gente a custear toda essa estrutura que a gente está tentando montar aqui pagar servidor pagar ferramentas que a gente está usando para fazer transmissão e tudo mais isso aí pessoal a gente já está no nosso limite do limite do intervalo agora a gente vai começar a nossa penúltima palestra mas não não deixa de ser tão querida quanto as outras né a gente vai falar qual que é o tema ou vamos falar primeiro de tema a gente vai falar sobre team building com com a Mayra olá Mayra boa noite boa noite como você está boa noite também graças a Deus obrigado pelo convite parabéns pelo evento sensacional uma salva de palmas aí para vocês para todas as pessoas que estão aí também assistindo né que estão aí na audiência numa sexta-feira né então vem com a sua cervejinha vem com o seu vinhozinho com a sua água seu suco e vem com a gente conversar trocar uma ideia só vem abelhinhas abelhinhas dedicadas na sexta-feira Mayra se apresente para a gente faça sua descrição para quem por algum motivo não consegue nos ver por favor então eu sou a Mayra eu tenho cabelo cacheado curto estou com uma fivela de flor do lado direito calma aí que eu tenho que olhar deixa eu parar uma na cabeça do lado esquerdo né estou de brinco colar o macacão amarelo eu tenho um olho aberto um fechado e estou de batom vermelho sorrindo para você muito bom maravilhosa vamos lá vamos começar com certeza pessoal e aí vamos saber o que é team building entre outras atividades de formação e desenvolvimento de times mas como você potencializa o seu negócio com essas atividades por que que elas servem por que que eu vou atuar com elas então nós vamos saber aqui mais sobre tá então eu sou a Mayra sou enterprise coach linha já é o coach sou facilitadora e trainer de Lean Inception Design Sprint Estratégica Inception Management 3.0 eu sou consultora do Coletivo Ação pessoal eu quero pedir permissão para vocês permissão para estar entrando aí na sua casa para estar compartilhando o que eu vivo que eu sei e também quero pedir para que você se permita estar aqui com a gente de corpo mente e alma e aí pessoal como fazer esse potencializar o negócio por que fazer né e o que que é tudo isso vamos entrar antes o que que é potencializar gente tornar eficaz tornar algo ativo intensificar incrementar né por trás o que que tem aí do incremento melhorar também o processo e eu trago para vocês o ágil o manifesto ágil ele vem auxiliar para esse processo para potencializar o negócio junto eu trago os quatro valores do modelagem então eu vou falar eles de uma forma correlacionada porque está representando né então no modelagem tornar as pessoas sensacionais no manifesto é colaboração com cliente mais que negociação de contratos no modelagem entregar valor a todo instante e no manifesto software em funcionamento mais que documentação abrangente no modelagem fazer da segurança um preliqucito no manifesto indivíduos e interações mais que processos e ferramentas e no modelagem experimentar e aprender rápido no manifesto responder a mudanças mais que seguir um plano então tanto o modelagem pelo Joshua quanto o manifesto ágil criado em 2001 pelas 17 pessoas que não estavam ali contentes elas trazem uma nova forma de atuação tem muito foco nas pessoas e hoje isso vem sendo praticado e trabalhado em toda organização e qual é o nome? Business Agility que é trazer essa filosofia né e os valores ágeis na essência em toda organização e a organização ter um negócio centrado no cliente então são os prismas que você vai estar trabalhando dentro do Business Agility né os pilares aí ó então a organização humanizada ter uma cultura humanizada dentro da organização ter uma gestão uma liderança horizontalizada trabalhar com linha um Agile Mindset atuar com uma gestão de mudança né de acordo aí com também o que estamos vivendo né na complexidade o pensamento complexo e ter um portfólio uma gestão de portfólio de produto e projeto e tudo isso tá trabalhando com agilidade agilidade não é rapidez agilidade é se adaptar o mais rápido às circunstâncias tá e aí uma fala aqui do Klaus do Repensando Agilidade que o Business Agility não é um trabalho ali de um time né mas sim da companhia é a companhia toda porque um time que tá trabalhando com agilidade com métodos ágeis o que que acontece que em vários momentos você tá você tá sendo bloqueado ou tem uma dependência com os processos e procedimentos da organização porque ela também não estará ela não é ágil entendeu porque ela não está atuando nesse mesmo pensamento que o time que tá ali desenvolvendo então provavelmente você que tem um time ou vem atuando com um time de agilidade provavelmente você tá tendo esses problemas então trazer pra organização o Business Agility é fazer com que toda organização trabalhe e potencialize o negócio né e aí como fazer todo esse processo então vamos encar mais aí ó por que fazer isso então agora por que por que que eu tenho que trabalhar com agilidade dentro da organização porque nós estamos vivendo um mundo vulca a volatilidade a incerteza a complexidade a ambiguidade e quando eu tenho volatilidade que é algo que muda muito rápido eu tenho que trazer visão pra dentro da organização pra poder responder mudanças quando eu tenho a incerteza eu tenho que trazer ali pro meu time o entendimento pra gerar colaboração quando eu tenho complexidade eu tenho que trazer a clareza do momento do contexto pra ter indivíduos interações atuando e com a ambiguidade agilidade pra ter interação de valor o que que é isso que tá aqui do lado direito pessoal o manifesto ágil que eu falei anteriormente pra vocês né o modo é ágil os dois também casados ali claro que vem uma perspectiva um pouco diferente mas gente com o momento da pandemia entra não só o mundo VUCA que estamos vivendo mas o mundo BUNNY tá e aí eu trago uma relação que o mundo VUCA ele traz uma perspectiva de mercado de relações entre concorrência mercado usuário tá agora o BUNNY é total pessoas estamos vivendo a fragilidade a ansiedade o não linear e o incompreensível precisamos ter foco nas pessoas pra trazer uma resiliência uma liberdade a empatia uma atenção plena ter contexto flexibilidade transparência intuição focar nas pessoas né então atuar com agilidade dentro da organização vai estar trabalhando de uma melhor maneira esse mundo VUCA e o BUNNY que estamos vivendo agora porque gente a liderança deve ser a jardineira de um ecossistema que promove esse crescimento e o desenvolvimento de cada pessoa colaboradora se você é líder o que você tá fazendo pra auxiliar no crescimento e no desenvolvimento das pessoas e quando eu falo de cada pessoa eu tô falando do time de uma área e da organização toda né então um exemplo aqui né nós muitas organizações ou algumas tá copiaram né da cultura Spotify os squads tribos chatters guildas gente são práticas dessa cultura mas essas práticas elas são paudar né assim tem a base elas estão com uma base o que fortalece o que faz acontecer é a cultura e a base da cultura são os princípios e os valores dessa cultura e aí eu te pergunto se o seu time virou squad você dentro da organização tem algum desses princípios e valores que estão sendo vivenciados dentro da organização tá fazendo sentido mudou alguma coisa o seu time virar squad então os princípios da cultura de engenharia Spotify autonomia colaboração potencial diversidade longo prazo e aprendizado e os valores inovadora colaborativa apaixonada sincera e brincalhona gente se você vai se a sua organização vai iniciar uma transformação se for top down não funciona se for bottom up também não funciona precisamos de ter uma transformação ágil onde todas as pessoas estão envolvidas e comprometidas ser algo de uma maneira também horizontal e que todas as pessoas estejam participando do processo ativamente e aí aqui numa pesquisa falando sobre change management gestão da mudança que o principal motivo das mudanças sem sucesso é a falta de engajamento das pessoas precisamos ter todas as pessoas engajadas para que haja uma mudança com sucesso porque gente fazer ágil é fácil ser ágil é difícil porque a gente está trabalhando com mindset com modelo mental não é só instalar implantar um framework na sua organização que você já é ágil é trabalhar é trabalhar coisas que estão por trás coisas que estão veladas paternalismo poder comando e controle coisas que estão ali veladas e que precisam ser trabalhadas e agora eu quero fazer uma provocação antes de entrar realmente no tema que é o team building mas agora eu te pergunto como a liderança está impactando as pessoas os times e toda uma organização vamos ver aqui liderança tóxica é o principal motivo de pedidos de demissão artigo revela que um chefe ruim pode adoecer os funcionários 12 características irritantes de chefes horríveis coisinhas favoritismo coisinha microgerenciamento olha a culpa quem conhece a cultura do kudu tira do kudu um põe no kudu outro medo também trabalhar em cima do medo controle resistência e aí o demin o pai da qualidade o que ele traz onde existe o medo existem números errados então cuidado quem aqui já viu na sua organização um indicador melancia verde por fora e vermelho por dentro vamos repensar esse formato que estão nas organizações esse é modelo de gestão pessoal Office Vibe faz uma pesquisa sobre engajamento das pessoas colaboradoras em todo o mundo e olha o que eles trouxeram 63% das pessoas sentem que falta reconhecimento que não recebem reconhecimento suficiente 23% das pessoas saem do trabalho sentidos esgotados ou muito esgotados todo dia imagine agora no momento de home office como estão as pessoas 56% das pessoas acreditam que não tem oportunidade de progresso na carreira 60% dos funcionários percebem que seu trabalho está prejudicando a sua vida pessoal e 31% desejam que seu gerente ou a sua gerente se comunique com mais frequência com eles estamos lidando com pessoas e não com máquinas pessoal e aí uma organização que vê as pessoas como máquina acontece isso falta de trégua causa no indivíduo o mesmo efeito de uma lobotomia não conseguir pensar e aí o Rodrigo de Alfredo traz aqui num post dele porque os profissionais incríveis desistem da sua empresa profissionais incríveis nunca desistem de si mesmo mas eles podem desistir da sua empresa e aí pessoal o que acontece quando as pessoas não estão bem no trabalho elas saem elas estão olhando para fora elas estão olhando para o mercado e a Xoxana Zuboff ela dita como uma profeta da era da informação ela traz que o desperdício da inteligência e criatividade faz com que fique mais difícil uma organização sobreviver à nova faça do capitalismo as pessoas não aceitam mais ser tratadas como objeto elas almejam ser vistas como indivíduos ser ouvidas e fazer a diferença pessoal em cada equipe existem pessoas e as suas necessidades interesses e personalidades que não vão evaporar quando elas se juntam num grupo ao contrário pode vir até a potencializar e aí eu trago para vocês o que o Jorge Alto Maio em 1920 trouxe para a humanidade a teoria das relações humanas ele fez diversas pesquisas para analisar o ambiente de trabalho e a relação entre produtividade e as condições proporcionadas para as pessoas colaboradoras então ele traz uma ênfase uma abordagem organizacional onde a ênfase é nas pessoas enquanto Taylor e Fayol tinha na administração científica ali na abordagem clássica uma ênfase na estrutura e nas tarefas e consecutivamente o que ele traz então aqui eu estou trazendo para vocês o porquê usar um team building que nós vimos ali se você precisa fazer uma transformação você precisa trabalhar ali pessoas engajar as pessoas né e aí o que ele traz dentro dessa pesquisa da experiência dele que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal a pessoa reage como um membro de um grupo e não como um indivíduo isolado principalmente nesse momento de pandemia precisamos fortalecer e realizar os encontros que antes eram naturais o encontro do café o encontro no corredor hoje qual é o momento que estão tendo esses esses encontros não estão tendo e nós precisamos deles a organização eficiente ela é incapaz de elevar a produtividade se as necessidades psicológicas não forem descobertas localizadas e satisfeitas e as relações humanas e a cooperação constituem a chave para evitar um conflito social esse conflito social que o Jorge Alto Maio traz seria o conflito interpessoal não é o conflito de ideias tá é criar silos dentro da organização isso é isso é uma chaga dentro da organização silos o nível de produção ele é determinado principalmente pela integração social e não pela capacidade física e ele ainda traz o que a pesquisa evidenciou que manter constante a interação social e dar maior atenção aos elementos emocionais e até irracionais das pessoas que compõem a organização imagina no momento como estamos vivendo mas ainda a gente precisa ter foco em pessoas e dado que eu falei antes de gestão de mudanças muitas vezes nós ficamos com foco aqui na lógica na consciência no custo no tempo na qualidade que é 10% mas a gente deixa de lado o que é emocional inconsciente imaterial ou a gestão das percepções e crenças gestão de poder e política que 90% está ali que é o engajamento onde vai gerar engajamento com o processo de mudança dentro da organização e o Giorgio Alton Maio traz o trabalhador uma trabalhadora feliz é um trabalhador uma trabalhadora produtiva o conflito é uma chaga social a cooperação e o bem-estar é o bem-estar social pessoal e aí trazendo mais referência sobre o porquê fazer team building porquê fazer atividades de formação e desenvolvimento de team a organização que quer aprender a reaprender como o Peter Sage traz na quinta disciplina tem que dominar essas cinco disciplinas domínio pessoal modelos mentais visão compartilhada aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico quando você realiza atividades de desenvolvimento e formação de times você está trabalhando essas cinco disciplinas e Peter Drucker traz mais do que as tecnologias que uma organização possui o conhecimento é a chave para agregar mais valor enquanto no século 20 os ativos mais importantes de uma organização eram os equipamentos hoje são as pessoas e quais fases para vocês alcançarem alta performance do time de vocês o que que ocorre lembrem que nada disso é estático tudo é dinâmico eu trago aqui para vocês a curva de Tuchman Tuchman traz que existem quatro fases que uma equipe passe lembrando isso é dinâmico pode acontecer alguma coisa numa fase e voltar para outra então o time ali que está se formando é a primeira fase as pessoas estão aprendendo umas com as outras tem o momento de storming onde as pessoas começam a se desafiar umas às outras o momento de norming onde as pessoas começam a trabalhar juntas começam a ter um objetivo comum e temos o momento de performing onde as pessoas sim trabalham em sinergia tá se você no momento de forming fizer atividades de desenvolvimento e formação de time você pode passar muito rápido pelo storming ou até mesmo não passar que é o momento que fica o time fica desgastado as pessoas podem ficar com ranço nas relações então tem que ter bastante cuidado e o Patrick Lencioni traz os cinco desafios das equipes quais são eles quando falta confiança vai ter medo de conflito se tem medo de conflito falta comprometimento e fuga da responsabilidade e desatenção aos resultados então quando nós trabalhamos ali atividades de desenvolvimento e formação de times tá nós estamos trabalhando a confiança e tendo a base da confiança nós estamos tendo o que? conflitos saudáveis comprometimento responsabilidade e foco e atenção aos resultados e o Gil Campelo traz cria um ambiente orientado a confiança antes de um orientado a resultados precisamos trabalhar a confiança dentro das organizações e por que isso? para ter uma segurança psicológica tá? para ter o sucesso dentro da organização a pessoa só vai falar o que ela pensa se ela se sente um ambiente seguro essa apresentação tem diversos QR codes e no final tem o QR code para você ir para a apresentação tá bom? e aí ó uma pesquisa realizada em Harvard mostra claramente que as organizações com o nível mais alto de segurança psicológica apresentam melhor desempenho e quais são essas quatro dimensões da segurança psicológica atitude em relação ao risco e falha conversa aberta vontade de ajudar inclusividade e diversidade é muito importante trabalhar essas quatro dimensões e ter uma cultura justa Sidney Decker ele traz para você restaurar a cultura da sua organização porque uma cultura de Kudu as pessoas tem medo de agir tem medo de inovar tem medo de fazer algo novo de resolver um problema porque se ocorrer um problema ela pode ser culpada qual é a pergunta que ocorre numa empresa de Kudu quem fez isso então o Sidney Decker ele traz diversas perguntas aonde você começa a restaurar o relacionamento e a confiança dentro de uma organização primeiro quem está ferido segundo o que as pessoas precisam terceiro de quem é a obrigação de resolver atender essa necessidade e quarto como você envolve o time a comunidade nessa conversa e isso que nós estamos falando é a mesma coisa que blameless blameless a culpa não é sua porque não é culpar as pessoas pelas falhas mas identificar no processo as falhas e corrigi-las pessoal eu estou fazendo toda uma relação que tudo isso que eu estou trazendo atividade de formação e desenvolvimento de time vai te ajudar a trabalhar todas essas questões tá bom então modelo de gestão 3.0 o meu management 3.0 do Yuga Pelo onde trabalham as seis visões energizar pessoas empoderar times alinhar as restrições desenvolver as competências escalar a estrutura e melhorar tudo é trazer um modelo de gestão horizontal para dentro da organização onde todas as pessoas são responsáveis pela gestão que management 3.0 é gerenciar o sistema e não as pessoas é o melhor gerenciamento com menos gerentes pessoal vamos fazer agora façam aí na mente de vocês para nós identificarmos a cultura da sua organização tá bom então ó no eixo Y qual é o grau de alinhamento entre as pessoas da sua organização do seu time zero que não tem alinhamento e 100% que tem bastante alinhamento as pessoas estão ali construindo a catedral né então o que que é isso deixa eu contar aqui ó é uma historinha que eu gosto pessoal eu entro numa eu entro numa construção e pergunto pra primeira pessoa o que você tá fazendo a pessoa fala assim tô sentando tijolo aí eu pergunto pra uma segunda pessoa o que você tá fazendo estou construindo paredes pergunto pra uma terceira pessoa o que que você está fazendo estou construindo a maior catedral da América Latina e aí pessoal se é 0% as pessoas estão assentando tijolo na sua organização se é 50% elas estão construindo paredes e se é 100% elas estão construindo catedrais agora no eixo X você vai fazer essa relação de alinhamento com o grau de coordenação 0% é que não precisa de ter coordenação as pessoas fazem sua atuação volto 100% é que precisa ter alguém ali cafungando no pescoço pras coisas acontecerem então dado essa relação qual é qual é essa relação entre alinhamento e coordenação na sua organização 1 baixo alinhamento baixa coordenação 2 alto alinhamento baixa coordenação 3 alto alinhamento alta coordenação 4 baixo alinhamento e alta coordenação vamos ver se faz sentido com a cultura da sua organização marca o número vamos lá quem colocou 1 baixo alinhamento e baixa coordenação cultura contraproducente é o mundo do desalinhamento e da desorganização quem colocou 2 alto alinhamento e baixa coordenação é a cultura de inovação mundo das restrições e dos experimentos quem colocou alto alinhamento e alta coordenação cultura de desempenho mundo das metas e avaliação de desempenho quem colocou 4 baixo alinhamento e alta coordenação cultura de comando e controle mundo das regras e dos processos e aí pessoal bateu com a cultura que você tem na organização pessoal a única atividade que resta para a liderança é cultivar e nutrir todo o sistema então as atividades de formação e desenvolvimento de time vão auxiliar nesse cultivo e aí eu trago para vocês utilize junto com as atividades que eu vou demonstrar aqui que eu vou mostrar de team building team bonding team work flow e team rules utilize estruturas libertadoras é uma forma de você incluir e libertar todas as pessoas tá então se você quer liderar uma mudança na sua organização quer reestruturar quer melhorar o relacionamento e a coordenação das atividades utilize estruturas libertadoras ela vai auxiliar são 33 estruturas libertadoras todas onde você tem o passo a passo de como trabalhar então entra no site você vai ter aí o passo a passo de como aplicar e aí você pode juntar com as atividades que eu vou apresentar aqui para vocês opa e com isso tudo qual o nosso objetivo aqui com as atividades de formação e desenvolvimento de time estabelecer um ambiente desafiador e seguro proporcionar clareza e transparência desenvolver a confiança e um fortalecimento definir critérios claros para a atuação do time e aceitação de novos membros promover uma competição saudável e acompanhar avaliar e melhorar tudo pessoal qual como que você constrói um time de alta performance você precisa trabalhar esses valores confiança é o primeiro colaboração autonomia responsabilidade auto-organização foco generosidade e cuidado então com as atividades colaborativas de team bonding team building team workflow team rules você vai estar fazendo valer né construindo esses valores com o time então vamos ali entrar que atividades são essas né então aqui são tipos de atividades de formação e desenvolvimento de teams nós vamos entrar em cada uma delas primeiro ali o que é team bonding são atividades para você criar laços entre as pessoas num âmbito meramente pessoal o foco aqui é socializar e conviver para que as pessoas vão se aproximar e se conhecer melhor com isso você vai fomentar o relacionamento criar empatia e fazer com que as pessoas conheçam o limite uma das outras quais são essas atividades de team bonding são atividades informais momentos descontraídos um happy hour um team out um coffee break uma atividade ao ar livre um hackathon um dojo um hack day um fishbowl são atividades que vão sair do âmbito profissional né fica no pessoal aqui é um exemplo do time que eu atuei na Totor que é onde nós tínhamos uma verba já estabelecida em cada projeto por pessoa por mês para ter esses momentos de descontração né aqui fazendo rafting no Chile quando eu entrei no zap nós começamos a proporcionar ali churrasco a turma hoje está difícil mas no online dá para acontecer também gente fishbowl é um debate organizado e é uma maneira das pessoas trazerem a sua voz a sua fala seu pensamento sua pergunta né aqui pessoal o hack day é um dia que as pessoas não vão trabalhar nas suas atividades cotidianas elas vão ali estudar ou resolver um problema da organização né então aqui teve uma experiência muito boa no zap onde nós foi criado de forma colaborativa o Zenoveixo era o dia uma vez por mês o hack day tá bom e aqui alguns depoimentos desse hack day o Zenoveixo tem sido um excelente momento para sair da rotina e pensar em melhor em melhorias para o zap os primeiros resultados são surpreendentes ideias maduras bem formuladas e por vezes até disponibilizados para uso após um dia de trabalho é um momento eureca que temos o momento de contribuir uns com os outros para produzir coisas bem legais para a empresa e sentimento de realização pessoal inclusive ao final do dia a satisfação é grande show de bola Team Building você vai utilizar os laços criados pelo Team Bonding e melhorar o desempenho no plano profissional criando esse senso de pertencimento né mantendo criando mantendo e enriquecendo o evolutivamente o grupo transformando numa unidade num time tá você vai fortalecer o protagonismo a inteligência coletiva a colaboração o alinhamento e relacionamento direcionando o time para ter sinergia e produtividade aqui tem foco na pessoa e no profissional né então você está trabalhando os dois são atividades mais estruturadas onde as pessoas vão trazer esse âmbito pessoal e profissional vai ter também atividades só no profissional o exemplo aqui da atividade sua logo a pessoa em um quadrante conta a jornada dela no outro quadrante algo que faz ela feliz o outro quadrante aqui mais relacionado ao trabalho algo que ela faz bem e aqui o que ela está aprendendo e no meio um símbolo que represente ela aqui visão do time pessoal do fã retrospectives do paulo caroli é uma maneira também de criar essa unidade de ter essa direção o que nós estamos fazendo aqui também do fã retrospectives eu gosto bastante nosso nirvana o time vai colocar eu venho usando propósito né aonde o time quer chegar e aqui é o passo a passo de como nós vamos chegar nesse nirvana aqui pessoal foi um dia todo de team building aonde nós fizemos diversas atividades ok e aqui ó eu comecei por expectativas e preocupações uma atividade simples e a empresa estava passando por uma fusão olha a quantidade de post-its e preocupações então a gente já começa a trazer uma transparência uma empatia sobre o que as pessoas estão falando o 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 benefadores no âmbito profissional das pessoas elas vão organizar o que mais motiva o que menos motiva vão se apresentar ali aqui tem uma apresentação que você vai ter mais formação sobre e aí o 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 Aqui você vai ter motivadores intrínsecos e extrínsecos, ok? Tem um link aqui da atividade. O legal dessa atividade é que você pode aqui formar o mapa de fatores motivacionais do time. Seu time está mais para sobrevivência, relacionamentos, autoconhecimento, fazer a diferença, ou autorealização. Então é bem bacana. Ter essa visibilidade. Deixa eu tomar uma... Desculpa. E o Paulo Caroli com o TC Caetano criaram a diretiva primária do Team Building. O que é a diretiva primária do Team Building? É uma declaração, para você ler no início, onde vai ajudar a conduzir uma mentalidade colaborativa naquela atividade. Então você vai ler no início. A cooperação é o ato de trabalhar com os outros e atuar juntos para realizar um trabalho. Time é uma parceria de pessoas únicas que trazem para fora o melhor de si. e que sabem que todos são maravilhosos como indivíduos, mas são ainda melhores em conjunto. Reunir-se é um começo. Manter-se juntos é um progresso. E trabalhar juntos é um sucesso. Ler no início da atividade para trazer essa mentalidade colaborativa. Team Loom, pessoal, são atividades para estipular acordos, dos regras, padrões e níveis de permissão. Fortalece o protagonismo, a autonomia e a auto-organização. E assim, define limites e restrições de trabalho, gerando um alinhamento no fluxo de trabalho, nos processos e procedimentos, auxiliando o aumento da produtividade. Um exemplo de uma atividade Team Loom é o Delegation Poker, do Management 3.0. Onde as pessoas vão ter claro aí, em uma situação, como nós vamos lidar para decidir, para atuar naquela decisão. E são os sete níveis da delegação. Onde você, um, é a pessoa que veste o chapeuzinho de manager e o sete é o time. E aí, aqui, vai correndo entre até o quatro, que é o meio, vai. Onde as pessoas têm que concordar juntas para tomar a decisão, né? Então, elas vão tomar a decisão juntas. Enquanto um, quem toma a decisão é o manager e o sete é o time, tá? Mas as pessoas vão jogar. O jogo, o que ele traz? Diálogo, conversa. Eu falar a minha perspectiva, o que eu penso. Teamworkflow, são atividades com foco no fluxo de trabalho. Entrada, processamento, saída, input, output, né? Aqui a ideia é mapear, elaborar, definir e melhorar a interação entre pessoas, processos, ferramentas, métodos, cerimônias e procedimentos. Isso gera alinhamento, autonomia, auto-organização, direcionando para a produtividade. Exemplo aqui, matriz de papéis e responsabilidades do Fun Retrospectives, do Paulo Caroli. Eu uso bastante essa atividade. Eu gosto muito para dar alinhamento da responsabilidade de cada pessoa. Aqui, eu criei o Agreen Steens Canvas, a partir do Scrum Setup Canvas do Jorge Aldi, onde eu incluí algumas, aqui eu incluí alguns campos. Entra nesse link, tem o link do Jorge Aldi, ele explica cada um dos campos, show o material dele. Aqui eu incluí o quê? Regras de convivência, regras de home office e o propósito do Scrum Set. Então, eu fiz aí um plus e dei um novo nome, mas tem ali a base onde eu me inspirei. Pessoal, logo que houve a fusão do Zabio e o Viva Real, eu e o meu colega William, nós promovemos ali um Agile Coach Summit, onde foram dois dias, onde nós fizemos um Team Building e um Team Workflow. Aí tem agenda para vocês verem, então foi o momento de se aproximar e criar aquele time, em conjunto, fazer ali um movimento naquele processo de fusão. E a própria retrospectiva, ela é um Team Workflow, pessoal. Então, é uma forma de você melhorar o fluxo de trabalho. Entra nesse link, você vai saber mais sobre melhoria contínua, porque a retrospectiva, ela vai ajudar na melhoria contínua. E existe a diretiva primária para a retrospectiva. Não está o nome dela aqui, mas foi criado pela Norm Kert. Norm Kert, que eu me lembro sim. Então, que eu saiba, é uma mulher, hein? Se eu estiver errada, desculpa. Mas, gente, a diretiva primária para a retrospectiva é a mesma ideia do Team Building. É trazer essa mentalidade colaborativa, tá? E aí tem um post, um artigo meu, no InfoQ, falando e explicando de forma científica o porquê usar a diretiva primária. Então, independentemente do que descobrimos, nós entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que poderiam, dado que era conhecido na época, suas habilidades e competências, os recursos disponíveis, bem como a situação em questão. Leia no início, e em vez de você ter o Kudum, né? As pessoas se culpando na retrospectiva, você tem uma mentalidade colaborativa. Quais as vantagens em realizar essas atividades que eu demonstrei aqui? De Team Bonding, Team Building, Team Workflow e Team Groups. Primeira coisa, gestão do conhecimento, porque o conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, ali numa atividade colaborativa, ele vai ser distribuído, né? Inovação, porque a inovação não é tecnologia. A inovação, ela é feita por meio de colaboração com as pessoas, né? Então, elas estão articulando, resolvendo o problema, então, isso vai auxiliar a ter inovação na sua organização. E, consecutivamente, outras vantagens, como internalização de cultura, valores, hábitos, entre outras. Potencializar capacidade das pessoas, dos times de comunicação, criação, autonomia, entre outros. Compartilhar, alinhar e aprender conhecimento, pensamentos, experiências, vivências. E existe um processo de objetivação, quando nós criamos algo, discutimos, examinamos e aperfeiçoamos. Isso é um processo de objetivação. E tem os benefícios para a organização, né? Já tô terminando aqui, pessoal. Cultura colaborativa, inovação, empoderamento das pessoas, entre empreendedorismo, uma visão compartilhada entre todos os níveis. Como eu já falei anteriormente, gestão do conhecimento, e o que o Peter Senge traz, uma organização que aprende. E aqui, se você quiser baixar o e-book do Strategic Inception, é uma forma de você ter uma atividade colaborativa para ter um alinhamento e planejamento estratégico. Pessoal, as pessoas vão ficar mais felizes na sua organização. Aqui tem vários dados científicos de pesquisa, o quanto uma organização com pessoas felizes faz mais. Então, o que eu quero aqui fechar, concluir, é que se você quer trazer, quer potencializar seu negócio com Business Agility, você precisa, nesse processo de transformação, engajar as pessoas. e com atividades de formação e desenvolvimento de times, você vai fazer isso. Você vai conseguir isso. E aí, como que você pode começar? Disponibiliza materiais, momentos de compartilhamento de conhecimento, grupos de estudo, comunidade de prática, pareamento, entre outras coisas que eu já falei aqui com vocês. Algumas dicas de ouro, o pessoal já está querendo me matar. Está terminando. Está terminando. Então, aqui algumas dicas do Yuga Ampello para você fazer reuniões memoráveis. Pessoal, faça a retrospectiva, tangibiliza o que está acontecendo. Faça no início ali, expectativas e preocupações, e no final, uma retrospectiva. Que bom que pena e que tal. Você vai a cada dia, a cada encontro, melhorar. E faça uma gestão visual do seu encontro, com o glossário, o parking lote, que é o estacionamento de ideias, o ride, riscos, premissas, questões e dependências, as pessoas estarem tangibilizando, para não esquecer durante o encontro. Inclua o Icebreaker e Energizer. São importantíssimos para socializar as pessoas. Olha aqui, olha quem está aqui. Olha o Demis. E, pessoal, convidar vocês, esse foi o material de uma formação de team building, que eu realizo, e ela faz parte da trilha de formação de linha JaioMaster da JaioInstituto Brasil. Ela é o quarto módulo. E aqui está a minha agenda. Convido vocês para acessarem, se quiserem participar, estou à disposição. Eu apoio a diversidade na TI, não só na TI, em qualquer lugar. Agradeço vocês. Gente, aqui está o link da apresentação com todos os links. Obrigado. Excelente. O HD aqui, está que está, só registrando informação nova, informação nova, tá? A gente está no tempinho aqui, mas a gente vai aproveitar e comer um pouquinho do nosso intervalo. Marias, tudo bem para você? A gente vai fazer umas perguntinhas, pode ser? Ótimo. Eu vou trazer uma aqui, que ela veio da Tatiana, Tatiane, desculpa. E ela fala o seguinte aqui para a gente, Team building, quando entra somente um membro novo no time, é necessário? Se sim, qual é a melhor estratégia? Sim, é necessário. Qualquer tipo de atividade que faça as pessoas interagirem, se conhecer, porque essa pessoa não conhece ninguém. As pessoas não conhecem ela. Então, até mesmo dentro desse processo do team building, tem que atuar com o onboarding dessa pessoa. Então, um team building pode fazer parte do onboarding, até mesmo aquela atividade de sua logo. Claro que você não vai fazer sempre a mesma atividade, porque as pessoas que estão ali não vivenciarem a mesma atividade, ok? Mas faça atividades para as pessoas se aproximarem. É uma maneira o quê? De socializar. Lembra lá, fala do Jorge Alto Maio? As pessoas fazem parte de um grupo. Nós precisamos pertencer. Quem aqui já entrou numa empresa que no primeiro dia ninguém te chamou para almoçar? Como você se sentiu? Ninguém te chamou para um café? Como você se sentiu? Então, precisamos integrar as pessoas. Então, é um processo de apoiar essa integração. E acredito que principalmente agora no virtual, né? Porque antes tinha aquela sensação assim, a gente chegou, ah, vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho, né? Tinha um pouco mais disso. Hoje em dia, se a pessoa não te chamar para conversar, ou se você não se integrar ali com o pessoal, ferrou, porque está totalmente excluído, de fato. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Felipe, alguma dica para convencer uma organização que acha que team building é uma perda de tempo? Marca uma reunião, não fala que é team building, faz. Sabe? Tem horas que a gente não tem que pedir permissão, pede desculpa depois, ah, desculpa, mas marca uma reunião e começa até uma reunião normal, começa com uma atividade de interação entre as pessoas, entendeu? Uma atividade ali que pode ser assim, vou fazer aqui uma que eu faço assim, bem simples. Se você tivesse um superpoder, qual superpoder você teria? Por quê? Fala aí, Daniele, qual superpoder você teria? Eu, do jeito que eu sou tímida, queria o quê? Ficar invisível. E você? Eu gostaria de ter o poder de parar o tempo, eu sou muito detalhista, eu gosto de fazer coisas bem minuciosas e às vezes eu não tenho tempo e eu estouro o time box, então pra mim um pause no tempo eu conseguiria fazer bem direitinho e depois eu ponho o tempo pra correr de novo. Antes da pandemia eu queria aparatar, porque eu viajava muito, é o que tem no Harry Potter, né? Teletransporte. Agora eu quero comer e me engordar. Pelo amor de Deus, essa pandemia estamos virando tudo panda. Mas é isso, eu vou ter um novo. Se o nome pode fazer com que as pessoas não faz team building aqui, não fala team building. Fala, não, é uma atividade de alinhamento, porque igual aquele visão do time que eu falei do foi Retrospectives, que é um elevator pitch, aquilo é uma atividade de alinhamento. Até mesmo o que eu mostrei ali pra vocês baixarem o strategic insertion, são todas as atividades que vão gerar alinhamento e pra fazer planejamento, só que de forma colaborativa. E só de fazer uma atividade colaborativa, ela vai servir como um team building. Intrinsecamente, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Não tem como objetivo fazer team building pras pessoas, pro time, mas faz, porque estamos atuando de forma colaborativa. Então, Lean Inception, muitas organizações fazem Lean Inception, né, para o início de um projeto, para o desenvolvimento de software, pode ser para um serviço, o Sírio-Libanês vem usando bastante, a Globo vem usando para criar programas, então dá para fazer para tudo. Excelente. Temos mais perguntas que ficaram ainda no chat, depois, Mária, se você conseguir dar uma passadinha por lá e responder para o pessoal, tem algumas coisas que são bem interessantes, mas para a gente não estourar nosso time box e deixar o pessoal dormir cedo, até porque amanhã eles vão ter que voltar aqui nove horas da manhã, quero todo mundo aqui de novo para assistir mais palestra, hein? A gente encerra com você, Mária. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela participação e pelo excelente conteúdo. Obrigadão. Até mais, gente. Obrigada. Beijo. Parabéns. Tchau. Tchau. Uau. Seria um assunto para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre, né? Né? Dá para a gente gastar mais uma semana, vamos fazer o negócio funcionar aí, a gente coloca todo esse conteúdo de novo para o pessoal. Maravilha. Bom, estamos já quase para começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que está com a gente aqui online. O chat é de vocês, coloquem a interação, coloquem perguntas, coloquem comentários, tá? Queria deixar um aviso também que os conteúdos de palestras de ontem e de hoje já estão sendo disponibilizados, então todos os materiais, dá uma acessada nesse nosso linkzinho que a gente vai colocar aqui na tela, que a gente tem lá dentro da nossa link tree o conteúdo. Deixa eu ver se eu acho que ele está aqui. Ah, o Demis já me ajudou, muito obrigado. Olha nesse primeiro conteúdozinho que tem aqui, esse primeiro QR Code, você vai conseguir achar lá onde estão para baixar todas as palestras, a grande maioria de ontem e de hoje a gente já está colocando lá, mas pode ficar tranquilo que no máximo, no máximo, domingo, segunda-feira, já vai estar tudo lá disponível para todo mundo. É isso aí. E agora a gente vai chamar quem para conversar, Renatinho? Agora a gente vai trazer para cá o Caio. Olá, Caio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Caio, a gente que agradece o seu tempo, a sua participação, e a gente queria te pedir para você se descrever para as pessoas que por algum motivo não possam te visualizar nesse momento. legal, né? Eu sou um homem branco, cabelo longo cacheado, estou de boné, boné preto com símbolo de punho fechado escrito coral, uso óculos, estou com moletom preto e cinza. Muito bem. E a gente vai falar sobre o que hoje, Caio? A gente vai falar um pouco sobre o time Scrum, como que a série La Casa de Papel, os assaltantes da série, eles podem ser comparados a um time ágil, a forma que eles trabalham ali como uma sprint dentro dos eventos, então vou fazer essa comparação do framework com a série La Casa de Papel, vai ser bem legal. Incrível. Excelente, fica à vontade então, cara, por favor. Legal. Bom, o nosso tema aqui então é time Scrum, como a série La Casa de Papel nos ensina a trabalhar como um time ágil. Me apresentando aqui, meu nome é Caio Lourenço, eu tenho 25 anos, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, tenho uma especialização em ciências de dados e estou cursando um MBA em liderança e inovação em gestão 4.0. Iniciei minha carreira como suporte técnico na Lenovo, bem ali na concertos de notebooks, celulares na época e computadores desktop. Passei por processos de qualidade e atualmente eu trabalho com governança de indicadores e gestão do conhecimento na ESA. E também ajudo ali, auxilio na parte da transformação ágil, na implantação de DevOps e nos OKRs. De todo mundo aqui que está passando aqui nas apresentações, talvez eu seja o mais novo ali na comunidade ágil. Eu tenho três anos que eu estou participando de algum evento. Eu sou facilidador do Explicado. Quem é de São Paulo conhece um pouco mais ali que a gente faz eventos todo mês em alguma empresa. Agora está sendo remoto, mas antigamente todo mês era um evento presencial. E foi assim que eu me vi no mundo ágil. Hoje eu sou fundador do Viver de Ágil que é um blog, um canal no YouTube, uma página no Instagram. Então, eu posto conteúdo lá diariamente sobre agilidade, sobre gestão de projetos para auxiliar as pessoas que queiram entrar na área ou queiram fazer transição de carreira. Eu também sou mentor de métodos de usagens na Maisum Code, que é uma escola de programadores para jovens de comunidades. Então, eles têm um processo bem bacana lá com os jovens que eles colocam, eles ensinam os jovens sobre alguma programação e eles colocam esse jovem no mercado e auxiliam em bolsas de estudos para faculdades. Aí hoje eu estou dando aulas lá sobre métodos ágeis para auxiliar nesse desenvolvimento de carreira deles. Bom, nossa agenda aqui, antes de falar sobre como os papéis ali do Scrum eles funcionam com os papéis da série La Casa de Papel, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o framework do Scrum. Depois eu vou falar sobre esses papéis, a comparação entre eles, como que os papéis eles atuam dentro dos eventos do Scrum dentro da série, como os artefatos do Scrum funcionam dentro da série e alguns erros e acertos dos assaltantes que funcionam dentro de um erro também de um time Scrum. Bom, bem rápido aqui sobre o Scrum então, ele é um framework leve que ajuda as pessoas, os times, a organização a gerar valor através de uma solução adaptativa para um problema complexo. hoje a gente tem vários frameworks e métodos dentro do mundo ágil e o framework Scrum é um dos mais utilizados pelas organizações até pela simplicidade de poder utilizar ele no dia a dia. Ele vai ter então alguns eventos, artefatos e os papéis e eles funcionam através de três pilares que é a transparência então dentro do Scrum ele pede que tudo que está sendo desenvolvido ele seja transparente para todos os responsáveis tanto o time de desenvolvimento quanto os clientes a diretoria da organização ou qualquer outro envolvido nos projetos. a inspeção que todo o time deve inspecionar todos os artefatos todos os eventos tudo que está acontecendo diariamente no desenvolvimento do seu produto e adaptação que o time quando ele encontra durante a inspeção que um ou mais processos desviaram dos padrões que foram criados inicialmente no projeto ele tem que adaptar o mais rápido possível para que não surja um problema maior ainda e o legal do framework Scrum que ele tem o Scrum Guide então ele foi lançado a última versão agora em 2020 e eles tiraram algumas partes de desenvolvimento de software então o guia ele está muito mais voltado para qualquer desenvolvimento de produto para qualquer área então se você é da área de marketing da área de vendas pode utilizar ele tranquilamente para o desenvolvimento do seu produto o Scrum ele também vai ter cinco valores que é a coragem onde todos devem ter coragem para fazer o que precisa ser feito e tomar decisões o foco onde todo o time ele deve ter foco no cliente no resultado e nos objetivos do negócio compromisso então um compromisso aqui tem muito a ver com foco todo mundo deve ter comprometimento com o time e os acordos que foram feitos e principalmente com a qualidade do produto se o time ele falou ali inicialmente que ele vai seguir uma uma qualidade padrão essa qualidade ela deve ser feita até o final do produto até o final do projeto respeito acho que isso é o principal que todos devem ter respeito as pessoas e organizações e abertura onde todo mundo deve permitir que as pessoas sejam transparentes para que tenhamos um ambiente seguro para compartilhar conhecimento ontem eu estava dando uma aula sobre Scrum para mais um Code e um dos alunos perguntou como que ele está trabalhando num time como que ele poderia opinar sobre uma situação que ele entende que não é necessário fazer uma crítica ali construtiva sobre o projeto e se não tiver abertura com essas pessoas com desenvolvedores principalmente os mais novos ali eles não vão conseguir ter uma melhoria contínua ali internamente eles não vão conseguir ter mais conhecimentos então as pessoas que são em volta ali do time elas podem barrar ali um crescimento de alguém através de não ter essa abertura para todo mundo bom falando aqui sobre acho que a parte mais legal aqui para vocês sobre o time Scrum e a série La Casa de Papel se vocês tiverem aí já uma opinião sobre cada cada um dos personagens qual o papel é cada um vão falando aí no chat aí a gente vai comentando aos poucos aqui então a gente começa com o P.O. P.O. é o professor né uma das das responsabilidades principais ali do P.O. é que ele cria e expressa claramente os itens do backlog ele vai priorizar esses itens garante que esteja transparente visível ele vai otimizar todo o valor do trabalho dos itens e desenvolve comunica a meta do produto se a gente for ver durante a série o professor é ele quem cria ali o plano inicial ele sabe todas as atividades que tem que ser feitas ele é o dono de todo o assalto que está acontecendo durante a série pelo menos nas duas primeiras temporadas nas duas últimas o assalto quem é o criador né o Berlim mas o professor ele acaba assumindo ele a função de dono também pelo Berlim não está presente então o professor ele vai ter várias habilidades que vão fazer com que ele tenha comunicação com todos os envolvidos seja ele os assaltantes seja a polícia outras pessoas que não estão envolvidas diretamente no assalto mas podem fazer parte como o pessoal que ajuda a Tóquio a sair da prisão né lá do carro de polícia quanto na última temporada que lançou agora quando a inspetora ela é é pega e tem os mineiros lá que ajudam ele a fazer esse esse rapto dela então o professor ele é responsável ali por falar o que é prioritário pro momento por ordenar todas as atividades deixar claro o que tem que ser feito do assalto todo o plano do assalto tem que estar claro e transparente pra todos os assaltantes então o professor é a pessoa principal ali por por esse papel dentro da série bom e Scrum Master é o Berlim tá eu vi ali que o Luiz comentou que é o Project Manager mas no no caso do do Scrum a gente não tem essa esse papel a gente utiliza o Scrum Master então ele é responsável ali por ajudar o time na criação de valor dos incrementos remoção de impedimentos no progresso prepara o progresso das sprints ele ajuda a encontrar técnicas pra definição da meta do produto e o gerenciamento do backlog junto com o PO a gente pode ver que o Berlim ele faz muito disso ao longo da série auxiliando o professor em vários pontos ali do plano e ele lidera e treina a organização na adoção do Scrum então ele é todo o responsável ali por implantar o framework conforme o que é falado dentro do do guia do Scrum ou como outras muitas empresas não utilizam tudo que é que é pedido ali acho que até o David eu vi isso ele vai ficar ali um pouco chateado mas hoje muitos Scrum Masters eles não não utilizam o guia fundo e isso também não é errado né eu acredito que o framework em si ele foi criado pra que as as empresas se adaptem à situação atual de cada um então o Berlim ele vai fazer muito disso ao longo da série ele vai ajudar os outros assaltantes nos impedimentos que acontecem tem algumas cenas ali que é são importantes para o desenrolar do da trama e o Berlim é fundamental para que o assalto aconteça tem um uma situação bem legal que eu vou mostrar no fim que um um exemplo muito bacana de remoção de impedimento do Berlim é no final quando ele fica para morrer e deixa com que todos os outros assaltantes fujam com dinheiro então tem a situação que a polícia está invadindo a casa da moeda e isso é um impedimento para que eles fujam para o produto ali deles que é o assalto aconteça com sucesso então o que fazer o Berlim que é o Scrum Master ele fica ali remove o impedimento e vai vai ajudar todo mundo a ter sucesso ali no objetivo proposto bom os desenvolvedores acho que aqui ficou um pouco mais fácil são os demais assaltantes eles vão ser autogerenciáveis multifuncionais o que isso quer dizer eles não precisam de um chefe de um gerente para se planejarem as suas tarefas diária não precisa que o aqui fique claro também o PO o Scrum Master ele não é chefe do time de desenvolvimento então os desenvolvedores eles vão ter total autonomia para planejarem as suas atividades conforme o necessário conforme eles entendam que é é o essencial para aquela sprint e eles vão ser multifuncionais ou seja eles vão realizar todas as atividades necessárias para concluírem as tarefas da sprint eles vão desenvolver eles vão testar analisar requisito qualquer outra atividade que seja importante eles não vão possuir títulos independente do trabalho que cada um está realizando então não tem analista de desenvolvimento analista de QA todo mundo é desenvolvedor eles podem ter algumas habilidades especializadas mas a responsabilidade de desenvolver o produto como um todo é de todo mundo eles criam um plano para sprint que vai estar dentro do sprint backlog eles adaptam o plano diariamente para a direção da meta da sprint se a gente for fazer uma comparação com com a os papéis dos assaltantes e dos desenvolvedores a gente vai perceber que eles sim são autogerenciáveis dentro da série apesar do professor ele dar ele priorizar algumas atividades e falar quais os planos que vão ser feitos a cada momento da série do assalto mas eles sabem o que precisam fazer eles se comunicam entre si o tempo todo eles dão dicas um para o outro que precisa fazer eles também são multifuncionais quando a Nairobi morre e ela estava sendo uma espécie de líder técnica ali do da parte de mineração do ouro que eles estavam ali produzindo ouro então a Estocolmo ela pega e desce para fazer a atividade dela ela desce lá no no último no último andar para fazer esse papel e comandar o time ali como uma líder técnica então ela tem essa habilidade também e é multifuncional a esse ponto a própria Tóquio nas duas segundas temporadas eu não comentei mas o o Palermo ele assume o papel de Scromaster com a ausência do Berlim e em certo momento que por qual por conta de diversos motivos ali de como o o o Palermo ele estava reagindo com as pessoas a Tóquio ela toma essa frente e se torna uma Scromaster então ela tinha habilidade ali de de fazer esse papel também bom quando a gente vai falar aqui dos eventos do do Scrum a gente vai ter o a reunião de planejamento tem a sprint a reunião diária que é a daily a revisão e a retrospectiva bom quando a gente vai falar de sprint dentro da série é todos os eventos que acontecem ao redor né a gente tem várias cenas que acontecem ali ao alcance da série da trama então qual é o objetivo aqui da da sprint ela é o coração do Scrum e é onde as ideias são transformadas em valor todo mundo vai participar e tem no máximo 30 dias sendo mais comum ali 14 dias ali ou dependendo da maturidade do time uma sprint ali de 7 dias mas não é muito comum e ela é realizada até que o produto final esteja pronto e entregue ao cliente se a gente for separar dentro da série algumas sprints a gente poderia separar por antes durante e depois do assalto então tem vários vários sprints ali ao longo do tempo que acontece o assalto o próprio professor mesmo ele fala no início que eles vão ficar 5 meses para realizar o treinamento do assalto eles ficam 8 ou 10 dias na casa da moeda no primeiro assalto mas o treinamento que eles realizam antes na casa lá de Toledo é por 5 meses então durante todo esse período que a gente pode chamar de sprint ali no caso deles vão acontecer os eventos que vão dar todo o foco da série todo o assalto ao redor do tempo bom e o planejamento a gente tem várias partes vários flashbacks ao longo da série onde mostra o professor mostrando planejando o assalto para todo mundo então qual que é o objetivo aqui da plane a reunião de planejamento ela vai planejar o backlog da sprint e estabelece qual será a meta da sprint todo o time scroll ele vai participar tem um time box ali de de 8 horas para um sprint de 30 dias tá é um pouco comum que essa reunião ali seja de 4 horas só um pouco menos ali para para as sprints menores ali de 14 dias e vai ser o primeiro evento que vai ser realizado em cada uma das sprints a gente pode ver que eles vão fazer eles se preparam eles têm um plano inicial mas nem sempre esse plano ele pode ser seguido a gente vai mostrar muito nos erros e acertos dos assaltantes mas essa é uma reunião basicamente para eles planejarem todas as tarefas que eles vão realizar ao longo do assalto e a gente pode ver que isso é algo que o professor que é o nosso PO ele prega muito que todo o assalto ele siga o que foi planejado então talvez seja uma das reuniões mais importantes aqui dentro da série para que todo o time ele saiba exatamente o que tem que ser feito aí a reunião ele vai seguir dentro do scroll ele segue 3 pontos conforme a última versão ali do 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 Scrum Guide 2020 onde na primeira o primeiro tópico o Scrum ele aborda por que que essa o PO ele aborda por que que esse sprint ela é valiosa então ele vai falar ali o valor que o produto vai vai agregar vai ser agregado na segunda o depois de de o PO ele ter determinado ali as o que é mais prioritário para ele os desenvolvedores eles vão criar o backlog da sprint e e vão colocar as tasks né as tarefas deles ali os itens para serem desenvolvidos e na terceira etapa eles vão conversar discutir como vai ser desenvolvido cada uma das etapas então durante o planejamento ali na na série La Casa de Papel a gente tem muito disso que os assaltantes discutem a todo tempo o que que eles vão vão fazer de que forma o que que eles podem melhorar dentro do plano tem algumas alguns treinamentos que eles fazem também para para melhorar isso então é bem legal a forma que é passado o planejamento dentro da série bom a Daily Scrum dentro que da série eles não tem assim uma reunião diária mas eles chamam uma reunião de controle chamada de controle o nome que o professor dá e essa reunião é feita a cada seis horas eu não lembro se é o terceiro ou quarto episódio da série mas ele comenta isso que vai ter a cada seis horas eles vão fazer essa reunião para saber como está sendo o dia a dia ali dentro da 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 Casa da Moeda bom o objetivo da Daily é inspecionar o progresso em direção da meta e adaptar o backlog da Sprint caso necessário eu coloquei aqui quem participa do Team Scrum apesar do do guia ele está comentando que a reunião é é feita para desenvolvedores porque eu acredito que quando tem ali a presença do PO do Scrum Master fica algo mais produtivo não que ele os dois vão vão ficar falando o que tem que ser feito para os desenvolvedores vão estar atrapalhando gerando um conflito ali desnecessário eles vão estar ali para ouvir e tirar dúvidas do time caso eles precisam então essa aquela reunião de 15 minutos no mesmo local no mesmo horário em pé de preferência hoje em dia é mais difícil que a gente estar remoto mas ela é feita todos os dias até o que acabe todas as Sprints então quando eu comentei dentro da série ele tem a chamada de controle cada seis horas e eles não precisam ter a ligação do professor para fazer essa reunião entre eles tem alguns momentos da série que mostram eles reunidos mesmo sem o professor esse aqui é um um exemplo tá do do Berlim nessa cena que a polícia acaba de falar que ele é era pervertido tinha vários casos que eram eram inaceitáveis e ele resolve reunir e falar para as pessoas que não que era mentira e que a única coisa que era verdade que a polícia falou é que ele sofre lá de uma doença terminão então tinha esse conflito e ele resolveu ele resolveu falar essa situação abertamente para o time através da dele bom a revisão da Sprint também é uma outra reunião que a gente vai essa reunião a gente vê um pouco com menos frequência dentro da série mas eu vou mostrar como que aconteceria caso eles tivessem tantas oportunidades assim de gerar ela bom o objetivo dela é inspecionar o resultado da Sprint e determinar as adaptações futuras ou seja o que é isso o time de desenvolvimento os desenvolvedores agora eles vão apresentar tudo o que eles fizeram todas o que foi desenvolvido todas as tarefas para todo mundo que é envolvido seja cliente seja um diretor seja o presidente da empresa todo mundo que é importante ali estar ciente que tenha transparência sobre esse assunto tem que estar nessa reunião para entender o que está acontecendo tem um time box máximo de 4 horas para uma reunião para uma Sprint de 30 dias e sempre vai acontecer na como penúltima penúltimo evento ali da Sprint então dentro da série junto com os flashbacks que ocorrem ali os ladrões os assaltantes eles poderiam apresentar um aos outros algumas atividades por exemplo eles fizeram ali uma Sprint só para treinar como atirar ou só como treinar como fazer uma cirurgia depois disso eles poderiam fazer uma reunião de revisão para mostrar como que foi essas tarefas que eles executaram tá então eu falei ali que eles tiveram cinco meses de treinamento inicial lá na Casa de Toledo durante esse período eles poderiam realizar ali algumas revisões sobre o que eles o que foi executado até mesmo dentro da Casa da Moeda ou dentro do Banco Central que é o segundo assalto eles poderiam muito bem fazer algumas reuniões curtas ali sobre as atividades que eles exerceram durante o assalto bom a retrospectiva da Sprint então essa cena aqui é a primeira cena da terceira temporada tá eu vou comentar um pouco sobre ela porque nessa aqui a gente pode ver como que é a retrospectiva para os assaltantes aqui no em La Casa de Papel o seu objetivo ele vai inspecionar como foi a última Sprint em relação aos indivíduos interações processos ferramentas e a sua definição de pronto somente o time Scrum que vai participar por ser algo mais pessoal do time então ele vai ver ali o que ele errou o que ele acertou o que precisa ser melhorado e nessa cena aqui é muito legal porque o professor ele avisa que a o Rio foi preso por um um erro dele e da Tóquio então a Tóquio pede ajuda ali de todo o time para que eles façam um novo assalto ou ajudem de alguma forma a a salvar o Rio e aqui todo mundo começa a negar todo mundo começa a se recusar que avazesse novo assalto então começa uma discussão entre eles e o professor acaba falando tá Nairobi mas você errou porque você é é teve um um erro ali no time box que eu vou explicar mais pra frente e o Berlim acabou morrendo por sua culpa se não fosse o seu erro dentro do assalto é ele estaria conosco até agora é ele fala a mesma coisa para o esqueci o nome dele agora aqui que ele errou em ter um relacionamento com a Estocolmo então ele teve um relacionamento com uma com uma refém então é um erro dele que ele não poderia ter tido isso a própria Tóquio errou no primeiro na primeiro episódio da série onde ele ela atira tem um policial então depois disso o próprio professor ele fala e eu também errei por ter me apaixonado pela inspetora Murillo então aqui eles começam isso Denver é o Denver esse personagem o professor ele ele uma forma de retrospectiva ele acaba mostrando o erro de cada um e o que cada um pode ser melhorado então dentro da série que eu acho que esse é o principal exemplo que a gente tem de retrospectiva que eu posso usar para mostrar para vocês timebox de 3 horas para 30 dias ele costuma ser um pouco menor também para para sprints menores dependendo o tamanho da sua sprint e dependendo também da situação de cada equipe e ela vai ser o último evento que vai ser realizado no framework bom o que vocês acham quais são os artefatos que a gente utiliza aqui acho que para quem já conhece o Scrum sabe que a gente tem o backlog do produto o backlog da sprint e o incremento só que como que a gente faz que esses esses artefatos surjam dentro da série a gente sabe que o backlog ele é uma lista ali com as prioridades vai ter todos os itens prioritários todos os itens necessários para o desenvolvimento do produto ou para o melhoramento do produto e vai ser a única fonte de trabalho do time quem é o responsável por ele é o o PO no nosso caso aqui é o professor e ele vai ser o único responsável por ordenar por priorizar por detalhar deixar transparente para todo mundo um backlog um backlog ele vai ter um compromisso então é uma meta do produto hoje se a gente for falar de uma meta do produto seria um objetivo uma situação que a gente queira que o nosso produto se encontra no futuro então a meta que se a gente for considerar que o produto dos assaltantes é o roubo o assalto em si a meta seria sair com um bilhão de euros da casa da moeda aí um exemplo aqui que eu dei de de backlog do produto dentro da série é essa lista aqui de tarefas a gente sabe que o professor ele usa a todo momento a lousa e vai escrevendo ali as atividades que cada um tem que fazer o plano deles então coloquei comprar armas treino de tiro treino de primeiros socorros invadir o banco começar a fabricar o dinheiro sair do banco com o dinheiro então todas essas são atividades essenciais para que o assalto ocorra então elas estão ali priorizadas ali no nosso backlog do produto então a gente vai ter o backlog da sprint que ele vai ser composto pela meta da sprint que é o porquê a gente está executando essa sprint nesse caso aqui a gente pode falar que a meta dessa sprint do assalto seria fabricar o dinheiro ou sair do banco vai ter um conjunto de itens do backlog do produto selecionados para esse sprint então aqui a gente selecionou sair do banco fabricar dinheiro cavar buraco invadir o banco e também vai ter um plano de ação para entregar esse incremento que é o como como que eles vão fazer isso então a gente pode pensar que cada uma dessas atividades aqui vai ter toda uma história ali um user story falando como que tem que ser feito tá então cada um desses pontos ali de 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 itens de task é o que eles tem que fazer então eles invadiram o banco a gente colocou aqui eu coloquei na coluna de feito só para simular um padro de tarefas mesmo então nesse momento eles estão fabricando o dinheiro igual na nas duas primeiras temporadas e estão cavando o buraco ao mesmo tempo então ao longo que algumas pessoas junto com alguns reféns estão fabricando o dinheiro outros assaltantes com outros reféns estão fazendo cavando esses buracos para poderem sair ali da casa da moeda e depois de tudo isso a tarefa eles têm que concluir a sair do banco bom e o nosso incremento que eu coloquei um exemplo que é o dinheiro eles precisam fabricar o dinheiro ali que é o principal para eles poderem sair do banco então nas duas primeiras ele fica como o dinheiro e na na última o ouro só para vocês entenderem dentro do Scrum como funciona ele é a soma de todos os itens do backlog do produto completados durante a sprint e o valor de todos os incrementos de todos os sprints anteriores e ele vai ter uma definição de pronto que é um um termo um padrão de qualidade ali que eles determinaram como aceitável no início do projeto só para vocês terem uma noção de como seria um incremento assim de forma mais visual eu trouxe essa imagem acredito que algumas pessoas já viram da Mona Lisa então na primeira sprint aqui a gente tem esse desenho dela na segunda sprint ele foi dando uma melhorada aqui e tal na segunda já surgiu uma tinta na quarta já está um pouco mais visível também uma cor diferente e na última sprint já é o desenho final o produto final bom e agora então vou falar de erros e acertos como um time Scrum os assaltantes cometeram alguns erros durante o assalto então esses exemplos por mais que eu mostre que eles acontecem dentro da série eles ocorrem eles ocorrem diariamente dentro da de um time Scrum mesmo então eu quis trazer aqui o mais real possível mas focando com exemplo dentro da série então aqui eu vou trazer os erros primeiros Scrum Master com liderança autoritária o Scrum Master ele não é um líder autoritário ele é um líder servo ele tem que servir o time e a todo momento dentro da série o Scrum que é o o Berlim ou o Palermo eles agem com uma liderança autoritária eles querem mandar no time eles acham que é chefe tudo pra eles é certo então o próprio Berlim ele tem algumas atitudes inadequadas pra um líder ele não tá ali pra ser daquela forma ele é agressivo ele ou ele é agressivo com as pessoas que que estão no time dele com os outros assaltantes ou com com os os reféns então um problema grande dele aqui é essa liderança autoritária conflitos internos recessivos é um a gente sabe conflito é nem sempre ele é ruim tá um conflito ele pode ser positivo dependendo da forma que a gente vai tratar ele pode ter vários planos de melhoria pra pra tratar desse problema mas dentro da série qualquer conflito que surge eles vão tratar de forma excessiva eles vão surgir com agressão com um tentando matar o outro um batendo o outro então a forma que eles é trabalham esse esse tipo de conflito é inadequado pra um time principalmente no ambiente organizacional se a gente for falar ali do ambiente organizacional claro que um não vai tentar matar o outro mas pode surgir ali muitas intrigas desnecessárias confusões um parar de falar com o outro são coisas que não não são produtivas pra um time que tá trabalhando que deve trabalhar colaborativamente quebra do padrão de qualidade então o professor ele passou algumas regras pra pros assaltantes no início da série foi isso também na primeira temporada e tinha algumas ali que era não falar nome não era não podia matar ninguém não podia atirar em policial e acho que a quarta ou quinta cena já a Tóquio ela dá um tiro em um policial em outras cenas a gente consegue ver eles atirando em refém ou eles falando um nome um do outro então isso foi a quebra de padrão de qualidade dentro da série dentro da série que eles determinaram algo concordaram nesse padrão de qualidade mas eles acabaram quebrando o que foi o acordo que foi feito entre todo mundo e dentro disso dentro de um time squad dentro de uma organização isso pode surgir através do desenvolvimento todo o time ele 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 cria a definição de pronto ali o padrão de qualidade dele e eles podem fazer uma entrega ali entender que o tempo tá muito curto e vai entregar de qualquer forma com defeito mesmo e deixar pra corrigir na próxima sprint não você tem que seguir a qualidade que foi planejada inicialmente quebra do time box falta aqui pouco tempo pra eu quebrar o meu vou correr aqui agora com o assunto a gente já tá terminando então um ponto que eu a a Nairobi ela quebrou o time box onde na penúltima penúltimo episódio da segunda temporada o professor e o Berlim eles falam pra ela que não precisa mais fabricar dinheiro que já tinham bastante pra eles fugirem só que ela fica por 11 minutos a mais fabricando esse esse dinheiro e foi o tempo exato pra polícia poder invadir a a casa da moeda e iam pegar todos eles e o Berlim acaba morrendo então essa quebra do time box ali que que ela que ela cometeu foi um erro muito grave pra eles dentro da série quando a gente fala de um time scrum a gente pode quebrar um time box seja numa daily seja numa revisão numa retrospectiva num planejamento é um pouco menos grave mas também é um erro do time ali de não estar seguindo o que foi combinado foto de transparência dos membros em determinadas situações apesar deles terem um combinado ali de não terem não saberem sobre o passado um do outro eles algumas situações algumas coisas que estão acontecendo durante o assalto não não é transparente pra todo mundo um exemplo é quando o Denver ele não mata a Estocolmo como o Berlim é pedido então é claro que isso é algo ali que ele não queria fazer é algo que iria quebrar o padrão de qualidade mas ele não foi transparente o bastante ele não tinha abertura como pede ali os valores do scrum pra falar o que aconteceu e que ele deixou ela viva tem alguns outros pontos também entre a Tóquio o Palermo ou outros membros do time que eles não foram suficientes transparentes o bastante pra o que deveriam isso ocorre muito em alguns times principalmente PO não sendo transparente com desenvolvedores sobre determinada funcionalidade ou desenvolvedor não sendo transparente sobre como tal andamento de tal de outra funcionalidade de uma task seja o que for bom o acerto dos assaltantes como nem tudo é erro eles acertaram bastante também tá um dos pontos positivos ali que eu coloquei foi a colaboração entre os membros para a solução de problemas complexos o próprio framework scrum já pede que já é algo criado para solucionar esses problemas então sempre que havia um problema que uma pessoa não conseguia resolver sozinha todos os outros do time se ajudavam para resolver esse problema quando a gente está falando de um time scrum dentro de uma organização é bem comum também essa colaboração ou seja para implantar algo novo ou para criar uma nova funcionalidade que é bem complexa ali para todo mundo do time mas essa colaboração é bem comum membros multifuncionais então como eu comentei praticamente todos eles têm as habilidades ali necessárias para realizar o assalto as habilidades que eles não conheciam como habilidades ali médicas eles acabam aprendendo ao longo do assalto dos treinamentos que eles tinham e toda a responsabilidade era dos membros como um todo não era de uma única pessoa então como eu mostrei lá que Estocolmo assumiu a responsabilidade da Nairobi teve outros casos como da Tóquio assumindo do Palermo perdão pelos cachorros agora que são muitos cachorros por aqui galera a gente tem também a liderança técnica quando necessário então em alguns momentos a própria Tóquio assume essa liderança técnica o Berlim assume essa liderança técnica a Estocolmo a Nairobi então quando a gente dentro de um time dentro da organização a gente não tem um líder não tem um gestor ali mas uma pessoa ela pode assumir uma liderança técnica situacional quando ele entende que tem um assunto ali que ele é mais especialista do que outras pessoas então ele toma frente ali para liderar a equipe nessa situação respostas rápidas as mudanças em vez de seguir o plano original um dos valores do manifesto ágil acho que ontem e hoje a galera falou bastante sobre isso que é responder rápido a mudança em vez de seguir o plano a gente vê que eles possuíam um plano eles planejaram muito mas tinha momentos tinha situações quando a polícia entrar quando o professor ia ser pego que eles faziam novas atividades respondiam muito rápido a isso então é isso que um time escolhendo os desenvolvedores tem que fazer a todo momento tem uma situação ali que ele entende que é difícil que é complicada ele tem que ele tem que mudar esse plano ver novas formas de melhorar até mesmo como pede o Lean como pede outras metodologias que a melhoria continua sempre então é uma coisa que eles buscavam a todo momento e eles também não possuem distinção de funções a gente pode ver que eles não tinham eles não se tratavam pelos nomes eram por apelidos então para eles o nome era muito importante como um cargo era uma função ali eles fizeram que essa não tem uma distinção do outro através dos nomes dos apelidos então é algo menos menos formal do que se eles utilizassem nome e sobrenome no dia a dia dentro da do time Scrum eu comentei que é comum mesmo só usar o Product Owner Scrum Master e os desenvolvedores não tem isso de analista de desenvolvimento analista de testes ou qualquer outra outra função e aqui do meu lado é isso eu tenho um ebook o ebook é um pouco mais completo eu falo sobre aí vai ter um pouco mais coisa sobre o Scrum ele vai ter sobre o manifesto ágil ele vai ter passo a passo dos acertos vai ter muito maior a explicação e quem quiser baixar tá aqui o link aí eu envio pra vocês gratuitamente também ele pra todo mundo aí que quiser eu mando nos comentários também e tem as minhas redes sociais aí pra quem quiser acompanhar o meu trabalho também sobre agilidade valeu aí galera por estarem até agora quase 11 horas aí assistindo e tem gente hein Caio obrigado pessoal obrigada Caio a galera aqui Caio dizendo que não tinha nem ideia de que tudo isso estava acontecendo enquanto só estava ali assistindo a televisão e se divertindo foi um ótimo ensinamento é o legal de La Casa de Papel que a gente tem várias vários pontos ali pra empreender não é só Scrum tem algumas eu já vi algumas pessoas aprendendo apresentando sobre técnicas de negócio sobre liderança então tem muita coisa ali pra aprender dentro da série ótimo eu vou convidar o pessoal então pra deixar comentários deixar perguntas aí pro Caio se vocês quiserem o Caio volta aqui de novo no feed do chat e comenta as respostas pode ser? combinado fechado brigadão Caio valeu eu que agradecer galera valeu pelo convite muito obrigada tchau tchau boa noite tchau tchau gente pessoal estamos no fim do nosso dia amanhã tem mais amanhã às nove a gente começa a gente queria pedir né agradecer primeiro que vocês estivessem até aqui com a gente e agradecer que vocês estarão amanhã também né então tem mais por aí né não esqueçam de se inscrever no Simpla pra poder receber o certificado ficar de olho nas nossas redes sociais pra gente poder compartilhar as novidades e espero que vocês estejam amanhã aqui com a gente isso aí e aproveitem aqui também os nossos links disponíveis no primeiro QR Code e se quiser compartilhar com a gente se quiser contribuir com a gente pra manter essa nossa comunidade viva e conseguir crescer cada vez mais tem aí uma opção pra fazer um Pix pra gente agradecemos toda a generosidade de quem já contribuiu muito, muito, muito obrigado é isso até amanhã pessoal boa noite vamos descansar obrigada pessoal tchau tchau tchau